81 Homens do Texas Imutável de Ana Palmer Capítulo 1 Nós poderíamos perder o caso. O sargento detetive Henrique Marquês resmungou enquanto olhava ferozmente para uma das mais novas detetives no seu esquadrão. Realmente sinto muito. Gwendoline Kassawa disse, estremecendo. Eu tropecei. Foi um acidente. Ele encarou através de olhos escuros estreitados, seus lábios sensuais apertados. Você tropeçou porque você é miúpe e não usa óculos. Pessoalmente, ele não achava que a falta deles fizesse nenhum bem a ela. Se vaidade fosse a questão ali. Gwendoline tinha um rosto agradável e uma compreensão delicada. Mas não era de nenhuma beleza extraordinária. Seu melhor traço era a profusão de espessos cabelos loiro platinados que usava num coque alto na parte superior da cabeça. Ela nunca os usava soltos. Os óculos me atrapalham e nunca consigo limpar-los o suficiente. O Emur murou. Aqueles lencinhos só causam mais manchas. A menos que se usem os materiais de limpeza adequados. E nem ao menos consigo encontrá-los. Ela disse na defensiva. Ele deu um longo, exasperado suspiro e se apoiou na beirada de sua mesa em seu escritório. Nessa posição, sua colte 45 a grau seu se us.p. Em seu distinto coldre de couro ficava a mostra. Próximo ao distintivo em seu cinto. Assim como suas poderosas pernas. E em sua melhor vantagem, Rick Marquez era alto e musculoso. Sem que isso fosse óbvio. Tinha uma leve compreensão olívia e cabelos negros espessos e longos que usava num rabo de cavalo. Ele era muito atraente. Mas parecia que não era capaz de firmar com uma namorada sério. As mulheres o achavam conveniente como um simpático ombro para chorar pelos seus verdadeiros amores. Uma mulher se recusou a sair com ele quando percebeu que usava sua pistola mesmo quando não estava a serviço. Ele tentar explicar que era algo necessário. Mas isso não lhe fizera ganhar nenhum ponto com ela. Marquez ia à ópera que amava completamente sozinho. Ele ia a todo lugar sozinho. Tinha quase 31 anos. E estava mais solitário que nunca. Isso o deixava irritado. E ali estava Gwen fazendo tudo errado. Bagunçando sua cena do crime. Ameaçando a delicada cadeia de evidências que poderia levar a condenação num complexo assassinato. Uma caloura da faculdade. Linda e loira. Havia sido brutalmente atacada e morta. Eles não tinham nenhum suspeito e os traços de evidência já estavam demarcados. Gwen quase contaminar a cena pisando perto demais da mancha de sangue. Ele não estava de bom humor. Estava com fome. Iria se atrasar para o almoço. Porque tinha que repreendê-la. Se não o fizesse, o tenente com certeza faria. E Kaolister era ainda mais eloquente que Marquez. Você também poderia perder o emprego. Marquez assinalou. Você é nova no departamento. Gwen fez uma careta. Eu sei. Ela deu de ombros. Acho que poderia voltar para o departamento de polícia de Atlanta se fosse necessário. Disse com amarga resignação. Ela olhou para ele com os olhos verdes claros que eram quase translúcidos. Ele nunca vira olhos daquela cor. Você apenas tem que ser mais cuidadosa. Ka-Sauai. Ele a advertiu. Sim, senhor. Farei o meu melhor. Marquez tentou não olhar para a camiseta que ela estava usando por baixo de uma jaqueta de brim leve com seu jeans. Estava espantosamente quente para novembro. Mas a jaqueta se ajustava bem contra o frio da manhã. Em sua camiseta tinha a imagem de um alienzinho verde. Do tipo vendido em lojas de brindes. Com uma inscrição que dizia você viu minha espaçonave. Ele desviou os olhos e tentou não sorrir. Gwen puxou a jaqueta para mais perto. Desculpe. Mas não tem nenhum regulamento contra camisetas aqui. Tem. Se o tenente ver a sair. Você irá descobrir. Ele disse. Ela suspirou. Eu vou tentar me ajustar. É só que eu vim de uma família muito intensa. Minha mãe trabalhava para o FIB. Meu pai era o militar. Meu irmão está. Ela hesitou e engoliu em seco. Meu irmão estava na inteligência militar. Marquês franziu as sobrancelhas. Morto. Ela confirmou com a cabeça. Ainda não conseguia falar sobre isso. A dor era muito recente. Sinto muito. Ele disse formalmente. Gwen mudou de posição. Larry morreu muito bravamente durante uma missão operacional secreta no Oriente Médio. Mas ele era meu único irmão. É difícil falar sobre isso. Posso entender. Marquês se ergueu. Olhando rapidamente para o relógio militar que usava em seu pulso esquerdo. Hora de almoçar. Oh, eu tenho outros planos. Ela começou rapidamente. Ele olhou de cara feia. Isso foi uma observação. Não um convite. Eu não saio com colegas de trabalho. Ele disse. De forma bem curta. Gwen corou até o pescoço. Ela engoliu e ergueu a cabeça. Me desculpe. Eu pensei. Quero dizer. É que ele cortou suas desculpas com um balançar de mãos. Falaremos disso um pouco mais tarde. Nesse meio tempo, por favor, faça alguma coisa a respeito de sua visão. Você não pode investigar a cena de um crime se não puder enxergar. Ela sentiu com a cabeça. Sim, senhor. Absolutamente. Marquês abriu a porta e a deixou sair primeiro. Notando distraidamente que a cabeça dela alcançava apenas o seu ombro e que cheirava a rosas da primavera. As de cor rosa que cresciam no jardim de sua mãe em Jacobesville. Era uma fragrância fugaz. Muito leve. Ele aprovou. Algumas mulheres que trabalhavam no escritório pareciam tomar um banho de perfume e sempre tinham dores de cabeça e alergias. E nunca pareciam pensar na conexão. Uma vez, um amigo detetive tiver um ataque de asma quase fatal depois que uma funcionária do escritório ficara perto dele usando o que cheirava um frasco inteiro de perfume. Gwendoline parou de repente e ele se chocou nela, suas mãos estendendo-se rapidamente para agarrar os seus ombros para estabilizá-la antes que ela caísse com o impacto. Oh, me desculpe. Ela exclamou e sentiu um arrepio de prazer ante a cálida força de suas grandes mãos segurando-a tão gentilmente. Ele as removeu de uma só vez. O que foi agora? Gwen teve que forçar sua mente a trabalhar. O sargento detetive Marques era muito sexy e ela se sentira atraída por ele desde a primeira vez que o vira há muitas semanas atrás. Eu ia perguntar se você queria que eu checasse com Alice Fowler no laboratório criminalístico sobre a câmera digital que encontramos no apartamento da mulher assassinada. A essa altura, ela poderia ter obtido algo das evidências. Boa ideia. Faça isso. Passarei lá quando estiver voltando para o escritório do almoço. Ela prometeu e reluziu porque era um grande caso e Marquesa estava deixando contribuir para resolvê-lo. Obrigada. Ele acenou com a cabeça sua mente já no maravilhoso estrogonofe que iria pedir no café ali perto onde geralmente almoçava. Aguardar amiciosamente por aquilo a semana toda. Era sexta-feira e poderia esbanjar. Amanhã seria seu dia de folga. Iria passá-lo ajudando sua mãe, Bárbara, a processar e enlatar um alqueire. Um, de tomates que ela ganhara de um jardineiro orgânico com a estufa. Ela era dona do café da Bárbara em Jacobsville. E gostava de usar seus vegetais e ervas orgânicos nas refeições que preparava para os clientes. Eles seriam adicionados ao estoque de tomates de verão enlatados que ela já havia processado mais cedo esse ano. Rick devia muito a ela. Ficará órfão no ginásio e Bárbara Ferguzón, que acabara de perder seu marido num acidente e sofrer um aborto, o acolhera. Sua mãe trabalhara uma vez para Bárbara no café, muito rapidamente. Então seus pais bem. Sua mãe e seu padrasto havia morrido num acidente, deixando um solitário filho único completamente sozinho. Rick fora um adolescente terrível, sempre se metendo em confusão, de mau temperamento e taciturno. Ficará assustado quando perder a sua mãe. Não tinha nenhum outro parente vivo conhecido e nenhum lugar para onde ir. Bárbara havia intervindo e lhe dado um lar. Ele a amava não menos do que amar a sua verdadeira mãe e era bastante protetor com ela. Ele nunca falava de seu padrasto. Tentava não se lembrar dele de forma alguma. Bárbara queria que o se casasse, acomodasse e tivesse uma família. Ela falava nisso o tempo todo. Até mesmo o apresentava a mulheres solteiras. Nada adiantara. Rick parecia ser um eterno e tem a venda no mercado matrimonial onde todos passavam para apreciar a mercadoria. Ele riu consigo mesmo pelo pensamento. Gwen observou o sair e se perguntou por que ele ria. Ela estava envergonhada por ter pensado que ele a estava convidando para almoçar. Marquês não parecia ter uma namorada e todo mundo brincava sobre sua inexistente vida amorosa. Mas Gwen não o atraia dessa maneira. Não importava. Nenhum homem jamais gostou dela. Na verdade, ela era a confidente de todos. A boa menina que poderia dar conselhos sobre como agradar outras mulheres com pequenos presentes e entretenimento. Mas nunca era convidada por si mesma. Ela sabia que não era bonita. Sempre era ignorada por causa das mulheres chamativas. As mulheres seguras. As mulheres poderosas. As mulheres que não achavam que sexo antes do casamento era pecado. Teve um homem que se dobrou de tanto rir quando lhe disse aquilo. Após ter ficado na expectativa de uma noite na cama em troca de uma boa refeição e teatro. Depois ficara com raiva por ter gasto tanto dinheiro sem obter nenhum retorno. A experiência a tinha desiludido. Don Quixote. Ela murmurou para si mesma. Eu sou Don Quixote. Sexo errado. A sargento detetive Gaio Rogers disse quando parou ao lado da recém-chegada. Rogers era mãe de alguns fazendeiros muito ricos em Comanche e Wells. Mas continuava com seu trabalho e se mantinha sozinha. Era uma oficial da lei incrível. Gwen a admirava tremendamente. E por que tudo isso? Ela perguntou. Gwen suspirou. Olhando ao redor para se certificar de que não estavam sendo ouvidas. Eu não cedo em encontros. Ela sussurrou. Então os homens pensam que sou louca. Ela encolheu os ombros. Eu sou Don Quixote. Tentando restaurar a moralidade e o idealismo em um mundo decadente. Rogers não riu. Ela sorriu. Muito gentilmente. Ele era nobre. A sua maneira. Um idealista com um sonho. Ele era pirado. Gwen suspirou sim. Mas fazia com que todos ao seu redor se sentissem melhor. Como a prostituta quem idealizou como uma grande dama por quem procurava. Veio a resposta surpreendente. Ele dava sonhos para as pessoas que só tinham a dura realidade. Era adorado por essas pessoas. Gwen riu. Sim. Acho que ele não era tão ruim assim. As pessoas devem ter ideais. Mesmo que os outros riam disso. Rogers acrescentou. Use suas armas. Toda sociedade tem seus párias. Ela se inclinou. Ninguém que tenha se conformado com a cultura rígida de qualquer sociedade fez história. Gwen se iluminou. Isso é verdade. Então acrescentou. Você já passou por muita coisa. Levou um tiro. Gwen se lembrou de ter ouvido a respeito. Levei. Mas. Valeu a pena. Resolvemos um antigo caso reaberto e pegamos o assassino. Fiquei sabendo. Aquela foi uma história e tanto. Roger sorriu. Realmente. Foi. Rick Marquês foi atingido de surpresa e deixado para morrer pelos mesmos canalhas que atiraram em mim. Dois. Mas nós dois sobrevivemos. Ela franziu o senho. O que há de errado? Marquês está dificultando as coisas para você. E é minha culpa. Gwen confidenciou. Não posso usar lentes de contato e odeio óculos. Tropecei numa cena de crime e cheguei perto de contaminar algumas evidências. Ela fez uma careta. Também é um caso de assassinato. Uma caloura da faculdade foi encontrada morta em seu apartamento na noite passada. A defesa terá um prato cheio com isso quando o criminoso for capturado e levado a julgamento. E será minha culpa. Acabei de levar uma bronca por isso. E eu devia ter levado mesmo. Eu disse rapidamente. Porque não queria que Rogers pensasse que Marquês estava sendo injusto. Os olhos escuros de Rogers procuraram os dela. Você gosta do seu sargento. Não é? Eu o respeito. Disse Gwen. E depois corou irremediavelmente. Rogers estudou-a calorosamente. Ele é um bom homem. Ela disse. Sim. Tem um temperamento forte. Sim. Ele corre riscos demais. Mas você vai se acostumar com seus humores. Estou trabalhando nisso. Gwen deu uma risadinha. Como era em Atlanta. Rogers continuou a conversa enquanto se dirigiam para a saída. Como? Gwen disse distraidamente. O departamento de polícia de Atlanta. Onde você estava trabalhando? Oh. Oh. Gwen teve que pensar rápido. Era bom. Eu gostava do departamento. Mas queria uma mudança e sempre quis conhecer o Texas. Entendo. Não. Ela não entendia. Gwen pensou. E agradecia a Deus por isso. Gwen guardava segredos que não usava divulgar. Ela mudou de assunto enquanto caminhavam juntas até o estacionamento para seus respectivos veículos. O almoço foi uma salada com molho e metade de um sanduíche de queijo grelhado. A sobremesa. E bebida. Foi um caputino. Adorava o caro café e só podia se dar ao luxo de comprá-lo um dia por semana. Às sextas-feiras. Ela comia um almoço barato para que pudesse tomar seu café. Gwen tomou um gole com os olhos fechados. Sorrindo. Tinha um aroma que evocava a Itália. Um pequeno café de calçada em Roma. Com as ruínas visíveis à distância. Ela abriu os olhos de repente e olhou ao redor. Como se alguém pudesse ver os pensamentos em sua cabeça. Tinha que ser muito cuidadosa em não mencionar aquela lembrança. Ou outras similares. Numa conversa corriqueira. Ela era uma detetive júnior em treinamento. Tinha que se lembrar disso. Tudo iria por água abaixo se deixasse qualquer coisa a escapulir neste momento crucial. Aquele pensamento conduziu a pensamentos relacionados ao detetive Marquesino. Que seria uma revelação traumática para ele quando a hora chegasse. Por enquanto, suas ordens eram para observá-lo. Chamar o mínimo de atenção possível e tentar descobrir o quanto ele ou sua mãe adotiva sabiam sobre o verdadeiro passado dele. Ela não podia dizer nada. Não ainda. Gwen terminou seu café. Pagou por sua comida e saiu em direção às ruas um tanto frias. Tão engraçado. Ela pensou. O modo que o tempo corria em ciclos. Em todo o sul fizeram frio fora de época durante a primavera. Então vieram o verão e um calor ardente, incessante com seca e incêndios florestais e gado morrendo nos rebanhos. Agora era novembro e ainda normalmente quente. Mas alguns especialistas meteorológicos diziam que a neve poderia cair em breve. O tempo estava maluco. Houveram uma seca épica ao longo de todo o sul da América, do Arizona a Flórida. E houveram incêndios terríveis nos estados do sudoeste. Temperaturas acima de 38 graus centígrados tinham ocorrido durante todo o verão no sul do Texas. Houve terríveis inundações no rio Mississippi. Devido ao grande volume de degelo. Provindo da neve excepcionalmente profunda do último inverno do norte. Agora era novembro e Gwen estava realmente suando muito antes de chegar ao seu carro. Apesar de ter estado frio naquela manhã. Ela tirou o casaco. Pelo menos o carro tinha ar-condicionado e iria ligá-lo. Mesmo que tecnicamente fosse quase inverno. Preguiçosamente. Se perguntava como as pessoas haviam vivido com aquele calor antes que o ar-condicionado fosse inventado. Não poderia ter sido uma vida fácil. Especialmente porque a maioria dos texanos do início do século XX havia trabalhado na terra. Imagine. Ter que pastorear e marcar o gado neste tipo de calor. Muito menos arar e plantar. Gwen entrou no carro e dirigiu para o laboratório criminal para ver se Alice tinha encontrado alguma coisa naquela câmera digital. De fato. Ela tinha. Havia várias fotos de pessoas que provavelmente eram amigas. Gwen poderia usar o software de reconhecimento facial para identificá-las. Assim esperava e havia um homem de aparência estranha. De pé. A uma curta distância atrás de um casal que estava sorrindo para a câmera contra o fundo do complexo de apartamentos onde a vítima morava. Aquilo era interessante e suspeito. Teria que investigar aquele homem. Ele não parecia pertencer a tal cenário. Era um complexo de apartamentos de classe média. E o homem estava sujo. Mal arrumado e encarava um pouquinho atentamente demais. Ela dirigiu de volta ao seu distrito. Sua mente ainda estava em marquês. Sobre o que ela sabia. E ele não. Esperava que as coisas não ficassem muito difíceis para ele em relação a sua verdadeira história quando a verdade viesse à tona. Bárbara olhou para seu filho. Você não pode simplesmente descascar o tomate. Querido. Sem tirar a maior parte dele. Exceto as sementes. Ele fez uma careta. Desculpe. Disse ele. Manejando a faca com mais cuidado enquanto ia trabalhar no que parecia ser um alqueire de tomate. Um presente de um jardineiro orgânico com uma estufa. Que sua mãe estava enlatando em conservar na sua cozinha. Em casa. Jarros e conservas ferviam em fogo brando numa enorme tina de água. Se preparando para serem preenchidos com fragrantes fatias de tomate. Depois processados na grande panela de pressão. Rico olhou para ela. De cara feia. Eu odeio essas coisas. Ele murmurou. Mesmo as mais seguras delas são perigosas. Bobagem. Bárbara disse de forma deselegante. Me dê aqueles. Ela pegou a tigela de tomates e os mergulhou numa panela de água fervente. Deixou-os ali por alguns minutos e os jogou num escorredor de macarrão. Então os colocou na pia em frente a Rick. Aqui está. Agora eles vão soltar a pele. Eu continuo te dizendo que esta é uma maneira mais eficiente do que tentar cortar a pele fora. Mas você não ouve. Meu querido. Eu gosto de arrancar a pele deles. Ele disse com um sorriso de olhos escuros na direção dela. É um modo de extravasar minhas frustrações. Oh! Bárbara não olhou para ele. Deliberadamente. Que tipo de frustrações? Tem essa nova mulher no trabalho? Rick disse. De cara amarrada. Gwen. Ela acenou com a cabeça. Ele deixou a faca cair. A ergueu de volta e encarou sua mãe. Você fala nela o tempo todo. Falo. Aquilo era novidade para ele. Não perceberá isso. Bárbara afirmou com a cabeça enquanto tirava a pele dos tomates. Ela tropeça nas coisas que não vê. Bagunça as cenas de crime. Derrama café. Não consegue encontrar seu celular. Ela olhou rapidamente para Rick. Ele ainda estava parado lá. Com a faca suspensa sobre um tomate. Mantenha-se ocupado aí. Os tomates não vão se descascar sozinhos. Ele gemeu. É só pensar em quão bom será o gosto deles numa das minhas receitas de guisado de carne. Ela o persuadiu. Continue. Descasque. Porque não podemos simplesmente arranjar uma daquelas coisas que sugam a polpa para fora e congelá-las em vez disso. E se tivermos uma grande falta de energia que durasse dias e dias. Sua mãe retornou. Ele pensou por um minuto. Eu compraria 20 sacos de gelo e várias dessas caixas de isopor. Ela riu. Sim. Mas não podemos dizer como a rede elétrica vai lidar com a situação se tivermos uma daquelas maciças IAMX. 3. Como o evento de Carrington em 1859. Ele piscou. Como? Teve uma maciça e ejeção de massa coronal em 1859. Chamado o evento de Carrington. 4. Ela explicou. Quando atingiu Terra. Todos os componentes elétricos do planeta enlouqueceram. Linhas de telégrafo queimaram e unidades de telégrafo pegaram fogo. Barbaro olhou para ele. Não havia muita eletricidade naqueles dias. Estava apenas no começo dela. Mas imagine se tal coisa acontecesse hoje. Com a nossa dependência de energia elétrica. Tudo está conectado em rede hoje em dia. Bancos. Empresas de comunicação. Farmácias. Governo. Militares. E a lista vai embora. Mesmo a nossa água e energia são controladas por computadores. Apenas imagine se não tivéssemos como acessar nossos computadores. Rica subiu. Eu estava no supermercado um dia. Quando os computadores ficaram offline. Eles não podiam processar cartões de crédito. A maioria das pessoas teve que ir embora. Eu tinha dinheiro suficiente para o pão e leite. Depois. Numa outra vez os computadores na farmácia pararam de funcionar. Quando você teve que tomar aqueles antibióticos para sinusite no último inverno. Tive que ir em casa. Pegar o talão de cheques e voltar. As pessoas sem seus cartões de crédito tiveram problemas de verdade. Está vendo? Ela voltou aos seus tomates. Suponho que seria algo muito ruim. Você acha que isso vai acontecer? Um dia. Com certeza. O sol tem ciclos de 11 anos. Sabe? Com um mínimo solar e um máximo solar. O próximo máximo solar. Alguns cientistas afirmam. Será em 2012. Se vamos ser atingidos. Esse seria meu palpite devido a cronologia. 2012. Ele gemeu. Revirando os olhos. Teve esse cara que veio ao escritório e nos disse que precisávamos fazer um flier. 5. Sobre o que? O fato de que o mundo vai acabar em 2012. E temos que ter chapéus de papel alumínio para nos proteger de pulsos eletromagnéticos. Ah. Pense. 6. Disse ela com conhecimento. Na verdade. Acho que você tem que estar numa versão modificada e grandemente ampliada de uma garrafa de Lendem. 7. Para ficar totalmente protegido. Assim como qualquer equipamento de computador que desejasse salvar. Barbar olhou para ele. Estão desenvolvendo armas assim. Sabe? Acrescentou. Tudo que seria preciso é um pen muito bem colocado e nossos computadores militares cairiam como pinos de boliche. Que clagou a faca. Onde você aprende todas essas coisas? Ele perguntou. Exasperado. Na internet. Ela tirou um iPod do bolso e lhe mostrou. Eu tenho Wi-Fi em casa. Você sabe. Apenas me conecto a todos os sites apropriados. Ela verificou sua lista de favoritos. Tem um para a meteorologia do espaço. Três radares para a meteorologia terrestre. E mais ou menos uns dez sites secretos que te dizem todas as coisas que o governo não te diz. Minha mãe. A teorista da conspiração. Ele gemeu. Você não vai ouvir essas coisas no noticiário nacional. Ela disse de forma inteligente. A mídia predominante é controlada por três grandes corporações. Elas decidem o que você vai ouvir. E na maioria das vezes é sobre qual artista ficou bêbado. Qual programa de televisão está tendo audiência. E qual político está dando tapinhas nas próprias costas. Ou concorrendo a reeleição. Na minha época. Ela se empolgou com o tema. Nós tínhamos notícia de verdade na televisão. Era local. E tínhamos repórteres de verdade saindo para procurá-la. Como o jornal de Jacobsville ainda o faz. Acrescentou. Eu conheço o jornal de Jacobsville. Disse ele com um suspiro. Ficamos sabendo que Kashgrier passa a maior parte de seu tempo tentando proteger a proprietária de ser assassinada. Ela conhece todos os pontos de distribuição de drogas e os barões da droga pelo nome. E está publicando reportagens sobre eles. Rick balançou a cabeça. Essa proprietária será mais uma outra estatística um dia. Estão matando muitos editores e jornalistas ao longo da fronteira por menos. Ela está balançando o barco. Alguém precisa balançá-lo. Bárbara murmurou enquanto tirava a pele de outro tomate e a jogava em um saco verde para ser usada como adubo em seu jardim. Nunca desperdiçava um resíduo orgânico sequer. Pessoas estão morrendo para que uma outra geração possa se tornar viciada em drogas. Não posso discordar desse ponto. Ele disse. O problema é que nada do que os serviços de aplicação da lei tem realizado está fazendo muito progresso no tráfico de drogas. Se há uma demanda, haverá uma oferta. Esse é simplesmente o jeito que as coisas são. Dizem que a escarção de fato conversou com Minette e Rainor sobre isso. Aquilo sim era uma verdadeira novidade. Minette era dona do Jacob'sville e Timis. Tinha dois irmãos de criação. Shani, de 12 anos. E Julie, de 6. Ela amara muito sua madrasta. Sua madrasta e seu pai tinham morrido num intervalo de semanas um do outro. Deixando uma Minette de luto com duas crianças pequenas para criar um jornal para conduzir e um rancho para administrar. Ela tinha um administrador para lidar com o rancho e sua tia avó Sarah morava com ela e cuidava das crianças depois da escola para que Minette pudesse continuar trabalhando. Minette tinha 25 anos agora e não era casada. Ela e a escarção não se davam bem. Aí as a culpava. Deus sabia o porquê, pela morte de seu irmão mais novo envolvido com drogas. Mesmo depois que Rachel Conley deixou uma confissão afirmando que ela tinha dado a Bob Carson, irmão de Ayers, as drogas que o mataram. 8. Rick deu uma risada. Se alguma vez houver uma guerra na fronteira, Minette ficará na rua apontando o dedo para Ayers para que os invasores possam pegá-lo primeiro. E fico aqui pensando. Bárbara ponderou. Às vezes acho que onde há antagonismo, há também algo mais profundo. Tenho visto pessoas que se odeiam acabarem casadas. Cash Grier e sua tipe. Rick refletiu. Sim. Stuart York e Viconley. Sem mencionar meia dúzia de outras pessoas. Jacobesville está crescendo com uma rapidez surpreendente. Assim como Comanche e Wells. Temos gente nova lá também. Ela estava descascando mais rápido. Você notou que Grange comprou um rancho em Comanche e Wells. Ao lado da propriedade do chefe dele, Rick franziu os lábios sensuais. Qual chefe? Bárbara piscou em sua direção. O que quer dizer com qual chefe? Grange trabalha como administrador de rancho para Jason Pendleton. Mas também trabalha ao lado de Ebscout. Rick disse. Você não ouviu isso de mim. Mas ele esteve envolvido no sequestro de Pendleton. Acrescentou. Foi resgatar Gracie Pendleton quando ela foi sequestrada por aquele ditador sul-americano exilado. Emilio Machado. Machado. Sim. Rick tirou a pele do tomate devagar. Ele é um enigma. O que você quer dizer? Machado começou. Pelo que ficamos sabendo. Como trabalhador rural no México quando tinha cerca de 10 anos de idade. Esteve envolvido em protestos contra interesses estrangeiros quando ainda era adolescente. Mas se cansou de roçar na poeira para viver. Ele sabia tocar guitarra e cantar. Então trabalhou em bares por um tempo e depois, através de um contato, conseguiu um emprego como artista num cruzeiro. Aquilo ficou chato. Ele se alistou com um bando de mercenários e se tornou conhecido internacionalmente como um guerreiro numa cruzada contra a opressão. Depois foi para a América do Sul e começou a trabalhar com outro grupo paramilitar que estava lutando para preservar o modo de vida dos povos nativos em barreira. Uma pequena nação na Amazônia que faz fronteira com o Peru. Machado ajudou a unidade paramilitar a libertar uma tribo de nativos de uma empresa estrangeira que estava tentando matá-los para se apossarem da terra rica em petróleo em que viviam. Desenvolveu um gosto por defender os oprimidos. Subiu de patente nas forças armadas até se tornar general. Ele sorriu. Parece que era um líder nato. Porque quando o presidente do pequeno país morreu, há quatro anos, Machado foi eleito por aclamação. Rico olhou para ela. Você percebe como isso é raro? Mesmo para uma nação pequena. Se as pessoas o amavam tanto, como é que ele foi parar no México sequestrando pessoas para conseguir dinheiro para retomar o seu país? Ele não foi derrubado pelo povo, mas por um militar subordinado corrupto e sanguinário que sabia quando e como atacar. Enquanto Machado estava numa viagem a um país vizinho para assinar um acordo de comércio e oferecer uma aliança contra aquisições corporativas estrangeiras. Eu não sabia disso. É um tipo de informação privilegiada. Então não pode compartilhá-la. Ele lhe disse. De qualquer forma, o subordinado matou toda a equipe de Machado e mandou sua polícia secreta fechar jornais e emissoras de televisão e rádio. Durante a noite pessoas influentes acabaram na prisão. Educadores, políticos, escritores, qualquer um que pudesse ameaçar o novo regime. Houve centenas de assassinatos e agora o subordinado, de nome Pedro Mendes, está se aliando a traficantes de drogas num país vizinho. Parece que a cocaína cresce muito bem em barreira e agricultores pobres estão sendo encorajados a plantá-la em vez de safras de alimentos em suas terras. Mendes também está nacionalizando cada empresa para que dessa forma tenha o controle absoluto. Não é de se admirar que o general esteja tentando retomar seu país. Bárbara disse de forma curta. Espero que ele consiga. Eu também. Rick respondeu. Mas não posso dizer isso em público. Acrescentou. Ele é procurado neste país por sequestro. É um crime capital. Se for pego e condenado pode acabar recebendo uma pena de morte. Ela estremeceu. Não concordo com a forma que ele está conseguindo o dinheiro. Ela respondeu. Mas ele vai usá-lo por um motivo nobre. Nobre. Ele deu uma risada. Isso não é engraçado. Ela disse abruptamente. Eu não estou rindo da palavra. É a Gwen. Ela fica andando por aí. Resmungando que é o Don Quixote. Bárbara riu alto. O que? Rick balançou a cabeça. Rogers me contou. Parece que a nossa mais nova detetive não cede em encontros e ela se identifica com o Don Quixote. Que tentou restaurar a honra e a moral em um mundo decadente. Aí. Aí. Bárbara franziu os lábios e sorriu secretamente. Eu não quero me casar com Gwenka Soai. Ele disse de uma só vez. Só pensei em mencionar isso porque posso ler mentes e não gosto do que você está pensando. Ela é uma boa menina. Ela é uma mulher. Ela é uma boa menina. Tem uma atitude muito idealista e romântica para alguém que vive na cidade. E eu deveria saber. Mulheres das cidades vêm aqui o tempo todo falando coisas que não devem. Em público. Com todo mundo ouvindo. Os lábios de Bárbara fizeram uma linha fina. Sabe? Grange estava muçando próximo à mesa de uma delas. Onde estavam discutindo sobre o... Bem. As partes íntimas dos homens. Ela reformulou. Limpando a garganta. E Grange levantou de sua cadeira. Lhes disse o que pensava delas por discutir um assunto íntimo em público na frente de pessoas decentes e saiu. O que elas fizeram? Uma delas riu. Uma das outras chorou. Outra disse que ele precisava começar a viver no mundo real em vez de viver na pequena cidade de Estupidville. Ela sorriu de modo malicioso. Claro. Ela disse isso depois que Grange já tinha ido embora. Enquanto lhe falava. Não disseram uma palavra. Mas as mulheres partiram logo. Eu fiquei contente. Não posso escolher minha clientela e só mandei uma. Nove pessoas saíram do meu restaurante desde que eu o tenho. Acrescentou. Bárbara se forçou a voltar ao presente. Mas o tema da conversa estava me incomodando também. As pessoas precisam falar sobre coisas íntimas em particular. E não num lugar público em voz alta. Nem todos pensam iguais. Apenas em alguns aspectos. Ele ressaltou. E a abraçou impulsivamente. Você é uma boa mãe. Tenho muita sorte em tê-la como mãe adotiva. Ela o abraçou de volta. Você enriqueceu minha vida. Meu querido. Ela suspirou. Fechando os olhos em seu caloroso abraço. Quando perdi Bart. Também queria morrer. E então sua mãe e seu padrasto morreram. E lá estava você. Tão sozinho quanto eu. Nós precisávamos um do outro. Precisávamos. Ele se afastou e sorriu carinhosamente. Você carregou um grande fardo comigo. Eu era um bad boy. Bárbara gemeu e revirou os olhos. Se era. Sempre em brigas. Na escola e fora dela. Passei metade da minha vida na sala do diretor. E uma vez numa reunião da diretoria da escola. Onde eles iriam votar para expulsá-lo da escola completamente. E colocá-lo numa escola alternativa. Seu rosto se endureceu. Só nos sonhos deles. Sim. Você levou um advogado para a reunião e os intimidou. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Fiquei sabendo mais tarde. Fiquei muito brava. Eu me senti muito mal com aquilo. Ele disse. Mas meti a cara nos livros depois. E tentei com todas as forças compensar você. Entrou para a polícia. Foi para a escola noturna e conquistou sua graduação tecnológica. Foi para o departamento de polícia de São Antônio e trilhou seu caminho até a patente de sargento. Ela concordou. Acordou, sorrindo. Me deixou tão orgulhosa. Fiquei abraçou novamente. Devo tudo isso a você. Não. Você deve isso ao seu trabalho duro. Talvez eu tenha ajudado. Mas foi você que conseguiu chegar lá. Ele beijou sua testa. Obrigado. Por tudo. Você é meu filho. Eu te amo muito. Fiquei limpou a garganta. Emoções eram difíceis para ele. Especialmente considerando o seu trabalho. É eu também. Ela sorriu. O sorriso desapareceu enquanto procurava seus grandes olhos escuros. Você já se perguntou sobre o passado de sua mãe. Suas sobrancelhas se ergueram. Que pergunta. Ele franziu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Você sabe alguma coisa sobre os amigos dela? Sobre qualquer amigo do sexo masculino que ela teve antes de se casar com seu padrasto? Ele encolheu os ombros. Na verdade não. Minha mãe não falava sobre seus relacionamentos. Bem, de qualquer forma eu não tinha idade suficiente para ela confiar em mim. Você sabe. Ela nunca foi de falar sobre coisas íntimas. Ele disse com tranquilidade. Nem mesmo sobre o meu verdadeiro pai. Disse que ele morreu. Mas nunca falava sobre ele. Ela era muito jovem quando eu nasci. Disse que tinha feito coisas pelas quais queria perdão. E ia se confessar a beça. Rica estudou de perto. Você deve ter tido algum motivo para me perguntar isso. Bárbara juntou firmemente seus lábios. Algo que eu vi. Não era para eu estar ouvindo. Vamos lá. Me conte. Ele disse quando ela hesitou. Cachrier estava moçando com algum federal. Eles estavam falando sobre Machado. O federal mencionou uma mulher chamada Dolores Ortiz. Que tinha alguma ligação com o general Machado quando ele morava no México. Capítulo 2 Dolores Ortiz Ele perguntou. A faca pairada no ar. Esse era o nome de solteira da minha mãe. Eu sei. Rick franziu as sobrancelhas. Você quer dizer que minha mãe poderia ter estado romanticamente envolvida com Emily Machado? Eu tive essa impressão. Bárbara disse. Confirmando com a cabeça. Mas não estava perto o suficiente para ouvir toda a conversa. Só peguei partes dela. Ele franziu os lábios. Bem. Meu pai morreu mais ou menos na época em que eu nasci. Então não é impossível que ela tenha conhecido Machado no México. Embora seja um grande país. Você vivia no estado de Sonora. Ela ressaltou. É onde eles disseram que Machado tinha seu rancho onde os produtos cultivados eram levados para serem vendidos nos mercados locais em caminhões. Rick terminou de tirar a pele do tomate e pegou outro. Não seria uma coincidência se minha mãe realmente o conhecesse. Sim. Seria. Bem. Foi há muito tempo. Ele disse com facilidade. Ela está morta e eu nunca o conheci. Então. Que bem faria a eles desenterrar um antigo romance agora? Não faço ideia. Isso me incomodou um pouco. Quero dizer. Você é meu filho. Sim. Eu sou. Rick olhou para ela. Adoro quando as pessoas ficam todas confusas e começam a gaguejar quando você me apresenta. Você é loira e clara e eu sou moreno e... Obviamente. Hispânico. Você é lindo. Meu bebê. Ela brincou. Eu só queria que as mulheres parassem de chorar em seu ombro por causa de outros homens e começassem a tentar se casar com você. Ele suspirou. Seria bom demais se isso acontecesse para valer. Mas é pouco provável. Eu carrego uma arma. Ele disse com falso pavor. Bárbaro encarou de cara feia. Todos os policiais em dia de folga carregam armas. Sim. Mas eu poderia atirar numa pessoa acidentalmente. E a arma ficaria no caminho se eu tentasse abraçar alguém. Pelo que percebo alguma mulher mencionou isso. Rick suspirou e confirmou com a cabeça. Uma defensora pública. Ele disse. Ela me achava bonitinho. Mas não saía com homens armados. Uma questão de princípio. Ela disse. Ela odeia armas. Odeio armas também. Mas mantenho uma espingarda no armário em caso de eu precisar me defender. Bárbara apontou. Eu defenderei você. Você trabalha em Santo Nio. Bárbara disse. Se você não estiver presente. Eu terei que me defender. Na hora em que a escarção conseguisse chegar aqui. Eu estaria. Bem. Não estaria em boas condições se alguém tentasse me fazer mal. O que tinha acontecido uma vez. Rick lembrou com raiva. Um homem que ele prendera. Após de ter sido solto. Tinha ido atrás da mãe adotiva de Rick por vingança. Foi apenas por um acaso que a escarção tinha parado por lá quando estava de folga. Em sua caminhonete não oficial. Para perguntar a Bárbara sobre um evento que precisaria de um serviço de buffet. O ex-condenado tinha saltado de seu carro e ido até varanda com uma arma numa violação da condicional e batido na porta exigindo que Bárbara viesse ao lado de fora. A ex-saíra. O desarmara. Algemara e o levara direto para a cadeia. O homem estava agora cumprindo mais um mandato de prisão por agressão a um policial. Invasão. Tentativa de assalto. Porte de arma de fogo em violação da condicional e resistência à prisão. Bárbara tinha testemunhado em seu julgamento. Aias também. Rick balançou a cabeça. Odeio que você fique em perigo por causa do meu trabalho. Foi só uma única vez. Ela disse. Confortando-o. Poderia ter sido alguém ressentido porque sua torta de maçã não foi servida com sorvete ou algo assim. Ele sorriu. Vá sonhando. Você faz até mesmo o sorvete que serve junto com ela. Suas tortas são de outro mundo. Você não tem um seminário interno se aproximando no trabalho? Ela perguntou. Rick confirmou com a cabeça. Por que não leva um par de tortas de volta com você? Isso seria ótimo. Obrigado. O prazer é meu. Ela franziu os lábios. Será que Gwen gosta de torta de maçã? Ele se virou e a encarou. Gwen é uma colega de trabalho. Eu nunca. Nunca saio com colegas. Bárbara suspirou. Ok. Rick voltou a trabalhar nos tomates. Isto poderia se tornar um problema. Sua mãe. Bem intencionada e amorosa. Não obstante estava determinada a casá-lo. Essa era uma área específica em que ele queria fazer a sua própria prospecção. E nunca nesta vida quisera acabar com alguém como Gwen. Que tinha dois pés esquerdos. E o gosto para se vestir de uma mulher neandertal. Ele riu ante a ideia dela usando pele de urso carregando uma lança. Mas não compartilhou a brincadeira com sua mãe. Quando ele foi para o trabalho no dia seguinte. Era dia de avaliação de rendimento no estande de tiro. Rick era bom de tiro e mantinha um excelente cuidado com sua arma que usava no serviço. Mas o teste era uma das coisas que realmente odiava no trabalho policial. Seu tenente. Caolister conseguia atirar melhor que qualquer homem na delegacia. Ele marcava 100% regularmente. Rick normalmente conseguia ficar nos 90. Mas nunca uma pontuação perfeita. Ele sempre parecia fazer avaliação quando o tenente estava fazendo a dele. E o seu ego sofria. Hoje, Gwen Kersawai também aparecerá. Rick tentou não gemer em voz alta. Gwen deixaria sua pistola cair. Acidentalmente mataria o tenente e o Rick seria processado por homicídio culposo. Por que você está gemendo assim? O Lister perguntou de forma curta enquanto verificava o pente de balas para sua. 45 Em preparação para o tiro-alvo. Só um pensamento à toa, senhor. Nada importante. Seus olhos foram involuntariamente em direção a Gwen, que também estava carregando sua própria pistola. No stand de tiro, os atiradores usavam proteção para os olhos e ouvidos. Geralmente carregavam apenas seis balas no pente da automática. E isso era feito no momento em que ficassem em posição para atirar. A pistola deveria ser segurada na posição de prontidão baixa ou mediana, após ser cuidadosamente retirada do coldre para disparo, com a trava de segurança acionada. A pistola, mesmo descarregada, nunca deveria ser apontada para qualquer direção, exceto para o alvo e o dedo de disparo nunca deveria descansar no gatilho. Quando em posição de tiro, a trava seria liberada e o atirador dispararia em direção ao alvo usando as posições de tiro e haver, o e haver modificada, o isóceles. 10 Uma das partes mais difíceis em se tratando de atirar e uma das mais importantes de se dominar era puxar o gatilho. A pressão exercida sobre o gatilho tinha que ser perfeita a fim de disparar um tiro corretamente. Havia gráficos no stand de tiro que ajudavam os participantes a verificar a eficiência de seu disparo e ajudar a melhorá-lo. O de Rick estava melhorando, mas seu tenente consistentemente se destacava na linha de tiro e isso o deixava desconfortável. Ele tentava não praticar ou realizar a avaliação quando outro homem estava por perto. Infelizmente, ele sempre parecia estar no stand quando Rick estava. O Lister seguiu o olhar de Rick até Gwen. Ele sabia, assim como Rick, que ela tinha uma certa dificuldade com coordenação. Ele franziu os lábios. Seus olhos negros dançaram enquanto olhou secretamente para Gwen. Está tudo bem, Marquês. Temos seguro, ele disse em voz baixa. Rick limpou a garganta e tentou não rir. O Lister se dirigiu para a linha de tiro. Seus espessos cabelos louros brilhavam como mel à luz do sol. Ele deu uma olhada para Gwen. Pronta, detetive. Ele falou lentamente, colocando os pesados protetores de ouvido sobre o cabelo. Gwen deu um belo sorriso. Pronta quando você estiver, senhor. O supervisor responsável pelos alvos entrou em posição. Indicou que tudo estava pronto e deu o sinal para disparar. O Lister, confiante e relaxado, deu uma risada. Mirou no alvo e começou a disparar o inferno para cima dele. Rick, observando Gwen com preocupação, viu algo incrível acontecer em seguida. Gwen moveu-se rapidamente para uma posição é a ver modificada. Mal mirou e mandou seis tiros no centro do alvo com extrema precisão. Ele ficou de boca aberta. Ela retirou o pente de sua automática. Verificou o cilindro e esperou o supervisor verificar sua pontuação. Cassoway, ele disse finalmente, e hesitou. 100%. Rick e o tenente encararam um ao outro. Tenente Olister. O oficial continuou. E estava obviamente tentando não sorrir. 99%. Que diabos. Olister explodiu. Eu acertei bem no centro. Errou um. Senhor. Por um fio de cabelo. O oficial respondeu com um brilho em seus olhos. Sinto muito. Olister soltou um palavrão furioso. Wayne marchou direto até ele e olhou de cara feia com seus olhos verdes claros. Senhor. Eu acho essa palavra ofensiva e apreciaria se você evitasse usá-la em minha presença. Ela disse cicamente. As salientes maçãs do rosto de Olister ficaram realmente vermelhas. Rick ficou tenso. À espera da explosão. Mas Olister não entrou em erupção. Seus olhos pretos sorriram para Detetive Novata. Entendi o recado. Detetive. Ele disse sua voz grave e ficou até mesmo agradável. Eu peço desculpas. Wayne engoliu. Ela estava quase tremendo. Obrigada. Senhor. Ela se virou e saiu. A propósito. Nada mal esse disparo. Ele comentou enquanto removeu o pente de sua própria pistola. Ela sorriu. Obrigada. Wayne olhou para Rick. Que ainda estava boquiaberto. E quase fez um comentário espirituoso. Mas pensou melhor. A tempo. Rick soltou a respiração que estava segurando. Ela tropeça nos próprios pés. Comentou. Mas esse foi um disparo danado de bom. Foi mesmo. O tenente concordou. Ele balançou a cabeça. Nunca se pode julgar as pessoas pela aparência. Não é. Marquês. É verdade. Senhor. Absolutamente verdade. Mais tarde naquele dia Rick observou dois homens de aparência séria vestidos de terno passando pelo seu escritório. Eles olharam de relance para ele. Falaram um com o outro e hesitaram. Um deles fez um gesto em direção ao corredor rapidamente. E continuaram andando. Rick se perguntou o que diabo estava acontecendo. Rogerus entrou em seu escritório. Poucos minutos depois. Franzindo a testa. Que coisa estranha. O que? Ele perguntou. Seus olhos na tela do computador onde estava pesquisando um caso através do Vcap. 11. Você viu os dois homens de terno? Sim. Eles hesitaram do lado de fora do meu escritório. Quem são eles? Federais. Sim. Departamento de Estado. Rick caiu na gargalhada enquanto olhava para ela com grandes e dançantes olhos castanhos. Acham que sou ilegal e estão aqui para me prender? Pare com isso. Ela murmurou. Desculpe. Não consegui resistir. Ele se virou para ela. Temos altos níveis de casos de imigração o tempo todo em que o Departamento de Estado está envolvido. Sim. Mas geralmente lidamos com a agência do Departamento de Imigração e Naturalização. Com esse. 12. Ou lidamos com a DEA. 13. Em casos de drogas. Eu sei disso. Mas esses caras não são de Austin. Eles são de Degraus Celsius. 14. Do Capitol. 15. Isso mesmo. Estiveram conversando com o tenente a manhã toda. Irão levá-lo para almoçar também. O que está acontecendo? Alguma ideia? Rogers balançou a cabeça. Apenas aqueles boatos que dizem que eles estão no caso do Machado. Sim. Ele é procurado por sequestro. Rick não acrescentou que Bárbara lhe contara. Que sua própria mãe biológica uma vez poderia ter conhecido Machado no passado. Ele não está no país. E como você sabe disso? Rick lhe perguntou com os lábios franzidos. Outro incêndio psíquico acrescentou. Porque ela tinha um sexto sentido realmente incomum sobre os casos. Não. Esbarrei com o Cachrier no tribunal. Ele estava aqui num caso. Nosso chefe de polícia de Jacobsville. Ele confirmou. O próprio. Ele mencionou que o capataz de Jason Pendleton está de licença temporária por causa de Machado. Grange. Lembrou Rick. Dizendo o nome do capataz. Ele foi para o México resgatar Gracie Pendleton quando ela foi sequestrada pelos homens de Machado que queriam o dinheiro do resgate. Sim. Parece que o general se afeiçou a ele. O investigou e lhe ofereceu um emprego. Rick piscou. Como é que é? Foi isso que eu disse quando o Grier me contou. Ela riu. O general realmente tem estilo. Ele disse que alguém tinha que organizar seus mercenários quando ele fosse retomar o seu país. Grange. Sendo um antigo major do exército. Parecia ser a escolha a lógica. Seu país se chama Barreira. Rick pensou. É um belo nome. Uma vez que se situa próximo ao rio Amazonas. Fazendo fronteira com a Colômbia, Peru e Bolívia. Barreira é o espanhol para Barreira. Eu não sabia disso. Simplesmente tendo completado dois anos de espanhol na faculdade, ela respondeu em tom brincalhão. Ele fez uma careta pra ela. De qualquer forma, parece que Grange gosta da ideia de ser um guerreiro numa cruzada pela democracia, liberdade e direitos humanos. Então aceitou o emprego. Ele está no México, no momento, ajudando o general a elaborar um plano de ataque. Com o EBSCOT oferecendo candidatos. Não duvido. Rick acrescentou. Ele tem os melhores dos melhores no seu centro de treinamento de contraterrorismo em Jacobsville. Em se tratando de mercenários. O general os está reunindo de todo lugar. Ele tem dois antigos SAS, 16, da Grã-Bretanha. Um terror de um olho só da África do Sul chamado Rourke cujo apelido é Olho Morto. Eu conheço o cara. Disse Rick. Eu também. Respondeu Rogers. Ele é um pé no saco. Não é? Há rumores de que ele seja o filho ilegítimo de Cagral Seucius. Cantor. Que foi um dos mais bem sucedidos ex-mercenários. Sim. Cantor se tornou um bilionário depois que desistiu do estilo de vida. Ele tem uma filha. 17. Que se casou com o Dr. Mikastel e ele em Jacobsville e uma filhada. 18. Que se casou com um dos rancheiros da família Calesterin-Montana. Seus olhos se estreitaram. De onde um general está tirando o dinheiro para financiar sua revolução. Se lembra que ele devolveu o Grácia sem nenhum pagamento. Mas depois apanhou Jason Pendleton pelo resgate e Grácia pagou com o dinheiro de seu fundo bancário. Esqueci disso. Disse Rick. Foi algo na casa dos seis dígitos. Então ele está financiado. Ficamos sabendo que ele também cobrava o que restou do cartel Fuentes pela proteção enquanto estava dividindo o espaço com eles ao longo da fronteira. Cobrando o aluguel dos barões da droga em seu próprio território. Rick perguntou. E conseguindo recebê-lo. O general tem uma reputação bem temível. Acrescentou. Ela riu. Ele também é incrivelmente bonito. Ela pensou. Eu vi uma foto dele. Dizem que ele tem uma personalidade encantadora. Reverencia as mulheres. Toca violão e canta como um anjo. Um homem de muitos talentos. Talentos que estão inspirando as tropas. Roger suspirou. Mas deve ser perturbador para o departamento de estado. Especialmente desde que o governo mexicano está em pé de guerra por ter machado recrutando mercenários para invadir uma nação soberana na América do Sul. Enquanto vive em seu país. Porque o governo mexicano está protestando contra nós. Não estamos ajudando o general. Rick apontou. Ele está em nossa fronteira. Se querem que façamos algo a respeito de machado. Poderiam fazer algo a respeito dos militantes cartéis de drogas correndo pelas nossas fronteiras com armas automáticas para proteger seus traficantes de drogas. Seria bom demais se isso acontecesse. Mas é pouco provável. Acho que sim. Nada disso explica porque o departamento de estado está perambulando pelo nosso escritório. Acrescentou. Aqui é Santo Niu. A fronteira fica pra lá. Ele apontou para a janela. Um longo, longo caminho naquela direção. Eu sei. Isso é o que me intrigou. Então bombardei a Egrier com perguntas para obter informações. O que ele te disse? Não disse. Não me disse nada. Ela acrescentou com seriedade. Então pedi ao meu filho mais velho para bombardear seu melhor amigo. O xerife A. Scarsson. Para obter informações. Conseguiu alguma coisa dele. Rogers mordeu o lábio inferior. Um pouco aqui. Um pouco ali. Ela lhe deu um olhar preocupado. Não podia lhe dizer o que descobrira. Tinha jurado guardar segredo. Mas nada realmente concreto. Lamento dizer. Suponho que eles nos dirão. Eventualmente. Suponho que sim. Quando essa imensa invasão de barreira vai acontecer. Algum cronograma a respeito disso? Nada que tenha se apresentado. Ela suspirou. Mas vai ser uma ocasião de gala. Pelo que ouvimos falar. O departamento de estado teria um bom motivo para se preocupar. Eles não podem apoiar uma revolução. Uma das agências com siglas poderia ajudar com isso. É claro. Sem reconhecimento público. Agências com siglas se referiam a agências governamentais como a CIA. A qual Rick assumiu que teria estado à frente de qualquer assistência que poderiam legalmente dar para ajudar a instalar um governo democrático amigável para com os Estados Unidos na América do Sul. Que oravem pertencia a CIA. Rick murmurou. Talvez eu pudesse perguntar a ele se sabe de alguma coisa. Eu manteria o meu nariz fora disso por enquanto. Advertiu Rogês. Prevendo problemas à frente se Rick tentasse interferir a esta altura do campeonato. Vamos saber em breve. Acho que sim. Ele olhou para ele e perguntou. Já ficou sabendo sobre o que aconteceu no stand de tiro esta manhã? Os olhos dela brilharam. Já. O departamento inteiro está falando nisso. Nossa detetive novata superou o tenente. Por um ponto inteiro. Rick sorriu. Imagine só. Ela cai dentro de vasos de plantas e tropeça em evidências de crime. Mas sabe atirar como um pistoleiro do velho oeste. Ele balançou a cabeça. Pensei que eu fosse desmaiar quando ela começou a disparar aquela automática. Foi lindo. Ela nem sequer parecia mirar. Simplesmente mandou os disparos e acertou no centro cada única vez. O tenente é um bom perdedor. Por falar nisso. Rogês comentou. Ele comprou uma única rosa cor de rosa e colocou-as sobre a mesa dela depois do almoço. Os olhos de Rick se estreitaram e sua expressão se tornou fria. Ele fez isso. Agora. O tenente era viúvo. Ninguém sabia como havia perdido sua esposa. Ele nunca falava dela. Ele nem sequer tinha encontros. Até onde qualquer um sabia. E ali estava ele dando flores a Gwen. Que era jovem. Inocente e impressionável. Eu disse. Você acha que isso poderia ser interpretado como assédio sexual? Rogês repetiu. Ele deu a ela uma flor. Bem. Sim. Mas ela não teria dado uma flor um homem. Não é? Eu teria dado uma flor ao Kevin depois que ele prendeu o criminoso que me encurralou no beco e me deixou para morrer. Rick disse. Em tom de brincadeira. Rogês suspirou. Ela tateou o bolso procurando pelo pacote fechado de cigarros que mantinha-o lá. O retirou e olhou para ele com olhos tristes. Sinto saudades de fumar. As crianças me fizeram parar. Você ainda continua carregando os cigarros? Ele exclamou. Bem. É reconfortante. Tê-los no meu bolso. Quero dizer. Eu não fumariam de verdade. É claro. A menos que tenhamos um ataque nuclear. Ou algo assim. Aí tudo bem. Rick começou a rir. Você é incorrigível. Rogês. Somente às segundas-feiras. Ela disse depois de um minuto. Ela deu uma olhada em seu relógio. Eu tenho que voltar ao trabalho. Me avise se descobrir mais alguma coisa. Ok? Claro que sim. Ela sorriu. Roger sentiu uma pontada de culpa enquanto saía do escritório dele. Ela desejou poder lhe contar a verdade. Ou pelo menos prepará-lo para o que sabia que viria. Rick Marquez teria uma surpresa. Provavelmente não muito agradável. Mas eu fiz carne de boi em conserva e repolho. Bárbara gemeu quando Rick telefonou para ela sexta-feira à tarde para dizer que não voltaria para casa aquela noite. Eu sei. É a minha favorita e sinto muito. Ele disse. Mas temos uma tocaia. Eu tenho que ir. É o meu esquadrão. Ele suspirou. Gwen está nela. E provavelmente vai derrubar uma lata de lixo e seremos descobertos. Você tem que pensar positivo. Ela hesitou. Você poderia trazê-la para casa com você amanhã. A carne em conserva ainda estará boa e eu cozinho mais repolho. Ela é uma colega de trabalho. Ele repetiu. Não saiu com colegas. Será que seu tenente sai com colegas? Bárbara perguntou com divertimento. Porque eu ouvi dizer que ele deixou uma rosa na mesa dela. Que homem romântico e encantador. Rick rangeu os dentes e torceu para que o som não fosse ouvido. Ele estava cansado de escutar aquela história. Ela tinha circulado no trabalho a semana toda. Você poderia colocar uma rosa na mesa dela. Se eu colocasse, seria anexada uma carta de demissão. Ele falou de forma grosseira. Bárbara ofegou. Hesitou e desligou o telefone. Era a primeira vez que ele falara grosseiramente com ela. Rick gemeu e descou o número dela de volta. O telefone tocou e tocou. Vamos lá. Por favor. Ele falou para o sinal de ocupado. Sinto muito. Vamos lá. Deixe-me pedir desculpas. Sim. Bárbara respondeu formalmente. Sinto muito. Não queria ser grosso com você. Realmente não queria. Eu vou voltar para casa para o almoço amanhã e comer carne em conservo e repolho. Vou até mesmo comer corvo. Cru. Houve silêncio no final da linha. Levarei uma rosa. Ela riu. Ok. Você está perdoado. Eu realmente sinto muito. As coisas têm estado agitadas no trabalho. Mas isso não é desculpa para ser rude com você. Não. Não é. Mas não estou brava. Você é uma mãe legal. Ela riu. Você é um filho legal. Eu te amo. Vejo você na hora do almoço amanhã. Tenha uma boa noite. E você tem uma cautelosa. Ela disse solenemente. Mesmo filhos rudes são difíceis de encontrar nestes dias. Ela acrescentou. Vou mudar os meus modos. Honestamente. Até mais. Até mais. Rick desligou e suspirou pesadamente. Não consegui imaginar porque havia sido tão rude com sua própria mãe. Talvez precisasse de umas férias. Ele apenas tirara uma folga quando foi ameaçado. Adorava o seu trabalho. Ser sargento de um esquadrão de oito detetives na divisão de homicídios. Na unidade de assassinato. Tentativa de assassinato. Era emocionante e gratificante. Ele designava detetives chefes para conduzir casos. Revisava casos para certificar que tudo o que era necessário estava feito. E lidava com o que pareciam ser toneladas de papelada. Assim como reportava a tenente a quantidade de casos tratados durante um determinado período. Mas talvez um pouco de descanso melhorasse seu temperamento. Iria falar com o tenente sobre isso na próxima semana. Ele resolveu. Por enquanto. Tinha trabalho a fazer. Gwen havia sido designada detetive-chefe responsável pelo caso do assassinato da universitária no centro da cidade. Era um tipo estranho de caso. A mulher tinha sido esfaqueada por pessoa ou pessoas desconhecidas. Em seu próprio apartamento. Com todas as portas trancadas e janelas fechadas. Não havia sinais de luta. Ela era uma jovem bonita. Sem nenhum namorado atual. Sem inimigos aparentes. Que levava uma vida tranquila e não frequentava festas. Gwen queria muito resolver o caso. Ela contara a Rick que Alice Fowler havia encontrado impressões numa câmera digital em que aparecia um homem que não combinava com o lugar ao fundo. Gwen estava verificando isso. Ela estava trabalhando duro de verdade no mistério. Mas naquele meio tempo. Havia sido recrutada para ajudar Rick com uma tocaia de um homem procurado por atirar num policial numa batida de trânsito. O oficial sobrevivera. Mas ficaria em reabilitação por meses. Eles tinham informações de que o autor do disparo estava escondido num prédio de classe baixa no centro da cidade com alguma ajuda de um associado. Mas não conseguiram encontrá-lo lá. Então Rick decidiu vigiar o local e tentar capturá-lo. O fato de que era uma noite de sexta-feira significava que os detetives mais jovens e solteiros estavam tentando encontrar maneiras de não se envolver. Mesmo os detetives que trabalhavam à noite tinham desculpas. Casos pendentes dos quais simplesmente não poderiam ficar um tempo longe. Então Rick acabou com Gwen a um oficial de patrulha jovem e ansioso. Tedjins. Da divisão sul de patrulha que tinha se voluntariado na esperança de cair nas graças de Rick e talvez conseguir uma chance de subir um degrau. E trabalhar como detetive um dia. Eles estavam localizados num apartamento imundo no centro da cidade. Observando um suspeito cruzar o beco num outro prédio em estado precário. Tinham todas as luzes apagadas. Um telescópio. Uma câmera de vídeo. Dispositivos de escuta. Mandatos para permitir o uso dos dispositivos de escuta. E tanto café quanto três detetives poderiam beber numa noite. O que era muito. Queria que tivéssemos uma pizza. O oficial Simps suspirou. Rick suspirou também. Eu também. Mas o cheiro iria longe e o criminoso saberia que estamos observando-o. Talvez pudéssemos colocar a pizza do lado de fora da porta dele. Ele ficaria maluco com o cheiro e sairia correndo para agarrá-lo. E poderíamos agarrá-lo. Ponderou Simps. O que você tem nessa garrafa além de água? Gwen perguntou. Com brilhantes olhos verdes. Simps fez uma careta. Só água. Infelizmente. Eu realmente poderia fazer bom uso de uma cerveja gelada. Cala a boca. Marquês gemeu. Estou morrendo por uma. Poderíamos pedir a detetive Caçói para investigar a prateleira de cerveja na loja de conveniência local e confiscar um pacote de seis para a unidade de investigação da cena do crime. Brincou Simps. Ninguém teria que o saber. Poderíamos ameaçar o proprietário com violações de saúde ou algo assim. Gwen lhe deu um olhar frio. Nós não roubamos. Marquês lhe deu um olhar ainda mais cruel. Nunca. Ele corou. Ei. Ele disse. Erguendo ambas as mãos. Eu só estava brincando. Eu não estou rindo. Ela retornou. Sem piscar. Nem eu. Marquês também falou. Seu rosto estava rígido com raiva reprimida. Não quero ouvir uma conversa assim de um oficial de policia que fez um juramento. Desculpe. Ele disse. Engolindo em seco. De verdade. Piada de mau gosto. Não quis dizer que realmente faria isso. Gwen deu de ombros. Simps era muito jovem. Estou perdendo aquele novo programa de ficção científica que fiquei viciada. Ela gemeu. Está me deixando nervosa. Eu assisto esse também. Rick respondeu. Não é ruim. Você poderia gravá-lo. Simps sugeriu. Você não tem um DVR. 19? Ela negou com a cabeça. Eu sou pobre. Não posso pagar um. Rick a olhou fixamente. Nós trabalhamos para um dos departamentos mais bem pagos do sudoeste. Ele citou. Temos um pacote de benefícios. Auxílio despesa. Acesso a excelentes veículos. Eu tenho uma conta mensal de aluguel. Uma conta mensal do seguro. O pagamento do carro. Os pagamentos dos serviços de utilidade pública. 20. E tenho que comprar balas para minha arma. Gwen murmurou. Quem pode bancar luxos? Ela o encarou. Não compro um terninho novo há seis meses. Este aqui parece como se mariposas já tivessem feito ninhos nele. As sobrancelhas de Rick arquearam. Certamente você tem mais de um terno. Kassauai. Dois ternos. Doze blusas. Seis pares de sapatos e variadas. Outras coisas. Ela disse. Misturar e combinar. Estou cansada de tudo isso. Quero outiculture. 21. Boa sorte com isso. Comentou Rick. Sorte não resolverá o problema. Ei. É esse o cara que estamos procurando? Sims perguntou de repente. Olhando através do telescópio. Capítulo 3. Rick e Gwen se juntaram a ele na janela. Rick tirou uma foto do homem do outro lado da rua. Usando o dispositivo de telefoto. Plugou em seu pequeno computador e. Usando um novo componente de software de reconhecimento facial. Comparou com o homem que tinha fotografado. Id. 22. Positiva. É ele. Disse Rick. Vamos pegá-lo. Eles desceram correndo os degraus. Se mobilizando rapidamente para as designações planejadas anteriormente por Rick. O homem. Bocejando e distraído. Saiu em direção a calçada ao lado de uma placa de ponto de ônibus. Agora. Rick gritou. Três pessoas vieram correndo em direção ao homem atordoado. Que começou a correr. Mas era tarde demais. Rick o agarrou e o derrubou no chão. Ele algemou suas mãos atrás das costas e deu risadas quando o homem começou a xingar. Eu não fiz nada. Ele choramingou. Então você não tem nada com o que se preocupar. O homem apenas gemeu. Aquela foi uma bela derrubada. Disse Gwen enquanto retiravam seus equipamentos do apartamento alugado. Após o homem ter sido levado embora pelo oficial de patrulha. Obrigado. Eu tento me manter em forma. Ela não se atreveu a olhar para ele. Já estava tendo dificuldade suficiente para não notar como Rick era bastante atraente. Sabe? Ele pensou. Aquele foi um belo disparo lá na central. Ela sorriu. Obrigada. Ela olhou rapidamente para cima. Pelo menos eu tenho uma graça salvadora. Provavelmente mais de uma. Kassawai. Ela colocou sua bolsa nos ombros. Acabamos por essa noite. Sim. Vou dar entrada no relatório e você pode assiná-lo amanhã. Eu fui grosseiro com minha mãe. Tenho que ir para casa e tentar fazer as pazes com ela. Sua mãe é muito agradável. Rick se virou. Franzindo a testa. Como você sabe. Eu passei por Jacobsville quando tive que entrevistar uma testemunha naquele último julgamento por assassinato. Ela o lembrou. Almocei no café. É o único na cidade. Exceto pelo restaurante chinês. E eu gosto da torta de maçã dela. Gwen acrescentou aquela última informação para ter certeza que ele soubesse que não frequentava o café de sua mãe só porque ela era mãe dele. Ah. Ela é dona do restaurante há muito tempo. Rick confirmou com a cabeça. Ela o abriu alguns anos antes de eu ficar órfão. Minha mãe trabalhou para ela como cozinheira por apenas um tempinho. Gwen acenou com a cabeça. Tentando ser discreta. A sua mãe ainda está viva. Sua mãe é biológica. Ela perguntou. Olhando em sua bolsa procurando pelas chaves do carro. Ela e meu padrasto morreram num acidente quando eu estava chegando à adolescência. Bárbara tinha acabado de perder o marido e sofreram um aborto um mês antes disso acontecer. Ela estava de luto e eu também. Como eu não tinha nenhuma outra família ela me conhecia. Me adotou. Gwen coro. Oh. Desculpe. Eu não quis ser intrometida. Estava apenas curiosa. Ele deu de ombros. A maioria das pessoas sabe. Ele disse com facilidade. Eu nasci no México. Em Sonora. Mas a minha mãe e o meu padrasto vieram para este país quando eu era criança e moraram em Jacobesville. Meu padrasto trabalhava em um dos ranchos locais. O que ele fazia? Treinava cavalos. A jeito que ele disse isso foi frio e curto. Como se não gostasse de ser lembrado do homem. Eu tinha um tio que trabalhava em ranchos em Wyoming. Ela confidenciou. Ele está morto agora. Rica estudou com os olhos apertados. Wyoming. Mas você não é de Atlanta. Não originalmente. Ele esperou. Ela limpou a garganta. Minha família é de Montana. Originalmente. Você está bem longe de casa. Sim. Bem. Meus pais se mudaram para Maryland quando eu era pequena. Aposto que sente falta do oceano. Ela confirmou com a cabeça. Muito. Não era muito longe de nossa casa. Mas eu vou aonde me mandam. Tenho trabalhado num monte de lugares. Ela parou de repente. E poderia ter mordido a língua. As sobrancelhas dele já estavam arqueadas. O DP-23. De Atlanta te envia pelo país. Quero dizer. Eu trabalhei em um monte de lugares em Atlanta. Eu nem sempre trabalhei para o DP de Atlanta. Ela murmurou. Tentando voltar atrás. Trabalhei para uma organização de risco por um ano ou dois. No ramo de seguro. E eles me mandavam pelo país a trabalho. Uma organização de risco. Que tipo de trabalho você realizava? Eu era uma espécie de consultora de segurança. Não era exatamente a verdade. Mas também não era exatamente uma mentira. Ela deu uma olhada no relógio como uma distração. Oh, Deus. Vou perder o meu programa de televisão. Deus me livre. Ele disse sicamente. Ok. Terminamos aqui. Não demorou tanto tempo quanto eu esperava. Ela comentou na saída. Normalmente tocaias duram horas. Se não dias. Eu que o diga. Ele disse comicamente. O seu carro está aqui perto. Ela se virou ao pé da escada. Está do outro lado da rua. Obrigada. Wendy se. Porque sabia que ele estava se oferecendo para acompanhá-la até ele. Rick era um cavaleiro. No jeito mais agradável de ser. Ele acenou com a cabeça. Te vejo na segunda-feira. Então. Ela sorriu. Sim. Senhor. Gwen se virou e foi embora. Seu coração estava disparado e ela estava se amaldiçoando mentalmente. Quase estragar a coisa toda. Explodindo até o alto céu. Barbara estava como de costume. Sorrindo. Mas seus olhos estavam tristes quando Rick apareceu na porta na noite anterior em que deveria estar em casa. Você disse amanhã? Ela murmurou. Ele entrou na casa e abraçou. Com força. Balançando-a nos braços. Ele ouviu um soluço abafado. Eu me senti mal. Ele disse em seu ouvido. Eu aborreci. Ei. Ela murmurou. Afastando-se para enxugar os olhos. Isso é o que se espera que as crianças façam. Ele sorriu. Não. Não é. Quer café? Sim. Ele disse na mesma hora. Tirando o paletó e afrouxando a gravata enquanto a seguia até a cozinha. Pendurou o paletó numa das cadeiras e encosto alto a mesa da cozinha e sentou. Eu estava numa tocaia. Com café de loja de conveniência. Ele fez uma careta. Acho que eles o mantêm no bule o dia todo para ter certeza de que não passe por água marrom quente. Barbara riu enquanto fazia um bule novo. Há aquela margem de lucro a se considerar. Ela pensou. Acho que sim. Pegaram um bandido? Para falar a verdade, pegamos aquele novo software de reconhecimento facial que usamos impressionante. Identificou o cara quase que imediatamente. A nova tecnologia. Ela balançou a cabeça. Câmeras em todos os lugares. Software de reconhecimento facial. Revistas no aeroporto. Ela se virou e olhou para ele. Isso tudo não deveria nos fazer sentir mais seguros. Não. Isso deveria te deixar mais segura de verdade. Ele corrigiu. Isso faz com que seja muito mais difícil para os bandidos se esconderem da lei. Acho que sim. Ela pegou xícaras e pires. Eu fiz uma torta de maçã. Não preciso nem perguntar. Comi um hambúrguer mais cedo. Você vive de fast food? Meu trabalho é muito corrido. Ele respondeu. Não há tempo para refeições adequadas agora que estou numa posição de responsabilidade. Bárbara se virou e sorriu para ele. Fiquei tão orgulhosa de você por essa promoção. Você estudou muito. Eu poderia ter estudado menos. Se tivesse percebido quanta papelada isso envolve. Ele brincou. Tenho oito detetives abaixo de mim e sou responsável por todas as grandes decisões que os envolvem. E tenho que coordená-las com outros serviços. Trabalhar com datas do tribunal e serviços de emergência. A vida era muito mais fácil quando eu era apenas um mero detetive. Contudo, você ama seu trabalho. Isso é um bônus. É sim. Ele teve de concordar. Bárbara cortou a torta. Cobriu-a com uma colher de sorvete caseiro e serviu a ele com café preto. Ela se sentou em frente a seu filho e observou o comer com genuíno prazer. Suas mãos sustentando o queixo. Os cotovelos sobre a toalha da mesa. Você gosta de cozinhar. Ele respondeu. Ela acenou com a cabeça. Não é uma coisa de mulher independente. Eu sei. Ela disse. Eu deveria estar projetando edifícios ou administrando uma corporação e gritando com subordinados. Você deveria estar fazendo o que deseja fazer. Ele respondeu. Nesse caso, eu estou. Bons cozinheiros são difíceis de encontrar. Ele terminou a torta e se recustou com sua xícara de café na mão. Sorrindo. Comida maravilhosa. Obrigada. Rick tomou um gole de café. E esse é o melhor café de todos. Elogios te trarão outra fatia de torta. Ele riu. Esta noite não. Estou satisfeito. Alguma vez você irá tirar férias? Ela perguntou. Claro. Ele respondeu. Já tomei providências para folgar na noite de Natal. Bárbaro olhou de cara feia. Férias é mais do que apenas uma noite. Rick franziu o senho. É. Tem certeza? Há mais na vida do que apenas trabalhar. Pensarei nisso. Quando tiver tempo. Você assistiu ao noticiário hoje? Ela perguntou. Não. Por quê? Teve uma reportagem especial sobre a violência na fronteira. Parece que os irmãos fuentes que restaram enviaram um grupo armado ao longo da fronteira para escoltar um carregamento de drogas e houve um tiroteio com alguns agentes da fronteira. Ele fez uma careta. Um problema em andamento. Ninguém sabe como resolvê-lo. Ponto principal. Se as pessoas querem drogas, alguém irá fornecê-las. Se você parar a demanda, parará o fornecimento. Boa sorte com isso. Bárbara riu sem humor. Nunca vai acontecer. Eu concordo totalmente. De qualquer forma, eles mencionaram de passagem que um dos traficantes capturados disse que o general Emilio Machado estava recrutando homens para uma invasão armada de seu antigo país. O governo mexicano, pelo que ficamos sabendo, não está satisfeito com esse desenvolvimento e estão com raiva do nosso governo. Por que acham que nós não estamos fazendo o suficiente para detê-lo? Sério? Ela exclamou. O que mais você sabe? Não muito. Mas não pode repetir nada do que eu disser. Acrescentou. Bárbara sorriu. Você sabe que sou tão silenciosa quanto um molusco. Vamos lá. Desembuche. Aparentemente, o departamento de estado enviou pessoas ao nosso escritório. Ele respondeu. Sabemos que eles falaram com o nosso tenente. Mas não sabemos sobre o que. O departamento de estado. Eles têm os dedos no pulso de governos estrangeiros. Rica lembrou. Se alguém sabe o que realmente está acontecendo. São eles. Bem que eu achei que uma dessas outras agências do governo estaria mais envolvida. Especialmente se o general está tentando recrutar americanos para uma ação militar estrangeira. Ela ponderou. Ele ergueu as sobrancelhas. Bem, parece lógico. Não parece. Ela perguntou. Na verdade, parece. Ele concordou. Sei que o FBI e a CIA têm unidades de contra-terrorismo que se infiltram em grupos assim. Sim. E alguns deles morrem fazendo isso. Lembrou a Bárbara. Ela fez uma careta. Dizem que policiais disfarçados em qualquer organização enfrentam os maiores riscos. Os militares também têm unidades de contra-terrorismo. Rica respondeu. Ele tomou um gole de seu café frio. Deve ser um tipo de trabalho interessante. Perigoso. Ele sorriu. É claro. Mas patriótico ao extremo. Principalmente quando se trata de agentes estrangeiros tentando minar os interesses democráticos. O antigo país do general não tem grandes depósitos de petróleo e gás natural? Bárbara perguntou em voz alta. Foi o que ouvimos falar. É também um local bem estratégico e o general se inclina para o capitalismo. Em vez de socialismo ou comunismo. Ele é amigável em relação aos Estados Unidos. Um ponto ao seu favor. Gracie Pendleton diz que ele canta como um anjo. Ela acrescentou com um sorriso. Fiquei sabendo. Sim. Tivemos essa discussão mais cedo. Ela também estava se lembrando da outra discussão no telefone e seu rosto entristeceu. Rica estendeu o braço do outro lado da mesa e segurou a mão dela na sua. Eu realmente sinto muito. Mãe. Ele disse suavemente. Não sei o que deu em mim. Normalmente não sou assim. Não. Você não é. Ela hesitou. Queria ressaltar que ele só ficará furioso depois que ela havia perguntado sobre a rosa que o tenente dera a Gwen. Mas no interesse da diplomacia. Provavelmente era mais sensato não dizer nada. Bárbara sorriu. Que tal eu esquentar esse café? Ela perguntou em vez disso. Gwen atendeu ao telefone distraída. Sua mente ainda nas cenas do episódio da próxima semana de seu programa favorito de ficção científica. Sim. Ela murmurou. Os odiosos óculos empuleirados em seu nariz para que conseguisse realmente ver a tela da televisão. Caçalai. Algo a relatar? Ela se sentou. Endireitando-se. Senhor. Não há necessidade de ficar tensa. Estou apenas checando. A esposa e eu estamos a caminho de uma festa. Mas queria ter certeza de que as coisas estão progredindo bem. Elas estão indo muito devagar. Senhor. Gwen de si. Enroscando-se com seus pés descalços. Calças jeans e camisa de manga comprida no sofá. Sinto muito. Eu não encontrei uma forma diplomática de fazê-lo falar sobre o assunto e descobrir o que ele sabe. Ele não gosta de mim? Acho isso difícil de acreditar. Caçalai. Você é uma boa menina. Ela estremeceu com a descrição. Ele limpou a garganta. Desculpe. Boa mulher. Eu tento ser politicamente correto. Sabe? Mas venho de uma geração diferente. É difícil para nós da velha guarda trabalhar bem no novo mundo. Ela riu. Você se vira muito bem. Senhor. Eu sei que esta é uma tarefa difícil. Ele respondeu. Mas ainda acho que você é a melhor pessoa para o trabalho. Você tem um jeito com as pessoas. Talvez um outro tipo de mulher tivesse sido uma escolha melhor. Ela começou delicadamente. Talvez alguém mais aberto ao flerte e outras coisas. Com Marquês. Você está brincando? O cara é super criterioso em relação a condutas adequadas. Ele se fecharia imediatamente. Gwen relaxou um pouco. Ele de fato parece ser assim. Obstinado. Patriota. Um defensor sobre fazer a coisa certa mesmo quando os oficiais superiores desaprovam e tem mais coragem do que a maioria dos homens em sua posição alguma vez desenvolverá. Chegou até mesmo a ir falar na cara de um político visitante que lhe estava metendo os pés pelas mãos e interferindo numa investigação de homicídio e queria se arrepender quando a mídia conseguisse a história. Ela riu. Eu li sobre isso. É necessário um homem de moral para ser tão destemido assim. Continuou o chefe dela. Então, sim, você é a escolha certa. Tem apenas que ganhar a confiança dele. Mas terá que se mover um pouco mais rápido. As coisas estão esquentando no México. Não podemos ser pegos desprevenidos quando o general fizer sua jogada. Sabe? Temos que ter inteligência. Temos que estar em posição de tirar vantagem de qualquer oportunidade que se apresente. O general gosta de nós. Queremos que ele continue gostando de nós. Mas não podemos ajudar. Ele suspirou. Não. Não podemos ajudar. Não de forma óbvia. Estamos numa posição precária nestes últimos dias e não podemos ser vistos a fim de interferir. Mas nos bastidores, podemos ter esperança de influenciar as pessoas que estão em posição de interferir. Marques é a pessoa óbvia para fazer contato com o machado. Vai ser traumático para ele. Gwendy se preocupada. Pelo pouco que conseguiu obter, ele não faz a menor ideia sobre sua conexão com o machado. Nenhuma mesmo. Uma pena. Ele respondeu. Isso vai tornar tudo mais difícil. Ele colocou a mão sobre o receptor e falou com alguém. Desculpe. Minha esposa está pronta para sair. Tenho que ir. Mantenha-me informado e tome cuidado. Ele acrescentou com firmeza. Estamos tentando ganhar vantagem. Há outras pessoas. Há outras pessoas. Outros agentes por aí que não amaria nada mais do que nos ver cair de cara no chão. Outros países fariam qualquer coisa para ter uma posição segura em barreira. Nem preciso te dizer quem eles são. Ou por quais motivos eles trabalham. Não, senhor. Não precisa. Ela concordou. Vou fazer o melhor que puder. Você sempre faz. Ele disse. E havia um leve carinho em seu tom. Tenha uma boa noite. Estarei em contato. Sim, senhor. Gwyn desligou o celular e ficou olhando para ele em sua mão. Ela sentiu um arrepio. Muita coisa estava dependendo de sua habilidade e de ser diplomática. Rápida e discreta. Não era sua primeira tarefa difícil. Ela não era uma novata. Mas até aquele momento, Gwyn não tivera nenhum envolvimento pessoal. Seus crescentes sentimentos por Rick Marquesa estavam complicando as coisas. Ela não devia se preocupar tanto sobre como isso iria machucá-lo. Mas se preocupava. Se ao menos houvesse uma maneira, qualquer maneira, de conseguir lhe dar uma pista do que estava por vir antes que o fogo atingisse o ventilador. Talvez, pensou, ela conseguisse arquitetar alguma coisa se falasse com Cachreer. Eles compartilhavam um histórico similar em operações secretas e ele conhecia Marquesa. Vale a pena tentar. Então na manhã de sexta-feira, seu dia de folga, Gwyn entrou em seu pequeno estrangeiro carro usado e dirigiu até Jacobsville, Texas. Cachreer a encontrou na porta de seu escritório, sorrindo, e levou-a para dentro, apontando para uma cadeira enquanto fechava a porta atrás de si. Trancava e abaixava a veneziana. Gwyn franziu os lábios com um sorriso. Precauções incomuns. Ela ponderou. Ele sorriu. Eu colocaria um travesseiro sobre o telefone se achasse que poderia ter uma escuta perto dele. A família de um embaixador habitualmente fazia isso na Alemanha nazista na década de 1930. Chegou até a fazer isso na frente do chefe da gestapa uma vez. As sobrancelhas dela se aquearam enquanto se sentava. Desceu não sabia. Livro novo. Sobre a ascensão de Hitler e os pontos de vista americanos em primeira mão sobre as mudanças radicais na sociedade na década de 1930. Ele disse quando se sentou e apoiou os grandes pés calçados com botas em cima da sua mesa. Eu amo a história da Segunda Guerra Mundial. Poderia forrar minhas paredes com livros sobre o teatro europeu e biografias de Patum, Romel e Montgomery. E acrescentou, aludindo a três famosos generais da Segunda Guerra Mundial. Gosto de ler estratégias de batalha. Ora, se não é um interesse bastante estranho para um cara que trabalhou sozinho durante anos, exceto com um parceiro observador. 24. Ocasional? Ela perguntou, em tom de gozação. Era um segredo bastante aberto que grer fora um franco atirador em sua juventude. Ele riu. Provavelmente, gosto de história também. Ela respondeu. Mas me inclino mais à história política. O que nos traz a questão do porquê de você estar aqui. Ele respondeu e sorriu. Gwendeu um longo suspiro e se inclinou para frente. Eu tenho uma missão muito desagradável. Ela envolve Rick Marquez. Ele anuiu e seu rosto ficou sombrio. Eu sei. Ainda tenho contatos de alto nível em sua agência. Ele não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ela disse. Já discuti com meu chefe até meu rosto ficar azul. Mas não vão me deixar dar a Marquez nem mesmo uma pista. Eu acho que a mãe dele sabe. Grier disse. Bárbara me perguntou sobre isso. Ela ouviu alguns visitantes do degrau seus cios. 25. Falando sobre conexões. Você acha que ela contou alguma coisa a ele? Possa ser que Bárbara saiba que a mãe dele estava romanticamente envolvida com o machado em algum ponto. Mas ela não saberia do resto. A mãe dele era muito fechada em relação a sua vida privada. Apenas uma ou duas pessoas chegaram a saber o que aconteceu. Ele fez uma careta. O problema é que uma das pessoas envolvidas tinha uma prima que se casou com um agente de alto nível em Washington de grau seus cios. E ele deu com a língua nos dentes. Foi isso que começou toda esta cadeia de eventos. Difícil manter um segredo como esse. Especialmente um que teria sido tão óbvio. Ela franziu o senho. O padrasto de Rick deve ter tomado conhecimento. Da pouca informação que fui capaz de reunir sobre o seu passado. Ele e seu padrasto não se davam bem nem um pouquinho. O homem batia nele. Grier disse de forma pouco amável. Uma verdadeira joia de ser humano. É uma das razões pelas quais Rick tinha tantos problemas quando criança. Ele se metia constantemente em confusão até o acidente que matou sua mãe e seu padrasto. Foi uma tragédia que produziu resultados de ouro. Bárbaro adotou. Colocou nos eixos e o pôs num caminho que o transformou num cidadão exemplar. Sem a influência dela. Ele esticou as mãos expressivamente. Gwen olhou para seus mocassins pretos arranhados. Distraidamente, ela percebeu que eles precisavam de um pouco de graxa. Ela se vestia casualmente. Mas gostava de estar tão elegante quanto possível. Um dia sua verdadeira identidade seria revelada e não queria envergonhar a agência sendo desleixada com sua aparência. Você quer que eu conte a ele, não é? Grier perguntou. Ela olhou para cima. Você o conhece muito melhor do que eu, Rick Marques e meu chefe. Figurativamente falando. Ele não gosta muito de mim. Também. Ele poderia gostar mais de você se usasse seus malditos óculos e parasse de tropeçar em evidência na cena do crime. Ele disse. Franzindo os lábios. Alice Maifiel de Jonas Fioller, que trabalha na unidade de cena do crime em Santo Nio. Foi eloquente sobre o incidente. Gwen enrubeceu. Sim, eu sei. Ela empurrou os odiosos óculos nariz acima. Onde haviam caído? Eu estou usando meus óculos agora. Não foi minha intenção criticar. Ele disse. Notando o desconforto dela. Você percorreu um longo caminho desde a detetive de homicídios que começou sendo. Ele acrescentou. Sei que é um tormento tentar reaprender procedimento às pressas. Realmente é. Ela disse. Minhas credenciais dispensam uma verificação do meu histórico. Graças a Deus. Mas sinto que estou pisando em ovos. Deixei escapar que o meu trabalho envolvia um monte de viagens. E Marques se perguntou por que. Uma vez que eu estava aparentemente trabalhando para a divisão de homicídios de Atlanta. Aí, ele disse. Tenho que lembrar que nunca estive fora do país. É muito difícil viver duas vidas. Eu não me esqueci desse aspecto do trabalho do governo. Ele concordou. É por isso que nunca tive muito uma vida pessoal. Até Tipe aparecer. Todos na região sabiam que Tipe havia sido uma famosa modelo. E depois a atriz. Ela e Cash tiveram uma jornada cheia de obstáculos até o altar. Mas eles tinham uma menininha de quase dois anos de idade. E havia rumores de que queriam outro filho. Você teve sorte. Ela disse. Ele encolheu os ombros. Acho que tive. Nunca consegui me ver me estabelecendo numa cidade pequena. E me tornando um homem de família. Mas agora uma segunda natureza. Tris está crescendo com uma rapidez incrível. Ela tem cabelos ruivos e olhos verdes. Iguais aos da mãe. Gwen observou a foto colorida em sua mesa. Com ele e Tipe com Tris. E um menino que parecia estar no início da adolescência. Este é o irmão de Tipe? Ela perguntou. Indicando a foto. Rory. Ele concordou. Ele está com 14 anos. Balançou a cabeça. O tempo voa. Parece que sim. Ela se inclinou para trás outra vez. Tenho saudades do meu pai. Ele tem estado no exterior por um longo tempo. Embora esteja voltando em breve para uma conversa com algumas pessoas de alto nível em Washington. De Grau Seucius. E os boatos estão voando. Rick Marquez não faz ideia do tipo de origem que eu venho. Outro choque reservado para ele. Grier acrescentou. Você devia contar a ele. Eu não posso. Isso levaria a outras questões. Ela suspirou. Adoraria encontrar o meu pai no aeroporto quando vou chegar. Tivemos seis meses difíceis desde que o meu irmão, Larry, morreu no exterior. A pai ainda chora a morte da minha mãe. E ela se foi há anos. Também sinto falta dela. Fiquei sabendo sobre o seu irmão por um amigo na agência. Eu realmente sinto muito. Seus olhos escuros se estreitaram. Sem outros irmãos. Ela negou com a cabeça. Minha mãe também se foi. Mas meu pai ainda está vivo. E eu tenho três irmãos. Grier respondeu com um sorriso. Meu irmão mais velho, Peron, é o agente especial em comando. 26. No escritório do FB de Santo Neo. Eu o conheci. Ele é muito agradável. Ela estudou seu rosto. Ele era um homem impressionante. Mesmo com o cabelo que estava ficando prateado nas têmporas. Seus olhos escuros eram penetrantes e constantes. Ele parecia intimidador sentado atrás de uma mesa. Gwen conseguia apenas imaginar como ele pareceria intimidador no trabalho. No que está pensando com tanto afinco. Ele indagou. Que eu nunca quero quebrar a lei em sua cidade. Ela riu. Ele sorriu. Obrigado. Eu tento aperfeiçoar uma conduta adequadamente intimidadora no trabalho. Está muito boa. Ele suspirou. Vou conversar com a mãe de Marques e plantar umas pistas. Eu farei discretamente. Ninguém nunca saberá que você mencionou isso a mim. Eu prometo. Muito menos o meu chefe. Que me colocaria em setores de segurança pelo resto da minha vida profissional. Ela disse com uma risada. Não tenho dúvidas de que ele me transferiria como contato para um departamento de polícia de verdade. Onde se certificaria de que eu fosse designada a servir nas travessias de crianças para a escola. E aí, qual é? Esse é um bom trabalho. Ele protestou. Meus patrulheiros brigam por causa dele. Ele disse aquilo em tom de gozação. De fato, o último gostou tanto que se transferiu para os bombeiros. Parece que um aluno da primeira série chutou a perna dele. Repetidamente. As finas sobrancelhas de Gwen se arquearam. Por quê? Ele disse ao garoto para permanecer na faixa de pedestres. Parece que o garoto tinha um verdadeiro problema de atitude. Os professores não conseguiam lidar com ele. Então finalmente nos chamaram depois do incidente do chute. Eu levei o garoto para casa, no carro patrulha, e tive uma longa conversa com sua mãe. Oh, Deus! O rosto de Grier estava carrancudo. Ela é mãe solteira, vivendo sozinha, sem família em nenhum lugar. E esta criança está a um passo do reformatório. Ele acrescentou, fazendo referência ao sistema de justiça juvenil. Ele tem seis anos, disse com pesar, e já tem umas fichas por desobediência e detenção em sua escola. Eles colocam criancinhas na detenção na escola primária. Ela exclamou, figura de linguagem. Eles chamaram de intervalo e ele se senta na biblioteca. Da última vez que o garoto teve que ir lá, subiu numa das mesas da biblioteca e recitou a declaração de direitos. 27. Para a bibliotecária chefe. Os olhos dela se arregalaram em divertimento. Não apenas um encrenqueiro, mas brilhante ainda por cima. Ele confirmou com a cabeça. Todos têm a esperança de que sua pobre mãe se casará com um homem realmente rígido que possa controlá-lo antes que ele faça algo imperdoável e receba um registro de prisão. Ela riu. As coisas que eu perco porque nunca me casei. Ela pensou, balançando a cabeça. Não é um incentivo para se tornar mãe. Na outra ponta do espectro. Tem tipi e eu. Grier respondeu com um sorriso. Adoro ser pai. Combina com você. Ela disse. Gwen ficou de pé. Bem, tenho que voltar a São Antônio. Se o Sargento Marquês perguntar. Eu tinha que falar com você a respeito de um caso. Ok? De fato. Nós realmente temos um caso que pode ter uma conexão. Ele disse surpreendentemente. Sente-se outra vez e te falarei sobre ele. Capítulo 4. O Sargento Marquês entrou no escritório dois dias depois. De cara fechada. Ele acenou para Gwen. Indicou uma cadeira e fechou a porta. Ela se lembrou de sua ida até o escritório de Cachier e se perguntou se Grier tivera tempo de conversar com a mãe de seu oficial superior e se a informação fora plantada. A equipe de casos arquivados tem um trabalho para nós. Ele disse quando se sentou também. Que tipo de trabalho? Eles desenterraram o antigo assassinato. O crime foi cometido em 2002 e um homem foi preso devido a uma evidência basicamente determinada por uma pessoa. Agora parece que a pessoa que prestou o depoimento foi presa e condenada por um crime similar. Eles querem saber se podemos encontrar uma conexão. Bem, por acaso esse era o caso sobre o qual acabei de falar com o chefe Grier em Jacobsville. Ela lhe disse. Feliz por poder fazer uma legítima conexão a sua viagem improvisada para fora da cidade. Ele tem um oficial que conhecia a família do preso e que poderia colocar o homem numa festa durante o assassinato. Ele apresentou alguma evidência. Marquês perguntou. Gwen negou com a cabeça. Ele nunca foi chamado para depor. Ela disse. Ninguém sabe o porquê. Isso não é interessante. Muito. Então, a equipe de casos arquivados quer que a gente gaste um pouco de sola de sapato no lugar deles. Marquês fez uma careta. Eles tem efetivo de sobra. Mas duas pessoas estão doentes. Uma acabou de ser transferida para a unidade de crime de colarinho branco. E o sargento deles disse que não quer deixar este caso ser enterrado. Especialmente não quando um crime semelhante acabou de ser cometido aqui. Seu caso. A universitária que foi assassinada. Isso precisa ser investigado e eles não tem pessoal suficiente. Ele sorriu. Além disso. Tem a questão de não pisar nos dedos dos pés da investigação de outra unidade. Posso entender isso. Então vamos ver se conseguimos fazer uma conexão. Com base nas evidências disponíveis. Estou designando-a como detetive-chefe neste caso. Assim como no assassinato da caloura da faculdade. Encontre uma conexão. Pregue o criminoso. Me deixe orgulhoso. Guelli deu um amplo sorriso. Na verdade. Isso é bem possível. Acabei de obter algumas novas informações ao fazer uma verificação na foto daquele homem estranho na câmera da vítima de assassinato. Aquele que eu mencionei a você? Sim. Me lembro disso. Ela acionou um arquivo em seu telefone. Este é ele. Usei o software de reconhecimento facial para identificá-lo. Ela mostrou a Marquesa a fotografia. 28. Em seu telefone. O criminoso. Seu nome é Mickey do Nagam. Ele tem uma folha corrida. E é uma bem longa. Foi processado em dois casos de agressão em circunstâncias agravantes. Nunca condenado. Aqui está a prova concludente. O cara tem uma coisa por jovens universitários. Foi preso uns meses atrás por tentativa de estupro contra uma garota que frequentava a mesma faculdade que a nossa vítima. Tem um detetive de nossa unidade a caminho para interrogá-la. Hoje estamos entrevistando pessoas no complexo de apartamentos sobre o homem na fotografia. Se o DNA dele estiver arquivado. E estou apostando que está já que cumpri pena durante seus julgamentos. E houver DNA suficiente da cena do crime para processar e fazer combinações. Bom trabalho. Marques disse fervorosamente. Gwen sorriu de orelha a orelha. Obrigada, senhor. Espero que consigamos obter uma evidência concreta de que ele matou a vítima. Ele fez uma careta. Não que uma evidência concreta seja a garantia de condenação quando um defensor público cheio de lábia vem de oba-oba e começa a soltar a matraca. Impressionante mistura de metáforas. Senhor. Ela murmurou sarcasticamente. Marques fez uma careta de verdade para ela. Corrija a minha gramática e receberá missões de tocaia pelos próximos dois meses. Eu nunca faria isso. Ela protestou. Com brilhantes e maliciosos olhos. Ele sorriu de volta. Gwen ficava muito bonita e quando sorria, sua boca era cheia, exuberante e sensual. Ele se recostou na cadeira e se forçou a não notar aquilo. Ao trabalho. Vou trabalhar nisso agora mesmo. Só por curiosidade. Quem era o oficial que podia colocar o assassino condenado numa festa quando o outro assassinato foi cometido? Oficial Dan Travis. Ela disse. Ele faz parte do departamento de polícia de Jacobisville. Vou dirigir até lá e conversar com ele amanhã. Gwen conferiu as notas em seu telefone. Donagão foi preso por agressão por um patrulheiro da divisão sul chamado Davi Harris. Vou falar com ele mais tarde. Pode ser que ele se lembre de algo que seja útil. Ótimo. Mantenha-me informado. Manterei. Ela se levantou e foi em direção à porta. Kassauai. Ela se virou na porta. Senhor. Os olhos escuros de Marquês se estreitaram. Ele parecia perdido em pensamentos. E estava. Tinha uma estranha sensação de que ela sabia de alguma coisa importante que estava escondendo dele. Ele lia a linguagem corporal muito bem após seus longos anos a serviço da lei. Uma vez, desmascarara um ladrão de banco quando notou o comportamento do homem e deliberadamente o envolveu numa conversa. Durante a conversa, tinha chegado perto o suficiente para ver a arma que o homem estava carregando sob o longo casaco. Rick rapidamente o dominara, algemara e o levara para interrogatório. O encontro improvisado tinha resolvido toda uma série de assaltos a bancos não resolvidos para a unidade de casos arquivados e o sargento deles, Davi Morpi, havia levado Rick para almoçar em agradecimento pela ajuda. Senhor. Gwen instigou quando ele não respondeu. Ele se aprumou na cadeira. Seus olhos se estreitaram ainda mais quando olhou para ela. Gwen estava quase se contorcendo. O que você sabe? Ele disse suavemente, que não está me dizendo. O rosto dela acorou. Não há nada. Quero dizer, não há nada. Ela vacilou. E poderia ter mordido a língua por tornar as coisas piores. Você precisa pensar nas suas prioridades. Ele disse cicamente. Ela deu um longo suspiro. Acredite em mim. Eu estou. Marquês fez uma careta e acenou com a mão em sua direção. Comece a trabalhar. Sim, senhor. Ela quase correu para fora do escritório. Estava corada e inquieta. O tenente Olister a encontrou no corredor e franziu a testa. O que houve? Ele perguntou gentilmente. Ela mordeu o lábio. Nada. Senhor. Ela disse. Gwen deu um longo suspiro. Queria muito mesmo contar a alguém o que estava acontecendo. Os olhos negros de Olister se estreitaram. Venha ao meu escritório por um minuto. Ele a conduziu de volta ao caminho que ela tinha vindo. Passado por um marquês surpreso. Que observou o casal entrar no escritório do tenente com uma expressão que era difícil de classificar. Sente-se. Disse Olister. Ele foi para trás de sua mesa e apoiou as suas longas e poderosas pernas. Sustentando imaculadas botas pretas na mesa. Ele cruzou os braços e recostou-se precariamente em sua cadeira. Fale. Ela se mexeu inquieta. Eu sei algo sobre o sargento marquês que não devo discutir com ninguém. Olister ergueu uma espessa sobrancelha loira. Até mesmo sorriu. Eu sei o que é. Os olhos verdes dela se arregalaram. Os homens de terno que vieram me ver no início da semana eram federais. Ele disse. Sei quem você realmente é. E o que está acontecendo? Ele suspirou. Quero contar ao marquês também. Mas minhas mãos estão amarradas. Fui ver Cachrier. Ela disse. Ele está fora da operação. Não pode fazer nada diretamente. Mas poderia ser capaz de deixar escapar alguma coisa no café da Bárbara em Jacobesville. Isso iria, pelo menos, preparar o sargento marquês para o que está prestes a acontecer. Nada pode preparar um homem para esse tipo de revelação. Acredite em mim. Seus olhos se estreitaram ainda mais. Eles querem marquês como um contato. Não é? Gwen assentiu com a cabeça. Ele seria o melhor homem para o trabalho. Mas vai ficar muito aborrecido no começo e pode se recusar a fazer qualquer coisa. Esse é um risco que estão dispostos a correr. Eles não ousariam interferir diretamente. Não no atual clima político. O Lister acrescentou. Francamente. Eu simplesmente contaria a ele. Você faria isso? Ela perguntou. E sorriu. Ele riu profundamente. E, em seguida, negou com a cabeça. Na verdade, não. Eu não faria. Sou muito bonito para passar um tempo na prisão. Haveria tumultos. Eu seria muito requisitado com uma cara a metade de alguém. Gwen riu. Também. Não havia percebido que o Tenente Lister tinha um senso de humor. Seu rosto corou. Ela parecia muito bonita. Ele inclinou a cabeça. Você poderia simplesmente convidar Marquês para ir ao balé e contar a ele você mesma. Meu chefe me penduraria no Oganzalei. 29. Na academia do FI com o cartaz do meu pescoço como um aviso para outros agentes tagarelas. Ela lhe disse. Ele sorriu. Eu libertaria você. Cassoway. Eu me dou bem com os federais. Mas não sou preconceituoso. Também me dou bem com mercenários. Há um boato de que você costumava ser um. Ela jogou a isca. O rosto dele se fechou. Embora ainda estivesse sorrindo. Isso não é interessante. Ela não comentou. O Lister retirou as longas pernas da mesa e se levantou. Me deixe saber como andam as coisas. Ele disse. O Lister acompanhou até a porta. Não é uma má ideia em relação a convidá-lo para o balé. Marquês ama balé. Ele geralmente vai sozinho. Não consegue arrumar namoradas. Por que não? Gwen perguntou. Ela limpou a garganta. Quero dizer. Ele é bastante atraente. Ele usa uma arma. E você também. Ela ressaltou. Indicando o coldre. Na verdade. Todos nós as usamos. É verdade. Mas Marquês gosta de mulheres que não usam. Ele respondeu. E elas não gostam de homens que usam armas. Ele diz que não sai com colegas de trabalho. Mas você poderia ser capaz de fazê-lo mudar de ideia. Sem chance. Ela suspirou. Ele não gosta de mim. Vá resolver aquele assassinato para a unidade de casos arquivados. E eles tentarão influenciá-lo para você. Ele brincou. Como você sabia disso? Ela perguntou. Surpresa. Eu sou o tenente. Ele ressaltou. Eu sei de tudo. Acrescentou presunçosamente. Gwen riu. Ela ainda estava rindo quando passou pelo corredor. Rick a ouviu de dentro de seu escritório. Ele arremessou um bloco de rascunho pela sala e derrubou a lata de lixo no chão com ele. Então fez uma careta. Caso alguém ouvisse e perguntasse o que estava acontecendo. Não poderia ter dito a eles. Ele mesmo não sabia porque estava se comportando tão fora do comum. O homem que Gwen estava rastreamento em seu disfarce semi-oficial era um indivíduo desagradável e esquivo que tinha uma ficha criminal que parecia um conto. Ela tinha ido até Jacobsville e entrevistar o oficial Dantravis. Ele parecia um tipo de pessoa decente e podia jurar que o homem que fora preso pelo assassinato estava numa festa de feriado com ele. E nunca sequer chegará a colocar os pés do lado de fora. Ele havia contado isso ao assistente da promotoria. Mas o advogado se recusou a levar em consideração uma evidência que ele considerava um boato. Dantravis lhe deu os nomes de duas outras pessoas que ela poderia contatar. Que comprovariam a informação. Gwen tomou notas e providenciou para que um depoimento fosse recolhido dele. Sua próxima parada foi a divisão sul de patrulha. Em Santo Nioho, para falar com o oficial que prendera do Nagam por tentativa de estupro contra uma universitária alguns meses atrás. Davia Riz. Ele estava de serviço naquele dia, mas estava trabalhando num acidente quando telefonara. Então, ela marcou de almoçar com ele num restaurante fast food nas proximidades. Sentaram-se juntos com hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes. Atraindo a atenção com o uniforme dele e a pistola e o distintivo dela. Ostensivamente a mostra. Estamos sendo observados. Ela disse em tom dramático, indicando duas jovens numa cabine próxima. Oh, é apenas João e Shirley. Ele disse. Ele olhou para as mulheres. Assinou e sorriu. Uma delas corou e quase derrubou sua bebida. Davia Riz era loiro de olhos azuis. Muito bem constituído e muito bonito. Também era solteiro. João tem uma paixonite por mim. Acrescentou num sussurro. Elas sabem que eu sempre como aqui. Então aparecem para o almoço. Trabalham na gráfica do centro da cidade. João é artista gráfica. Muito talentosa. Que legal. Ela murmurou. Mordendo o hambúrguer. Por que você está trabalhando num caso arquivado? Ele perguntou quando terminou sua salada e tomou um gole de café preto. Ele tem ligação com o caso atual em que estamos trabalhando. Ela disse e relatou que Cascrier havia lhe dito. As sobrancelhas escuras dele arquearam. Nunca chamaram uma testemunha a chave no caso. Estranho, não é? Gwen concordou. Isso seria motivo para uma anulação do julgamento. Eu acho. Mas vou precisar falar com o escritório do promotor público primeiro. O homem que foi condenado está na prisão há quase um ano. Uma vergonha. Se ele for inocente. Respondeu o policial. Eu sei, felizmente, essas coisas não acontecem com frequência. E sobre o suspeito no seu caso atual, um trabalhinho desagradável. Respondeu ela. Posso colocar o homem na cena do crime e, se eu ver traços de evidência suficientes para conseguir um perfil de DNA, acho que posso ligá-lo ao caso. Os vizinhos da vítima relataram que o viram rondando o apartamento dela na manhã anterior ao assassinato. Se ele for culpado, não quero que escape pelos dedos do meu turno. Especialmente uma vez que o sargento Marques me designou como investigadora-chefe no caso. Sério? Quantas outras pessoas estão te ajudando com o caso? Vamos ver. No momento tem eu e um outro detetive que peguei emprestado para ajudar a fazer perguntas às testemunhas. O oficial da Avia Riz suspirou. Questões orçamentais de novo? Temo que sim. Posso lidar com isso. Se eu precisar de ajuda, a unidade de casos arquivados me emprestará alguém. Belo grupo. Aquela unidade de casos arquivados. Gwen sorriu. Também acho. Agora, sobre o criminoso. Ele acrescentou, inclinando-se para a frente. Aconteceu assim. Ele descreveu a cena do assalto onde tinha preso o do Nagam, as pessoas envolvidas, as testemunhas e sua própria parte na prisão. Gwen fez anotações em seu telefone e salvou o arquivo. É uma grande ajuda. Ela lhe disse. Obrigada. Ele sorriu. Não tem de que. Olhou para o relógio. Tenho que voltar à patrulha. Havia alguma outra informação que você precisava? Nada que eu não possa encontrar no arquivo. Grata pelo resumo do caso e suas opiniões sobre ele. Isso realmente ajudou. Estou às ordens. A hora que quiser. Uma lástima a respeito dessa última vítima. Ela acrescentou. Enquanto se levantavam e se dirigiam à lixeira com suas bandejas. Ela era muito bonita. Seus vizinhos disseram que ela fazia todo o possível para ajudar as pessoas necessitadas. Gwen olhou rapidamente para ele. Tivemos um de seus colegas oficiais numa tocaia conosco na outra noite. Seus, Davi Harris fez uma pausa enquanto jogava fora e o papel usado e colocava a bandeja numa pilha em cima do recipiente de lixo. Ele não é o nosso tipo habitual de patrulheiro. O que você quer dizer? Ela perguntou. Franzindo a testa. Na verdade não posso dizer nada. É só que ele tem uma origem interessante. Há pessoas em posições elevadas com influência. Acrescentou. Ele sorriu. Mas ele não é problema meu. Acho que você vai se dar bem na unidade de homicídio. Tem um talento especial para ordenar as coisas e é meticulosa. Boa sorte com o caso. Obrigada. Muito obrigada. Ele sorriu. Não tem de que. Gwen dirigiu de volta para o escritório com o cérebro dando voltas. O que havia descoberto fora muito útil. Ela poderia desvendar o caso. O que certamente lhe daria pontos com a Rick Marquez. Mas ainda havia o problema do que ela sabia e não podia contar a ele. Só lhe restava a esperança de que Cachrier fosse capaz de dar o primeiro passo com o seu sargento. Cachrier comeu um sanduíche cheio de presunto com batata frita caseira e tomou café preto e, em seguida, pediu uma fatia da famosa torta de maçã e sorvete caseiro da Bárbara. Ela o serviu com um sorriso. Não coma muito disso. Ela alertou. Engorda muito. Ela estava brincando. Porque ele ainda estava em tão boa forma física quanto homens 10 anos mais jovens. E espetacularmente musculoso. Cachrier franziu os lábios e seus olhos negros brilharam. Como você pode ver, estou malhando na gordura. Ela riu. Hoje é dia. Ele estudou calmamente. Você pode se sentar por um minuto. Bárbara olhou em volta. A agitação da hora do almoço havia terminado e tinha apenas um par de coboes e um casal de idosos no café. Claro. Ela se sentou em frente a ele. O que posso fazer por você? Ele tomou um gole de café. Fui convocado para dar algumas informações aos seus filhos. Sem dizer nada a ele. Ela piscou. Isso é um enigma. Não é? Ele largou a xícara de café e sorriu. Você é uma mulher muito inteligente. Deve ter algumas suspeitas sobre a história da família dele. Obrigada pelo elogio. E sim. Tenho um monte. Bárbara estudou o rosto rígido dele. Ouvi alguns federais que comeram aqui falando sobre Dolores Ortiz e sua ligação como general Machado. Dolores trabalhou para mim por apenas um tempinho. Ela era a mãe biológica de Rick. O padrasto de Rick era uma pessoa problemática. Ele disse friamente. Ouvi várias coisas sobre ele. Ele maltratava os animais e foi demitido por isso na fazenda de confinamento de gado dos Ballinger. Dizem as más línguas que ele fazia o mesmo com seu enteado. O rosto dela se retezou. Assim que o adotei. Ergui a minha mão para alisar os cabelos dele. Você sabe. Aquelas coisas que as mães fazem quando se sentem afetuosas. Ele enrijeceu e se encolheu. Seus olhos estavam tristes. Foi quando eu soube que havia uma razão para o seu mau comportamento. Nunca bati nele. Mas alguém bateu. Seu padrasto. Afirmou Greer. Com objetos variados. Incluindo. Uma vez. Um chicote de couro. Então foi daí que ele conseguiu aquelas cicatrizes nas costas. Ela titubeou. Eu perguntei. Mas Rick nunca falaria sobre isso. É um duro golpe para o orgulho de um homem ter algo assim feito a ele. Greer disse friamente. Jackson deveria ter sido mandado para prisão sob acusação de abuso infantil. Concordo plenamente. Ela hesitou. O sobrenome de Rick é Marquês. Mas Dolores disse que esse era um nome que ela tinha legalmente adotado quando Rick tinha 7 anos. Eu nunca entendi. Ela não ousou colocar o nome de seu verdadeiro pai na certidão de nascimento. Ele respondeu. Mesmo naquela época. Seu pai estava com problemas com a lei. No México. Ela não queria que ele soubesse sobre Rick. E depois. Teve uma boa razão para manter o segredo. Dolores se casou com Craig Jackson para dar a Rick um lar estável. Ela não sabia que tipo de homem ele era. Até que fosse tarde demais. Greer acrescentou friamente. Ele sabia quem o verdadeiro pai de Rick era. E ameaçou tornar público se Dolores o deixasse. Então ela ficou e Rick pagou pelo silêncio dela. Barbara estava se sentindo desconfortável. Por acaso. O verdadeiro pai dele não seria um ditador sul-americano exilado. Seria. Greer assentiu. Oh, minha nossa. E ninguém pode contar a ele. Porque uma certa agência federal espera convencê-lo a ser um intermediário entre eles. Para ajudar a convencer Machado a fazer um acordo comercial confortável com o nosso país quando ele voltar ao poder. O que ele certamente irá. Greer acrescentou em voz baixa. O assassino que assumiu o seu governo tem defensores dos direitos humanos dispostos a lutar contra ele e por todo o mundo. Ele tem torturado pessoas. Matado dissidentes. Fechado estabelecimentos públicos da mídia. Em geral. Fez tudo o que era possível para ultrajar qualquer um que acredite na democracia. Ao mesmo tempo, está embolsando dinheiro a partir de fontes de receitas e comprando para si todo o benefício de homem rico que possa sonhar. O homem tem vários Rolls Royce. Diversas mulheres bonitas. Casas nas mais ricas cidades europeias e seu próprio jatinho particular para levá-lo até elas. Ele não governa tanto quanto ostenta a sua posição. Os trabalhadores estão passando fome e os agricultores estão sendo obrigados a plantar droga para sustentar o estilo de vida extravagante dele. Greer balançou a cabeça. Tenho visto ditadores irem e virem. Mas aquele homem precisa de um pouco de chumbo em sua dieta. Bárbara sabia o que ele estava aludindo. Algum plano em andamento para cuidar disso? Ela ponderou. Não olhe para mim. Ele avisou. Estou aposentado. Tem uma família na qual pensar. Ebscote poderia ter algumas pessoas interessadas no trabalho. Sim. Poderia. Mas o general não está em falta de boa ajuda. Greer olhou para cima quando uma das funcionárias de Bárbara chegou. Sorrindo. Para encher novamente sua xícara de café. Obrigado. Ela sorriu amplamente. Não tem de que. Patroa. Quero um pouco. Bárbara balançou a cabeça. Obrigada Bess. Já estou voando como se estivesse numa alta concentração de cafeína. Ok. Então, quem tem que fazer o trabalho sujo e contar a verdade a Rick? Bárbara perguntou. Greer não falou. Apenas sorriu para ela. Oh, maldição. Eu não vou fazer isso. Não há mais ninguém. Os federais proibiram seus agentes de preveni-lo. O tenente dele sabe. Mas está amordaçado também. Então como é que eles esperam que Rick descubra? Por que simplesmente não contam a ele? Por que ele poderia ficar bravo com eles por ser a fonte da revelação e se recusar a cooperar? E não há mais ninguém que possam encontrar para fazer o trabalho de entrar em contato com o machado. Eles poderiam pedir ao Grange. Bárbara disse com teimosia. Ele já está trabalhando para o general. Não está? Grange não sabe. Por que eu? Ela gemeu. Rick vai ficar furioso. Sim, mas você é a mãe dele e ele te ama. Greer respondeu. Se você contar a ele, Rick vai superar isso. Pode até mesmo ser receptivo a ajudar os federais. Se eles contarem, ele vai guardar rancor e nunca encontrarão alguém que seja a metade tão adequado para fazer o trabalho. Bárbara ficou em silêncio. Ela olhou fixamente para a festiva toalha da mesa. Preocupada. Vai dar tudo certo. Ele a assegurou. Amavelmente. Ela olhou para cima. Nós já tivemos um desentendimento recentemente. Tiveram. Por que? Ele perguntou surpreso. Pois a devoção de Rick à sua mãe adotiva era bastante conhecida localmente. Ela fez uma careta. O tenente dele deu à nova detetive. Gwenka Soai. Uma rosa e eu mencionei isso de uma maneira provocativa. Ele foi grosseiro e desliguei o telefone na cara dele. Rick não vai admitir isso. Mas acho que ele tem sentimentos pela Gwen. Ora. Ora. Ele meditou. Aquela era uma nova e interessante proposição. Ela não poderia contar a ele. Bárbara perguntou. Esperançosamente. Gwen foi advertida a não fazê-lo. Ela suspirou. Que droga. Todo mundo sabe. Rick não. Eu percebi. Então você tem que contar a ele. E logo. Ou o que? Grier se inclinou para a frente. Os seis agências do governo irão enviar agentes até aqui para denegrir a sua torta de maçã e acusá-la de subverter a política do governo. Usando produtos orgânicos em sua cozinha. Ela caiu na gargalhada. Sim. De fato ouvi que uma equipe de agentes federais da SWAT invadiu uma fazenda que estava vendendo leite não pasteurizado. Pode acreditar nisso. Em nosso país. Neste dia e hora. Com todos os problemas reais acontecendo. Temos que enviar agentes armados contra pessoas que vivem uma harmonia natural com a terra. Você está brincando. Ele exclamou. Eu queria estar. Ela respondeu. Acho que todos nós seremos alimentados à força com organismos geneticamente modificados de agora em diante. Grier caiu na gargalhada. Você precisa parar de acessar esses sites secretos. Não posso. Nunca saberia o que realmente está acontecendo no mundo. Como o fato de termos bases na lua. Ele revirou os olhos. Tenho que voltar ao trabalho. Ele se levantou. Você vai contar a Rick? Então. Bárbara se levantou também. E eu tenho escolha. Você poderia se mudar para Groenlândia e trocar de nome. Ela fez uma careta para ele. Isso não é escolha. Embora eu adoraria visitar a Groenlândia. Eles têm neve. Nós também. Ocasionalmente. Eles têm um monte de neve. O suficiente para fazer muitos bonecos de neve. O sul do Texas não é famoso por isso. A torta estava ótima. A propósito. Ela sorriu. Obrigada. Eu faço o meu melhor. Eu teria que sair da cidade se você fechasse as portas. Ele lhe disse. Não posso viver numa cidade que não tenha a melhor comida no Texas. Isso te dará um sorvete extra em sua próxima fatia de torta de maçã. Ela lhe prometeu com um sorriso. Mas Bárbara não estava sorrindo quando foi para casa. Perturbava-lhe o fato de que teria que contar ao seu filho algo que o devastaria. Ele não ficaria contente. Além do mais. Ela não sabia qual seria o resultado. Mas Grier estava certo numa coisa. Era melhor que a informação viesse de sua mãe ao invés de algum burocrata ou agente federal que não tinha nenhum envolvimento pessoal com Rick e não se importava em como a notícia o afetaria. O fato de que eles não haviam deixado aquela história escapar a fazia se sentir melhor. Ao hesitar, eles ao menos mostravam alguma compaixão. Rick foi para a casa de sua mãe cansado. Fora um longo dia de reuniões e mais reuniões. Com um workshop, 30, sobre trava de segurança da arma. Ocasionado pelo disparo acidental de uma pistola por um dos oficiais da patrulha. A bala entrou no asfalto. Mas felizmente não ricocheteou e atingiu algo. Ou alguém. O oficial foi punido. Mas a cadeia de comando viu uma oportunidade para enfatizar o uso da trava de segurança da arma e eles a aproveitaram. A moral da história era que até mesmo policiais experientes poderiam manejar uma arma de forma errada. Privadamente, Marques se perguntou como o oficial Sims sequer conseguirá passar na academia de polícia. Pois ele era o oficial envolvido. O mesmo sujeito que havia ido a tocar é com ele e caçar o ai. Ele não achava a ética do rapaz lá a grande coisa e ouvir a falar que Sims tinha um tio no alto da cadeia de comando que se certificava de que ele mantivesse seu emprego. Aquilo era perturbador. Você está esgotado. Bárbara disse amavelmente. Venha se sentar e colocarei o jantar na mesa. Está tarde. Ele comentou. Observando o relógio. Podemos jantar à meia noite. Ela brincou. Ninguém está olhando. Vou até mesmo abaixar as cortinas se isso te fizer feliz. Ele riu e a abraçou. Você é um tesouro. Mãe. Nunca vou me casar a menos que consiga encontrar uma garota como você. Que amor. Obrigada. Bárbara começou a aquecer o rosbife e os pãezinhos com manteiga. Cobrindo seu prato com salada de batata caseira. Ela colocou o prato na frente dele. Graças a Deus pelos fornos micro-ondas. Ela riu. O melhor amigo da cozinheira. Isso está delicioso. Ele fechou os olhos. Saboreando cada mordida. Eu comprei um sanduíche no almoço e só tive tempo de comer metade dele entre as reuniões. Eu nem sequer almocei. Ela disse, caindo dentro de seu próprio rosbife. Por que não? Tive uma conversa com o cascrieiro e depois perdi meu apetite. Rick parou de comer e olhou para ela com os olhos estreitos. O que ele te disse? Algo que todo mundo sabe e ninguém tem coragem de te dizer. Meu querido. Ela disse, enrijecendo-se mentalmente. Tem uma notícia muito desagradável. Ele abaixou seu garfo. Você está com câncer. Seu rosto empalheceu. É isso? Não é? Você devia ter me contado. Ele se levantou e abraçou. Vamos passar por isso juntos. Nunca sairei do seu lado. Ela se afastou. Lisonjeada. Eu estou bem. Ela disse. Não tenho nada fatal. Não foi isso que eu quis dizer. É sobre você. E seu verdadeiro pai. Ele piscou. Meu verdadeiro pai morreu não muito tempo depois que eu nasci. Bárbara respirou fundo. Rick. Seu verdadeiro pai está do outro lado da fronteira. No México. Reunindo um exército particular em preparação para invadir um país sul-americano. Ele afundou no assento. Rígido. Sua complexão oliva clara de repente ficou muito pálida. Todos os rumores e segredo de repente faziam sentido. Os federais estavam por todo o seu gabinete. Não porque estivessem trabalhando em casos em comum. Mas por causa de Rick. Meu pai é o general Emílio Machado. Ele disse com súbita e compreensão. Capítulo 5 Meu pai é um ditador sul-americano. Rick repetiu. Quase em estado de choque. Temo que sim. Bárbara puxou uma cadeira de frente para ele e segurou a sua mão que estava descansando sobre a mesa. Eles me fizeram contar a você. Ninguém mais quis. Sinto muito. Mas minha mãe disse que meu pai estava morto. Ele repetiu inexpressivamente. Ela só queria protegê-lo. Machado estava em apuros com as autoridades mexicanas quando vivia no país porque se opunha os interesses estrangeiros tentando assumir indústrias-chave onde ele morava. Ele organizava protestos, mesmo quando ainda era adolescente. Era um líder nato. Mais tarde, Dolores não se atreveu a lhe contar porque Machado era chefe de um grupo paramilitar bastante conhecido internacionalmente. O que faria de você um alvo para qualquer extremista rancoroso? Ele já era notícia quando você era criança. Ele sabe? Rick persistiu. Será que ele sabe sobre mim? Bárbara mordeu o lábio inferior. Não. Sua mãe nunca contou a ele. Ela suspirou. Depois que Cache me contou quem era seu pai. Lembrei de algo que Dolores me disse. Ela me disse que quando engravidou de você seu pai tinha apenas 14 anos. Ela era mais velha. Tinha 17 anos e não havia nenhuma chance de que sua família deixasse casar com ele. Ela queria muito você. Então o teve e nunca disse aos seus pais quem era o pai. Ela manteve seu segredo, pelo menos, até se casar com seu padrasto. Cache disse que seu padrasto usou o segredo para mantê-la com ele. Dolores não se atreveu a protestar ou ele revelaria sua verdadeira identidade. Um encanto de pessoa acrescentou sarcasticamente. Meu padrasto era um sádico. Rick disse calmamente. Nunca falei dele para você. Mas ele fez da minha vida e da minha mãe um inferno. Arrumei problemas com a lei de propósito. Pensei que talvez alguém fosse verificar minha vida familiar. Ver a verdade e nos ajudar. Mas ninguém nunca ajudou. Até você oferecer um emprego à minha mãe. Eu tentei ajudar. Ela concordou. Dolores gostava de cozinhar para mim. Mas seu padrasto não gostava que ela tivesse amigos ou qualquer interesse além dele. Ele tinha um ciúme doente. Ele também não conseguia manter um emprego. O dinheiro era curto. Você costumava me dar comida escondido. Lembrou com um sorriso caloroso. Você sempre ia me visitar no centro de detenção. Minha mãe gostava disso. Meu padrasto não a deixava ir. Eu sabia disso. Fiz o que pude. Tentei fazer nosso chefe de polícia daquela época investigar. Mas ele era o tipo de homem que não gostava de mudanças. Ela riu. Pode imaginar Cach Grieiro fechando os olhos para algo assim? Ele teria exposto meu padrasto no pelourinho em plena praça. Rick sorriu. Então disse sério. Meu pai é um ditador. Ele repetiu novamente. Era difícil de acreditar. Passara toda a sua vida com a certeza de que seu pai biológico estava morto há muito tempo. Um ditador deposto. Bárbara corrigiu. Seu país está regredindo sob essa nova administração. Pessoas estão morrendo. Ele quer realizar um golpe militar. Mas precisa de toda a ajuda que puder conseguir. O que nos traz a nossa situação atual acrescentou. Um grupo paramilitar está indo para a barreira com ele. Incluindo alguns homens de Ebscote. Alguns europeus. Um mercenário africano e com o ex-major do exército um Slogrange. Que é capataz no rancho de Jason Pendleton em Comanche e Wells. Para liderá-los. Todo esse poder de fogo. E o governo não percebeu. Eles não podem fazer nada. Machado está no México. Perto da fronteira. Disse Bárbara. Eles não podem montar uma invasão para detê-lo. Mas podem tentar encontrar uma maneira de ser amigável. Sem que a ajuda fique evidente. Ah. Entendi. Eu sou o bode. Ela piscou. Como? Eles vão me amarrar do lado de fora para atrair o Puma. Puma. Ela riu. Engraçado. Mas um dos meus clientes disse que é como a população local chama o general. Dizem que ele é astuto e perigoso como um gato. Mas que pode ronronar quando quer. Seu rosto se suavizou. Para um ditador. Ele é tido em alta conta pela maioria das democracias. É gentil. Inteligente. Reverencia as mulheres e não tem medo de lutar por justiça. Ele usa uma capa vermelha. Rick murmurou. Ela balançou a cabeça. Sinto muito. Quem está nisso? Ele perguntou cuidadosamente. Meu tenente sabe? Sim. Ela disse. E há um agente secreto em algum lugar na sua organização. Acrescentou. Fiquei sabendo por um oficial de patrulha que tem um amigo na corporação em Santo Nio. Um cara chamado Simos. Simos. Seu rosto se fechou. Ele tem conexões. E é totalmente sem ética. Odeio ter um cara como ele na corporação. Foi descuidado com uma pistola e quase atirou no próprio pé. Ele é a razão pela qual tivemos um curso sobre segurança com armas. Aprender sobre segurança com armas não é uma coisa ruim. Ele suspirou. Eu sei. Rick estava tentando se ajustar ao choque de sua filiação. Porque minha mãe não me contou. Ele explodiu. Ela estava tentando protegê-lo. Estou certa de que ela teria contado. Acrescentou. Simplesmente não teve tempo antes que morresse. Ele fez uma careta. O que eu devo fazer agora? Ir até a fronteira. Encontrar o general e dizer. Ei. Adivinhe. Sou seu filho. Eu realmente acho que não seria sensato. Ela respondeu. Não tenho certeza se ele acreditaria. Em primeiro lugar. Você acreditaria? Tem uma coisa. Ele se inclinou para trás na cadeira. Seus olhos escuros focados na toalha da mesa. Acho que eu poderia fazer um teste de DNA. Há uma empresa privada que pode, pelo menos, descartar a paternidade pelo tipo de sangue. Se o meu for compatível com o do general. Isso poderia ajudar a convencê-lo. Espera um minuto. Acrescentou friamente. Por que diabos eu deveria me importar? Porque ele é seu pai. Rick. Ela disse suavemente. Mesmo que ele não saiba. E o único propósito do governo em me contar isso é ajudar a nos reunir. Ele retrucou com raiva. Bem. Não. Eles querem alguém para convencer o general a fazer um acordo conosco. Uma vez que ele está voltando ao poder. Eles estão certos de que ele conseguirá. Por isso querem que você faça amizade com ele. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz ao saber que tem um filho crescido que é policial. Ele disse friamente. Especialmente porque é procurado pelo nosso governo por sequestro. Bárbara se inclinou para frente descansando o queixo nas mãos. Apoiada em seus cotovelos. Você poderia prendê-lo. Ela apontou. E, então, fazer amizade com ele na prisão. Como o rato que tirou o espinho da pata do leão e se tornou seu amigo. Rick fez uma careta para ela. Eu não posso atravessar a fronteira e efetuar uma prisão. Posso ter nascido no México. Mas sou um cidadão americano. E fiz isso da maneira mais difícil. Acrescentou com firmeza. Legalmente. Ela fez uma careta. Desculpe. Ele disse depois de um minuto. Eu sei que você simpatiza com todas as pessoas que se escondem por aqui. Que não podem se dar ao luxo de esperar por autorização. Em alguns de seus países, elas poderiam ser mortas apenas por prestar muita atenção nas pessoas erradas. A situação é bem ruim em alguns estados da América Central. Ela ressaltou. É bem ruim em qualquer lugar na nossa fronteira. E cada vez pior. Rick se levantou e se serviu de outra xícara de café. Sua grande mão repousava sobre a cafeteira enquanto a desligava. Quem é o espião no meu escritório? Honestamente não sei. Ela respondeu. Só sei que Sims contou a seu amigo, o patrulheiro de Cachier, sobre isso. Disse que era alguém de uma agência federal. Trabalhando disfarçado. Eu me pergunto como Sims sabia. Talvez ele seja o espião. Ela brincou. Improvável. A maioria dos federais tem muito respeito pela lei para abusar dela. Sims realmente sugeriu que confiscássemos um pacote de seis latas de cerveja de uma loja de conveniência. Seja fingindo ser prova em um falso caso e ameaçássemos o funcionário de prisão se ele nos delatasse. Que horror. E ele trabalha para a polícia. Bárbara exclamou. Horrorizada. Aparentemente. Ele respondeu. Eu não gostei do que ele falou e lhe disse isso. Ele parecia arrependido. Mas não estou certo de que realmente estava. Garoto arrogante. Com sérios problemas de atitude. Isso não sua familiar? Ela perguntou. Eu nunca burlei a lei depois que passei na academia e fiz o juramento para mantê-la. Ele respondeu. Tem certeza de que não está exagerando. Meu querido. Ela perguntou suavemente. Se eu exagerei. A caça-ai também o fez. Ela estava mais furiosa do que eu. Ele riu um pouco. E então ela venceu o tenente no estande de tiro e ele soltou um palavrão. Ela marchou até ele e disse que estava ofendida e que ele não deveria falar assim perto dela. Rico olhou para ela arrependido. Por isso, as rosas. Oh, um pedido de desculpas. Ela pareceu desapontada. Seu tenente é muito atraente. Ela refletiu. E é um bom partido. Pensei que ele pudesse achar a senhorita caça-ai interessante. Ou algo assim. Talvez ele ache. Rick disse vagamente. Deus sabe o porquê. Ela é boa com uma arma. Reconheço. Mas é um desastre ambulante em outras coisas. Como ela conseguiu um emprego na polícia? Nunca saberei. Ele não gostava de falar sobre caça-ai o tenente. Isso o incomodava. Por razões que não conseguia entender. Para mim ela parece ótima. Todo mundo parece ótimo para você. Respondeu. Ele sorriu para ela. Você encontraria uma coisa boa para falar do diabo. Mãe. Você procura o melhor nas pessoas. Você procura o pior. Ela ressaltou. Ele encolheu os ombros. Esse é o meu trabalho. Rick estava pensativo e melancólico. Bárbara se sentiu ainda mais do culpada quando viu o quão perturbado ele realmente estava. Gostaria que houvesse tido alguma outra forma de lidar com isso. Ela murmurou com raiva. Eu odeio ter que fazer o trabalho sujo. Ei. Não estou bravo com você. Ele disse. Se inclinou para beijar seus cabelos. Eu só. Não sei o que fazer. Suspirou. Quando em dúvida. Não faça nada. Citou. Ela franziu o senho. Quem disse isso? Não faço a menor ideia. Mas provavelmente é um bom conselho. Ele pousou o café frio e se espreguiçou. Bocejando. Estou quebrado. Muitas noites acordado até tarde terminando a papelada e saindo em tocaias. Vou para a cama. Decidirei o que fazer pela manhã. Talvez algo me apareça em um sonho ou algo assim. Acrescentou. Talvez. Só lamento ter sido eu a te contar. Vou me acostumar com a ideia. Ele a segurou a ela. Só preciso de um pouco de tempo. Bárbara acenou com a cabeça. Mas o tempo foi escasso. Dois dias depois. Um homem alto e elegante. Com cabelos e olhos escuros. Usando o caixá de visitante. Mas sem indicação de sua identidade. Entrou na sala de Rick e fechou a porta. Preciso falar com você. Ele disse. Rick olhou para ele. Eu te conheço. Perguntou depois de um minuto. Porque o homem parecia vagamente familiar. Deveria. Ele respondeu com um sorriso. Mas faz um tempo desde que pegamos fuentes e seus homens na apreensão de drogas em Jacobesville. Sou Rodrigo Ramirez. Deia. 31. Eu sabia que você parecia familiar. Rick se levantou e apertou a mão do outro homem. Sim. Faz um tempo. Você e sua esposa compraram uma casa aqui no ano passado. Ele confirmou com a cabeça. Eu trabalho agora na Deia de San Antonio ao invés de Houston. E ela trabalha para o promotor local. Black Camp. Em Jacobesville. Com sua pressão arterial elevada. Preferiria que ficasse em casa. Mas ela disse que só faria isso quando eu o fizesse também. Ele encolheu os ombros. Nenhum de nós estava disposto a tentar mudar de profissão a essa altura. Então. Lidamos com o eventual problema. Você está envolvido nessa coisa de barreira também? Rick perguntou curiosamente. De certa forma. Sou relacionado. Remotamente. A um alto funcionário no México. Ele disse. Isso me dá acesso a algumas informações privilegiadas. Hesitou. Não sei o quanto já te contaram. Rick apontou uma cadeira para Ramirez e sentou-se atrás de sua mesa. Sei que é o general tem um filho que é sargento no departamento de polícia de San Antonio. Ele disse sarcasticamente. Então. Você sabe. Minha mãe me contou. Eles queriam que eu soubesse. Mas ninguém teve coragem de me contar. Ele suspirou. Sim. Bem. Poderia ter sido um grande problema. Dependendo da forma como fosse dito e por quem. Eles estavam com medo de te aborrecer. Não sei que tipo de ajuda posso dar. Disse Rick irritado. Eu não sabia que meu pai biológico ainda estava vivo. Muito menos quem ele era. O general. Me disseram. Não tem nenhum indício de saber que eu existo. Duvido que acredite na minha palavra. Eu também. Às vezes, as agências governamentais não têm um pingo de bom senso. Acrescentou. Ele cruzou as elegantes e longas pernas. Fui escolhido. Pode-se dizer. Para fazer as apresentações. Por meu primo. O seu primo. Ele é o presidente do México. Puxa. Que droga. Ramirez sorriu. Foi isso que eu disse quando ele me pediu para fazer isso. Desculpe. Sem problema. Parece que nós dois estamos presos a fazer algo que vai contra nossa vontade. Acho que o general vai reagir muito mal. Gostaria que houvesse alguém que pudesse contar a ele por nós. Como minha mãe me contou pelos federais. Ele meditou. Exatamente. Rick franziu o senho. Bem. Graça Pendleton se dava muito bem com ele. Ela se recusou sequer a pensar em prestar queixa. Pediram a ela. No caso de podemos falar sobre a extradição de Machado com o governo mexicano. Ela disse não. Fiquei sabendo. Graça é a minha cunhada. Embora não seja parente da minha esposa. Nem pergunte. Acrescentou. Acenando com a mão. E é muito complicado de explicar. Não perguntarei. Mas me lembro de Gloria e muito bem. Ele lembrou a Ramirez. Cachrieiro e eu a ensinamos a disparar uma pistola sem destruir os carros no estacionamento. Acrescentou com um sorriso. Ramirez riu. Então foi você. Ele ficou sério. Graça poderia estar disposta a falar com o general. Se conseguíssemos entrar em contato com ele. Disse Ramirez. Temos um cara aqui na cadeia que era um dos chefes da organização Fuentes. Ele sairá em liberdade condicional amanhã. Uma oportunidade. Ramirez riu. Aparentemente. No momento oportuno. Perguntarei se teria como ele colocar o general em contato com Grace. Agora. Como vai fazer Grace é fazer esse trabalho sujo para você. Pedirei para minha esposa suborná-la com flores. Chocolate e decorações de Natal. Como? Rick perguntou. Grace gosta de decorações de Natal. Minha esposa tem acesso a um catálogo de enfeites raros de decorações antigas. Grace pode ser subornada. Se você souber como. Ele acrescentou. Rick sorriu. Uma promotora assistente oferecendo suborno. E se alguém contará ao chefe dela? Ele vai rir. Ramirez lhe garantiu. Afinal. É por uma boa causa. Rick chegou à prisão a tempo de ver o criminoso sair. Ele falou com o oficial da condicional no caminho e conseguiu a conversa. O homem estava disposto a levar uma mensagem para o general. Por um preço. Aquilo os deixava na berlinda. Porque nenhum homem poderia ser visto oferecendo pagamento ilegal a um criminoso. Então. Rick teve uma ideia. Espere um segundo. Ele tinha visto os zeladores vaziando cestos de lixo nas proximidades. Levou o homem para um lado. Entregou-lhe duas notas de 50. Ele disse o que fazer. O zelador. Confuso. Mas disposto a ajudar. Caminhou até o prisioneiro e lhe entregou o dinheiro. Era um presente seu. O homem acrescentou. Já que o prisioneiro tinha sido amável com ele durante sua estadia na prisão. Ele queria ajudá-lo a recomeçar lá fora. O prisioneiro. Sorrindo. Compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele pegou o dinheiro graciosamente. Fez uma reverência e começou a cantar louvores ao zelador por seu ato de generosidade. Portanto. A mensagem tinha sido enviada. Gwenka só estava sentada na mesa de Rick quando ele voltou para seu escritório. Na cadeira reservada para os visitantes. Ele odiava a forma como seu coração saltava a vista dela. Ele lutava contra esse sentimento indesejado. Precisavam mesmo nos fornecer estas cadeiras. Ela reclamou quando ele entrou. Fechando a porta atrás de si. Honestamente. Apenas salas de espera de hospital dispõem de cadeiras que são mais desconfortáveis. A ideia é fazer com que você queira ir embora. Ele assegurou. O que foi? Acrescentou. Distraído enquanto tirava a pistola do cóldre do cinto e a deslizava para uma gaveta da mesa e em seguida a trancava. Enquanto se sentava. Algo sobre o caso que designei a você? Ela hesitou. Isso seria difícil. Outra coisa. Algo pessoal. Ele olhou para ela friamente. Eu não discuto questões pessoais com colegas de trabalho. Temos um psicólogo se você precisar de aconselhamento. Gwen soltou um suspiro exasperado. Honestamente. Você tem uma haste de aço colada à sua coluna. Ela explodiu. Então. Percebeu o que tinha dito. Bateu a mão sobre sua boca e olhou horrorizada com seu deslize. Ele não reagiu. Apenas olhou. Sinto muito. Ela disse nervosa. Sinto muito. Não quis dizer isso. Caçou ai. Ele começou. É sobre o general. Ela soltou de uma vez. Seus olhos escuros se estreitaram. Ultimamente. Tudo é. Não me diga. Você está tendo um caso com ela e tem de confessar por causa de seu trabalho. Ela deu um longo suspiro. Na verdade. O general é o meu trabalho. Gwen se levantou. Abriu a carteira e a entregou a Rick. Ele deu uma dupla olhada com uma expressão quase cômica. Olhava para ela como se tivessem lhe nascido chifres. Você é uma federal? Ela acenou positivamente com a cabeça e fez uma careta. Pegou de volta a carteira depois dele olhar novamente para ela. Só para se certificar de que não tinha vindo do departamento de brinquedo de alguma grande loja. Gwen guardou-a de volta em sua pochete. Desculpe. Não pude contar nada antes. Eles não me deixaram. Ela disse enquanto se sentava novamente. Com as mãos cruzadas sobre o seu jeans. Que diabos você está fazendo fingindo ser detetive? Ele perguntou com exasperação. Foi ideia do meu chefe. Realmente comecei no departamento de polícia de Atlanta. Mas tenho trabalhado em contraterrorismo para a agência por mais ou menos quatro anos agora. Confessou. Sinto muito. Ela repetiu. Isso não foi ideia minha. Eles queriam que eu descobrisse o quanto você sabia sobre sua história familiar antes que acidentalmente dissessem ou fizessem algo que o perturbasse. Rick levantou uma sobrancelha. Acabei de ser presenteado com um pai que é um ditador sul-americano exilado. Cuja existência eu desconhecia. Eles não achavam que isso me perturbaria. Eu pedi para Kashkrier falar com sua mãe. Ela disse. Você não pode contar a ninguém. Recebi ordens para não falar a você sobre isso. Mas não disseram que eu não poderia pedir outra pessoa para fazer isso. Ele ficou tocado por sua preocupação. Não que aquilo o fizesse gostar mais dela. Fiquei pensando nas suas habilidades de tiro. Ele disse depois de um minuto. Não é exatamente algo que eu esperaria de uma simples detetive. Gwen sorriu. Passo muito tempo no stand de tiro. Ela respondeu. Sou campeã da minha unidade há dois anos consecutivos. Nosso tenente certamente se surpreendeu quando se viu superado. Comentou. Ele é muito amável. Recolhou de cara feia para ela. Gwen se perguntou o que ele tinha contra seu oficial superior. Mas não fez comentários. Disseram que um funcionário da DEA vai tentar arranjar alguém para falar com o general Machado sobre você. Sim. Gracie Pendleton vai falar com ele. Machado gosta dela. Ele a raptou. Ela exclamou. E também o homem com quem ela agora está casada. Rica acenou com a cabeça. Eu sei. Ele também a salvou de ser agredida por um dos homens difuentes. Acrescentou. Oh. Não sabia disso. Ela gosta dele também. Respondeu. Aparentemente. Machado faz amigos mesmo entre seus inimigos. Uma dupla de agentes federais que conheço acha que ele é um dos melhores insurgentes. Acrescentou cicamente. Ele instalou um governo democrático em barreira. Gwen ressaltou. Instituiu reformas que acabaram com a detenção e vigilância ilegais. Convidou a imprensa estrangeira para supervisionar as eleições e derrubou uma meia dúzia de políticos corruptos que estavam roubando os pobres e tornando-se senhores feudais. Pelo que entendemos, um daqueles políticos corruptos ajudou o segundo em comando de Machado a planejar o golpe que o derrubou. Enquanto ele estava fora do país negociando acordos comerciais, Rick concordou. Apunhalado pelas costas. Exatamente. Adoraríamos tê-lo de volta ao poder. Mas na verdade não podemos fazer nada sobre isso. Ela disse calmamente. É aí que você entra. O general nem ao menos me conhece. Muito menos que sou seu filho biológico. Ele repetiu. Mesmo que soubesse. Não acho que pularia de alegria e me convidaria para jogos de beisebol. Futebol. Ela corrigiu. Ele odeia beisebol. As sobrancelhas dele se agueram. Como você sabe disso? Tem um arquivo sobre ele. Ela disse. Machado gosta de sorvete de morango. Seu astro musical favorito é Marco Antônio Solis. Calça sapatos tamanho 44 e toca violão clássico. Oh! Ele era uma das atrações num navio de cruzeiro em sua juventude. Eu sabia disso. Não o tamanho do sapato dele. Acrescentou com cintilantes olhos escuros. Ele nunca esteve romanticamente ligado a nenhuma mulher em particular. Ela continuou. Embora tivesse uma boa amizade com uma antropóloga americana. Que passou a viver em seu país. Ela tinha encontrado um local antigo que foi revolucionário. E se envolveu em uma escavação do lá. Aparentemente. Existem algumas ruínas interessantes em Barreira. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe. Não conseguimos nem mesmo determinar seu nome. O que eu fui capaz de desencavar foram apenas fofocas. Ele cruzou as mãos sobre sua mesa. Então. Você é uma federal. Eu sou um mero detetive. E você supostamente deveria estar liderando uma investigação de assassinato para mim. Ele disse cicamente. O que devo fazer sobre isso? Venho trabalhando nisso. Ela protestou. Estou fazendo progressos. Também. Assim que tiver a resposta do perfil de DNA. Serei capaz de fazer uma prisão no assassinato da caloura da faculdade. E resolver um caso não solucionado envolvendo outra estudante morta. Tenho muita informação para continuar. Incluindo depoimentos de testemunhas oculares. Que podem colocar o suspeito no apartamento da mulher assassinada. Pouco antes dela ser morta. Ricks ergueu na cadeira. Muito bem. Obrigada. Tenho um encontro para falar com a melhor amiga dela. E também com a pessoa que tirou a foto em que o suspeito aparece. Ela deu uma declaração para o detetive na cena do crime. Dizendo que a vítima se queixou sobre as visitas de um homem que a deixava desconfortável. Eles vão permitir que você continue a trabalhar no meu caso. Mesmo sendo uma federal. Até que alguma coisa aconteça no caso do general. Ela disse. Estou mantendo as aparências. Você está fingindo. Ele traduziu. Gwen riu. O dia de ação de graças já se aponta no horizonte. Meu chefe tem uma montanha de coisas para resolver em degrau seus cios. 32. Indo de uma festa para outra com a sua esposa. Entendi. Quando a senhora Pendleton vai falar com o general. O agente da DEA falou. Ele balançou a cabeça. É apenas um trabalho em andamento no momento. Ele voltou a se recostar na cadeira. Pensei que meu pai estivesse morto. Minha mãe me disse que ele foi morto quando eu era apenas um bebê. Não fazia ideia que tivesse um pai que nunca soube que eu estava a caminho. Ele adora crianças. Ela ressaltou. Sim. Mas não sou uma criança. Percebi. Rick lhe dirigiu um olhar zangado. Ela corou e desviou os olhos. Ele se sentiu culpado. Me desculpe. Não estou lidando muito bem com isso. Posso entender. Gwen respondeu. Sei que deve ser difícil para você. Ela tinha uma voz bonita. Rick pensou. De tom suave e médio. E ela coloria em tons pastéis com emoção. Ele gostava de sua voz. Sua escolha de camiseta. No entanto, deixava muito a desejar. Ela vestia uma hoje que dizia. Salve um peru. Coma um cavalo no dia de ação de graças. Ele começou a rir. Você tem conexão direta com algum fabricante de camiseta? Ele perguntou. O que? Oh. Ela olhou para sua camiseta. Bem. Mais ou menos. Há um site que permite que você faça a sua própria camiseta. Faço várias com eles. Desenhando as minhas. Agora ele entendia seu guarda-roupa peculiar. Deixa meu chefe doido. Ela acrescentou com um sorriso. Ele acha que não me porto sério o bastante no trabalho. Tenho certeza que você tem dias informais. Mesmo em degrau seus seus. Eu não trabalho em degrau seus seus. Ela disse. Sou enviada para onde for necessária. Estou sempre de malas prontas. Gwen deu um sorriso pálido. Isso não é vida. Eu adorava quando era mais jovem. Mas realmente adoraria ter um lugar permanente. Você pode conseguir um emprego no escritório local. Acho que sim. Ela deu de ombros. Enquanto isso. Fico por aqui. Desculpe-me por não ter lhe contado quem eu era no início. Acrescentou. Gostaria de ter sido honesta. Ele percebeu isso e fez uma careta. É difícil para mim. Também. Tentar compreender o passado. Minha mãe. Minha mãe adotiva. Ele disse só para esclarecer o ponto. Disse que o general tinha apenas 14 anos quando nasci. Farei 31 este ano. No final de dezembro. Isso faz com que ele tenha. Parou e pensou. Ponto 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 45. Suas sobrancelhas se arquearam. Essa não é uma boa idade para um ditador. Ela riu. Ele tinha 41 quando se tornou presidente de barreira. Disse. Nesses 4 anos. Fez muita coisa boa por seu país. Seu país adotivo. Sim. Bem. Ele é procurado neste país por sequestro. Rica lembrou. Boa sorte a tentar extraditá-lo. Ela advertiu. Primeiro as autoridades mexicanas teriam que realmente capturá-lo. E ele tem um enorme complexo no norte de Sonora. Um relatório diz que o general Machado tem até um canhão. É uma história verídica. Ele disse. Recostando-se na cadeira. Pancho Villa. Que lutou na Revolução Mexicana. Foi um herói popular no México na virada do século XX. John Reed. Graduado em Harvard e jornalista. Viveu com ele por vários meses. E escrevia artigos sobre suas aventuras por lá. Transformaram tudo em um livro. Ela disse. Chocando-o. Tive que comprar-lo em uma loja de livros raros. É um dos meus tesouros. Capítulo 6. Eu li esse livro. Rick disse com um sorriso lento. México insurgente. Infelizmente. Não podia me dar ao luxo de comprá-lo. Então o pegava emprestado na biblioteca. Foi publicado em 1914. Um livro raro. De fato. Gwen se mexeu desconfortavelmente. Não tinha a intenção de deixar escapar aquilo. Ela ainda guardava segredos dele. Não teria sido capaz de comprar o livro com o seu salário do governo. Seu pai havia lhe dado no Natal passado. Esse era outro segredo que também guardava. A identidade de seu pai. E você saberia o verdadeiro nome de Pancho Villa? Ele perguntou de repente. Ela sorriu. Ele nasceu Doroteu Arango. Disse. O sorriso desapareceu um pouco. De acordo com uma fonte. Ele mudou seu nome para Pancho Villa porque foi caçado pelas autoridades por matar um homem que estuprou sua irmã mais nova. Isso colocou no caminho de ilegalidade. Mas ele lutou toda sua vida por um México livre da opressão estrangeira e por um governo que trabalhasse pelos pobres. Rick sorriu com puro prazer. Você leu a história do México. Ele meditou. Ainda surpreso. Bem, sim. Mas o melhor está em espanhol. Então estudei muito para aprender a ler. Ela confessou e corou. Gosto da história colonial. Escrita por sacerdotes do século Xvi que navegaram com os conquistadores. A história colonial espanhola. Ele disse. Gwen sorriu. Eu também gosto de ler sobre João Belmonte e Manolete. As sobrancelhas de Rick se arquearam. Torinos. Ele exclamou. Bem, sim. Ela disse. Não os modernos. Não sei nada sobre eles. Achei este livro sobre João Belmonte. Sua biografia. Estava tão fascinada por ele que comecei a ler sobre Joselito e os outros que torearam na Espanha no início do século XX. Eles eram tão corajosos. Nada além de uma capa e bravura. Enfrentando um touro que era o dobro do seu tamanho. Todo músculos e com chifres tão afiados. Ela limpou a garganta. Não é politicamente correto falar sobre isso. Eu sei. Sim. Não devemos falar de esportes de sangue. Brincou. Os toreiros antigos eram como soldados que lutaram nas guerras mundiais. Fortes e corajosos. Gosto da Segunda Guerra Mundial. Particularmente do cenário de guerra do norte africano. Os olhos de Gwen se arregalaram por trás das lentes de seus óculos. Romel. Paton. Montgomery. Alexander. Os lábios dele se abriram. Sim. Ela riu com algum embaraço. Sou formada em História. Disse Gwen. Fiz minha licenciatura em História. Ela não acrescentou de onde veio seu interesse em História Militar. Nem que seu avô tinha conhecido o General Georgie S. Paton. J.R. Pessoalmente. Puxa. Você tem graduação em Justiça Criminal e está frequentando a escola noturna para trabalhar no seu bacharelado. Ela deixou escapar. Ele riu. Qual é o tamanho do meu sapato? 43. Ela limpou a garganta. Desculpe. Tem um arquivo seu também. Rick se inclinou para frente. Seus grandes olhos escuros semi-cerrados. Terei que compilar um sobre você. Só para ser justo. Ela não queria que ele fizesse isso. Mas apenas acenou com a cabeça. Talvez ele não conseguisse cavar muito. Mesmo que tentasse. O Eman tinha sua vida privada muito particular. Ela se levantou. Preciso voltar ao trabalho. Só queria ser honesta com você. Sobre o meu trabalho. Disse. Não queria que pensasse que eu estava mentindo deliberadamente. Rick se levantou também. Nunca pensei isso. Ele caminhou com ela até a porta. Uh. O tenente ainda lhe traz rosas. Ele perguntou. E poderia ter se dado um tapa por fazer a pergunta. Oh. Certamente que não. Ela disse afetadamente. Aquilo foi apenas um pedido de desculpa. Pela utilização de linguagem imprópria na minha frente. Ele é viúvo. Rick disse quando chegaram à porta. Gwen fez uma pausa e olhou para ele. De repente, ele estava muito perto e ela sentiu o calor de seu corpo enquanto suas narinas sentiam o cheiro da exótica essência do perfume que ele usava. Seu cheiro era muito masculino e seu coração disparou com a proximidade. Sua cabeça mal chegava ao ombro dele. Rick era alto e poderosamente constituído e ela sentia uma vontade quase esmagadora de colocar a cabeça no seu ombro e enterrar os lábios naquele pescoço liso e bronzeado. Gwen prendeu a respiração e se afastou rapidamente. Ela encarou os olhos inquisidores dele e ficou imóvel. Como um gato na mira de um caçador. Não conseguia nem pensar em nada para dizer. Rick estava sentindo algo parecido. Ela cheirava flores silvestres hoje. Sua pele era quase translúcida e notou que ela usava pouca maquiagem. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo alto. Mas ele estava certo de que se ela o deixasse solto, faria uma cortina espessa de platina por todo o caminho até a cintura. Ele queria, muito, soltá-lo e enterrar sua boca na dela. Rick deu um passo para trás. Também. Os sentimentos eram desconfortáveis. É melhor voltar ao trabalho. Disse cicamente. Ele estava respirando pesadamente. Sua voz não soava natural. Sim. Uh. E eu também. Ela gaguejou e corou. Fazendo sua pele parecer ainda mais bonita. Ele começou a abrir a porta para ela. Mas fez uma pausa. Alguém me disse que você gosta de pássaro de fogo. Gwen riu nervosamente. Sim. Muito. A orquestra fará um tributo a Stravinsky na sexta à noite. Rick se moveu um pouco. Não deveria fazer isso. Mas não consegui evitar. Tenho dois ingressos. Eu ia levar a mamãe. Mas ela vai ter que atender alguns pecuaristas que se encontrarão em Jacobsville e não poderá ir. Ele respirou. Então queria saber. Sim. Ela limpou sua garganta. Quero dizer. Será isso que ia me perguntar? Ela deixou escapar. Constrangida. O nervosismo dele diminuiu. Sorriu para ela de uma maneira como nunca tinha feito. A sua boca sensual cinzelada. Com os olhos muito escuros e suaves. Sim. Era isso que eu ia lhe perguntar. Oh. Ela riu. Constrangida. Ele inclinou o queixo dela para cima com o dedo indicador e olhou em seus suaves e pálidos olhos verdes. Seis horas. Vamos jantar primeiro. Sua respiração ficou presa. Seu batimento cardíaco agitando a camiseta. Sim. Ela sussurrou sem fôlego. Seus olhos escuros estavam na bonita cuva da boca de Gwen. Que estava entreaberta. Mostrando seus dentes brancos. Ele realmente começou a inclinar na direção dela. Quando seu telefone tocou de repente. Rick recuou. Rindo profundamente de sua própria resposta involuntária a ela. Vá trabalhar. Ele disse e sorriu. Sim. Senhor. Ela começou a sair pela porta e olhou para ele. Moro nos apartamentos da Wax Street. Ela disse. Número 92. Ele sorriu de volta. Vou me lembrar. Gwen saiu. Com óbvia relutância. Demorou um minuto para perceber que seu telefone ainda estava tocando. Ele iria sair com uma colega de trabalho e todo o departamento saberia. Bem. Que se dane. Ele murmurou para si mesmo. Estava realmente cansado de ir a concertos e balé sozinho. Ela era uma federal e não ficaria ali por muito tempo. Porque não deveria ter companhia. Gwen voltou ao seu próprio escritório e recostou-se contra a porta com um longo suspiro. Ela estava tremendo pelo encontro com Rick e tão chocada com o convite que mal podia recuperar o fôlego. Ele ia sair com ela. Queria levá-la para sair. Mal podia acreditar. Enquanto estava assaboreando o convite. Seu celular tocou. Ela reconheceu o número e atendeu. Oi. Papai. Disse sorrindo. Como vão as coisas difíceis? Ou não vê as notícias? Pudim? Ele perguntou com uma risada em sua voz profunda enquanto usava o apelido dela. Vejo. Ela disse. Sinto muito. De verdade. Os políticos deviam deixar os militares lidarem com os assuntos militares. Venha degraus seus seus. E diga isso a Potos. 33. Ele murmurou. Porque você não pode apenas dizer presidente dos Estados Unidos. Ela brincou. Estou nas forças armadas. Nós usamos abreviaturas. Percebi. Como vão as coisas com você? Estou trabalhando em um assunto delicado. Estive conversando com seu chefe sobre isso. Ele respondeu. E disse a ele que não gosto de ter você colocada na linha de fogo. Gwen estremeceu. Podia imaginar aquele encontro. Seu chefe. Embora muito bom. Era cabeça dura como seu pai. Teria sido interessante ver como isso terminara. E ele te disse? Ele suspirou. Que eu poderia cuidar da minha maldita vida. Basicamente explicou. Somos muito parecidos. Percebi. De qualquer forma. Espero que você esteja fazendo as malas. E que o detetive com o qual você está trabalhando. Também. Nós dois estamos. Mas o general não é um homem ruim. Ele é procurado por sequestro. Sim. Bem. Ele está desesperado por dinheiro. Mas na verdade. Não quer machucar ninguém. Um homem foi morto em seu acampamento. Seu pai respondeu bruscamente. Sim. O general atirou nele para impedir uma tentativa de estupro contra Grácia Pendleton. Ela respondeu. Ele o pegou no ato. Grácia estava ferida e abalada. Mas o general chegou na hora certa. O cara era da organização de fuentes. Houve um longo silêncio. Não sabia dessa parte. Muitas pessoas não sabem. Ele suspirou. Bem. Talvez o machado não seja tão ruim quanto eu pensava. O queremos do nosso lado. Ele tem um filho que não conhece. Estamos tentando conseguir uma entrada em seu acampamento. Para fazer contato com ele. Não é fácil. Sei sobre isso também. Fez uma pausa. Como está sua vida amorosa? Ele brincou. Gwen limpou a garganta. Na verdade. O sargento Marques me convidou para um concerto sinfônico. Houve uma pausa mais longa. Ele gosta de música clássica. Sim. E de balé. Seus olhos se estreitaram. Sem gracinhas. Por favor. Eu gosto de música clássica. Mas você odeia balé. Ela ressaltou. E você acha que quem gosta é doido? Certo. Eu tenho alguns defeitos interessantes. Ele admitiu. Ele também é aficionado por história militar. Ela acrescentou rapidamente. Segunda guerra mundial e norte da África. Que ironia. Ele riu. Ela sorriu para si mesma. Sim. Não é. Ele deu um longo suspiro. Você vem para casa no Natal? É claro. Concordou. Ela sorriu tristemente. Especialmente este ano. Fico contente. Ele disse as palavras entre os dentes. Não tem sido fácil. A esposa de Larry me liga todas as noites. Chorando. Lindy irá se ajustar. Ela disse suavemente. Só vai levar algum tempo. Ela e Larry estavam casados há 10 anos e não tinham filhos. Isso torna tudo mais difícil para ela. Mas ela é forte. Vai. Superar. Espero que sim. Houve um som de raspagem. Como se ele tivesse se levantado de uma cadeira. O oficial comandante dele ficou bêbado e destruiu um bar em Maryland. Enquanto estava no descanso e recuperação. Ele disse. A morte de Larry não foi culpa dele. Ela respondeu sem rodeios. Qualquer oficial que entra numa situação secreta sabe os riscos e tem que estar disposto a arcar com eles. Eu disse isso a ele. Seu pai respondeu. Maldição. Ele chorou. Ele limpou a garganta. Sufocando a emoção. Liguei para o brigadeiro Langston e lhe disse para dar algum tipo de ajuda àquele homem antes que ele se torne uma estatística. Ele prometeu que o faria. O general Langston gostava de Larry também. Ela disse calmamente. Lembro-me dele no funeral. Houve uma pausa. Vamos falar de outra coisa. Tudo bem. Qual a sua opinião sobre dar às galinhas o direito de votar? Ele começou a rir. Ou podemos decidir onde vamos comer na véspera de Natal. Porque não vou passar meus dias de folga na cozinha. Ela disse. Ótimo. Nós morreríamos de fome ou envenenados por monóxido de carbono. Ele respondeu. Eu sei cozinhar. Só não gosto. Se você usasse o temporizador. Teríamos comida que não ficaria preta antes de começarmos a comê-la. Ele disse. Posso cozinhar qualquer coisa. Acrescentou presunçosamente. Eu me lembro. Gwen suspirou. A mãe de Rick é uma grande cozinheira. Respondeu. Ela é proprietária de um restaurante. É. Você deveria se casar com ele. Nunca mais precisaria se preocupar em cozinhar de novo. Ele riu. Ela corou. É apenas um encontro. Papai. O primeiro em quantos anos? Pare com isso. Ela murmurou. Eu saía. Você ia parar a lavanderia com o cara que morava no seu prédio. Ele explodiu. Isso não é um encontro. Era divertido. Comíamos batatas fritas e discutíamos filmes enquanto nossas roupas ficavam prontas. Ela respondeu. Ele balançou a cabeça. Pudim. Você não tem jeito. Obrigada. Desisto. Tenho que ir. Tenho uma reunião com os chefes de estado em 10 minutos. Mais conversa de guerra. Mais conversa de retirada. Ele disse. Há um boato de que o Potos vai me oferecer o cargo de arte. Você está brincando. Isso é o que eles estão dizendo. Você vai aceitar. Ela perguntou. Animada. Veja as notícias e vamos descobrir. Isso seria ótimo. Eu poderia estar em posição de fazer algo mais útil. Ele disse. Mas. Vamos ver. Acho que eu aceitaria. Se me convidassem. Bom pra você. Diga. Você já viu Grange? Grange. Você quer dizer. O capataz dos Pendletons? Ela perguntou desconcertada. Sim. Winslow Grange. Ele estava na minha última missão no exterior. Ele sorriu. Seu comandante era um idiota. Que o mandou para uma missão perigosa. Mal equipado e com um plano de batalha que qualquer criança do jardim de infância descobriria. Grange o amarrou. O colocou no porta-malas de seu próprio carro e ele mesmo liderou o ataque. Foi convidado a deixar o exército com uma dispensão rosa ou seria submetido a corte marcial. Ele saiu. Mas voltou para testemunhar contra seu comandante. Que foi expulso do exército depois de um julgamento desagradável. Merecido. Ela disse cicamente. Concordo. De qualquer forma. Winslow é um amigo meu. Adoraria vê-lo algum dia. Você podia passar isso adiante. Nós sempre precisamos de alguém como o Winslow em degraus seus seus. Se ele estiver cansado de cocô de cavalo. Gwen se perguntou se deveria contar ao pai os rumores sobre o que seu amigo Grange estaria fazendo agora. Mas isso provavelmente era um segredo que ela deveria manter. Se eu vê-lo. Direi. Prometeu. Cuide-se. Ok? Você é a única família que me restou. Sua voz profunda estava rouca de emoção. Você também. Ela respondeu. Amo você. Papai. M-M-M-H-M-M. Ele não diria isso em voz alta. Nunca o disse. Mas ele a amava. Então ela não fez nenhum comentário mordaz. Ligo daqui uns dias. Apenas para chegar. Ok? Combinado. Sua mão foi até o receptor. Sim. Estou indo. Disse para alguém. Tenho que ir. Até mais. Criança. Tchau. Papai. Ele desligou. Ela colocou o telefone de volta no bolso. Parecia ser um dia de revelações. Gwen tinha um lindo vestido de alta costura. Preto. Caras sandálias pretas e um chale preto com franjas que tinha comprado em Madrid. Ela os usou no seu encontro com Rick e deixou seus cabelos soltos. Escovando-os até que ficassem brilhantes. Como uma clara cortina de cetim pelas costas. Não usou os óculos dessa vez. Se não ia dirigir. Não precisava deles. E um concerto sinfônico realmente não necessitava de visão perfeita. Rick usava um smoking com gravata preta. Seu cabelo preso em seu elegante rabo de cavalo. Mas amarrado com uma simples fita preta. Ele estava muito elegante. Ele afitou com um desconcertante interesse quando ela abriu a porta. Atento ao bom caimento de seu vestido com seu modesto decote arredondado e bainha rendada que atingia apenas a metade da panturrilha. Seus pequenos e bonitos pés calçavam saltos altos com tiras que apenas insinuavam a visão dos seus dedos. Era singularmente sexy. Você está muito bonita. Ele disse. Seus olhos absorvendo seu adorável rosto corado e sua boca perfeita. Apenas pincelada com um batom claro. Obrigada. Você também. Ela respondeu. Rindo nervosamente. Rick tirou uma caixa de trás das costas e entregou. Era uma bela orquídea simbidum. Muito parecida com as que ela tinha na casa de seu pai e que a empregada cuidava fielmente todo dia. É linda. Ela exclamou. Ele levantou o ombro e sorriu constrangido. Eles queriam me dar uma que usava em torno do pulso. Mas expliquei que não estávamos indo a um baile e eu queria uma que pudesse prender com alfinete. Prefiro esta. Gwen a tirou da caixa e prendeu-a no vestido. Sorrindo pela maneira como combinou com o fundo escuro. Obrigada. Por nada. Vamos. Vamos. Ela pegou sua bolsa de noite. Fechou a porta. Trancou e o deixou ajudá-la a entrar em sua caminhonete. Eu deveria ter algo mais elegante que isso para dirigir. Rick murmurou enquanto subia ao seu lado. Mas eu amo caminhonetes. Ela exclamou. Meu pai tem uma que dirige pelas redondezas quando está em casa. Ele sorriu. Bem. Talvez eu consiga um bom carro um dia. Não importa o meio. Contanto que você chegue ao seu destino. Ressaltou. Eu gosto até de um vez. Suas sobrancelhas se arquearam. E onde você andou num desses? Ela mordeu a língua. Uh. Esqueci. Seu irmão estava no exército. Você tinha dito. Ele interrompeu. Desculpe. Não tive a intenção de trazer à tona recordações tristes. Gwen deu um longo suspiro. Ele morreu fazendo o que achava ser importante para o seu país. Ela respondeu. Meu irmão era muito patriota e especulou. Era a sua vida. Suas sobrancelhas se arquearam. Ele morreu em uma operação secreta. Ela acrescentou. Seu comandante se embebedou. Ele se sente responsável. Ordenou a incursão. Os olhos de Rick se suavizaram. Esse é o tipo de homem que eu não me importaria de servir. Ele disse calmamente. Um homem com consciência. Que se preocupa com seus homens. Ela sorriu. Meu pai é assim também. Quero dizer. É um homem com consciência. Disse rapidamente. Rick não percebeu o deslize. Estendeu a mão e tocou seu rosto suave. Sinto muito pela sua perda. Disse. Não tenho irmãos. Mas queria ter tido. Ela conseguiu dar um sorriso. Larry era um irmão maravilhoso e um marido extraordinário. Sua esposa está tendo dificuldade. Eles não tiveram filhos. É duro. Gwen acenou com a cabeça. Vai ser difícil passar o Natal. Ela disse. Larry era doido por Natal. Todo ano. Ao voltar para casa. Trazia para Lindy todos os tipos de decorações estrangeiras. Estamos repletos de coisas que ele nos trazia. Ele se aproximou. Suas mãos grandes emolduraram seu rosto e o ergueram. Seus olhos verdes claros estavam nadando em lágrimas. Ele se corvou. Indefeso e beijou suavemente suas lágrimas. A vida muitas vezes é dolorosa. Ele sussurrou. Mas há compensações. Enquanto ele falava. Seus lábios cinzelados se moviam contra suas pálpebras. Seu nariz. Suas bochechas. Finalmente. Enquanto ela aprendia a respiração em antecipação selvagem. Os lábios dele pairaram um pouco acima do arco perfeito de sua boca. Ela podia sentir sua respiração. Com gosto refrescante de menta. Ver a rígida cuvada dos seus lábios que enchia sua visão mais do que qualquer outra coisa. Ela parou ali. Em sua boca. Os olhos semi-cerrados. Sua pele sentindo a força quente de suas mãos emoldurando seu rosto. Esperando. 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 Rick suspirou e chegou mais perto. A razão voando pela janela enquanto o perfume de flores silvestres dela o deixava fraco. Sua boca era perfeita. Ele queria sentir a maciez de seus lábios. O gosto dela. Tinha certeza de que seria delicioso. O som repentino de uma buzina soando estridente na rua atrás deles os separou num choque. Ele piscou como se estivesse sob a influência de álcool. Gwen não parecia muito mais calma e se atrapalhou com a bolsa. Acho que devemos ir. Ele disse com uma risada forçada. Se não, não teremos tempo suficiente para comer antes do conserto. S. Sim. Ela concordou. Sinto de segurança. Acrescentou. Indicando-o com a cabeça. Oh, sim. Eu costumo colocá-lo logo que entro. Acrescentou enquanto se atrapalhava ao prendê-lo. Ele riu. Prendendo o seu. Seu sorriso tímido fez se sentir mais alto. Involuntariamente. Seus dedos se entrelaçaram com os dela enquanto ligava a caminhonete e entrava no transito. Ele sequer se permitiu pensar em como tinha sido impetuoso com uma colega de trabalho. Contra todos os seus melhores instintos. Estava muito feliz. Eles comeram num restaurante agradável em Santo Nil. Um com temas flamenco. Um guitarrista ao vivo com uma dançarina espanhola e um lindo vestido vermelho com mangas bufantes e babados. Uma longa cauda que era familiar para os seguidores do estilo de dança. A performance foi curta. Mas os aplausos duraram muito tempo. O dueto era impressionante. Que maravilha. Gwendy se com entusiasmo. Eles são tão bons. Sim. Eles são. Rick sorriu. Adoro flamenco. Eu também. Comprei aquele filme antigo. Volta ao mundo em 80 dias. Que tinha um cara chamado José Greco e sua trupe de dança flamenca. Foi quando me apaixonei por flamenco. Ele era tão talentoso. Ela disse. Vi as fitas de José Greco dançando. Ele respondeu. Ele realmente era fenomenal. Minha mãe amava danças latinas. Ela disse com ar sonhador. Sorrindo. Ela sabia dançar todas elas. Sua mãe ainda é viva. Ele perguntou com cuidado. Ela hesitou. Balançou a cabeça. Nós a perdemos quando eu estava no último ano do colegial. Papai estava no exterior e não poderia mesmo voltar para o funeral. Então Larry e eu tivemos que fazer tudo. Papai nunca superou isso. Estava começando a aceitar. Quando Larry morreu. Por que seu pai não poderia voltar para casa? Ele perguntou curioso. Gwen engoliu em seco. Ele estava envolvido numa missão secreta. Disse. Ela ergueu a mão quando ele começou a fazer outra pergunta. Sorrindo para diminuir a dor. Desculpe. Mas ele não podia nem me contar o que estava fazendo. Coisas de segurança nacional. Ele ergueu as sobrancelhas. Seu pai está no exército. Ela hesitou. Mas não faria mal concordar. Ele estava. Mas Rick pensaria que ele era um soldado comum e seu pai estava longe de ser comum. Sim. Ela respondeu. Entendi. Não entendeu. Mas não posso dizer mais nada. Disse a ele. Acho que não. Não iria querer ser repreendida pelas autoridades por dizer algo que não deveria. Certo. Ele brincou. Certo. Ela teve que lutar contra uma risada. Seu pai era autoridade. Um dos mais altos oficiais superiores do exército do Zewa. Na verdade, o garçom que anotara seu pedido estava de volta rapidamente com xícaras de café quente e os aperitivos. Asinhas de frango e batatas fritas com queijo molho chili. Rick provou as asas e riu ao colocá-las rapidamente de volta no prato. Quente. Exclamou. Estou feliz de estar vestindo preto. Ela suspirou. Se eu estivesse com um vestido branco, ele viraria um vestido de bolinhas vermelhas e brancas quando eu terminasse de comer. A maioria da minha comida vai parar na roupa. As sobrancelhas escuras de Rick se arquearam e ele sorriu. Eu também. Ela riu. Estou contente por não ser só eu. Ele tentou novamente com as batatas fritas. Estas estão realmente boas. Aqui. Prove. Gwyn deixou colocá-la em seus lábios. Ela mordeu e suspirou. Deliciosa. Eles têm comidas maravilhosas. Incluindo um molho barbecue realmente especial para as asas. Quer saber de onde conseguiram isso? Ele perguntou maliciosamente. Da sua mãe? Ela adivinhou. Ele negou com a cabeça. Parece que o agente senhor do FII, John Blackhawk, veio aqui para comer com seu irmão. Que já vem. Uma noite. John provou o molho barbecue. Fez uma careta. Se levantou. Entrou na cozinha e começou a ter uma palavrinha com o chef. Você está brincando. Eu não. Eles não chegaram às vias de fato. Mas apenas porque John colocou um avental e mostrou ao chef como fazer um molho barbecue adequado. Quando o chefe provou. Assim diz a história. Ele perguntou qual escola de culinária em Paris o senhor Blackhawk tinha frequentado. Ele ficou muito chocado quando John respondeu. Rick sorriu. Veja. De fato ele foi a Paris e fez cursos. Sua nova esposa é uma mulher de sorte. Nunca terá que ir para a cozinha. A menos que realmente queira. Ouvi sobre eles. Gwen respondeu. É uma família interessante. Ele mastigou uma batata frita. Pensativo. Eu adoraria ter filhos. Ele disse solenemente. Uma família grande para compensar a que nunca tive. Sua expressão era amarga. Bárbara é a melhor mãe do planeta. Mas gostaria de ter tido irmãos e irmãs. Pelo menos. Ainda tem um pai vivo. Ressaltou. Um pai que vai ficar chocado quando for apresentado ao seu filho crescido. Ele disse. E eu me pergunto se Ramirez teve alguma sorte ao fazer sua cunhada se aproximar do general. Homem resposta a pergunta. Seu telefone celular começou a vibrar. Ele checou números. Dirigiu a ela um olhar atordoado e ficou de pé. Já volto. Tenho que atender. Gwen acenou com a cabeça. Gostou de sua consideração com os outros clientes. Ele atendeu a chamada do lado de fora. Na rua. Para não perturbar as outras pessoas com sua conversa. Rick estava de volta em menos de 5 minutos. Sentou-se. Imagine só. Disse com uma risada vazia. Grácia conversou com o general. Ele quer que a gente vá à fronteira na segunda de manhã para uma conversinha. Como ele colocou. As sobrancelhas dela se arquearam. Progresso. Ela disse. Aprovando. Ele suspirou. Sim. Progresso. Não acrescentou que tinha dúvidas e que estava nervoso como o inferno. Simplesmente terminou de comer. Capítulo 7. Rick esteve preocupado pelo resto da refeição. Gwen não falou muito. Também. Ela sabia que ele devia estar inseguro sobre a viagem à fronteira. Por um monte de razões. Ele segurou a mão dela no caminho para o carro. Os dedos fortes entrelaçados nos dela. Vai dar tudo certo. Ela deixou escapar. Chegaram à porta do passageiro e ele fez uma pausa. Olhando para ela. Será que vai? Você é um homem bom. Ela disse. Ele ficará muito orgulhoso de você. Ele estava inseguro. Você acha? Gwen adorava o cheiro do seu corpo. Sua força quente perto dela. Ela adorava tudo nele. Sim. Rick sorriu ternamente. Ela o fazia se sentir alto. Poderoso. Importante. Por muitos anos. As mulheres o faziam se sentir desvalorizado. Principalmente por pensar nele como nada mais do que um amigo. Gwen era diferente. Ela era uma garota trabalhadora. Da mesma camada social que ele classe média. Era bonita. A sua maneira. E inteligente. E sabia manejar uma arma. Pensou divertido. Mas ela também mexia com seus sentidos de uma maneira nova e excitante. Você é encantadora. Ele disse de repente. Ela fez uma careta. Deixa disso. Não. Encantadora. De uma maneira muito positiva. Ele respondeu. Sua expressão era sombria. Não gosto de mulheres sofisticadas. Gosto de inteligência em uma mulher. E até mesmo uma aparência atlética. Mas não suporto mulheres que pensam nelas mesmas como uma dádiva dos céus. Você me entende? Ela sorriu. Eu me sinto da mesma maneira sobre os homens. Ele sorriu. Você e eu. Nós não pertencemos a um cenário moderno. Nós ficaríamos muito bem em uma aldeia vitoriana. Gwen concordou. Tal como Edward na série de livros e filmes de vampiros Crepúsculo. Eu amo todos. Acho que já assisti os filmes dez vezes cada um e leio os livros do meu iPod todas as noites. Não assisto filmes de vampiros. Gosto de lobisomens. Ah. Mas existem lobisomens neles também. Belos lobisomens. Você está brincando. Ela hesitou. Tenho todos os DVDs. Eu estava pensando. Rick deu um passo mais perto. De modo que ela ficou apoiada na porta do carro. Você estava pensando? Uh. Sim. Se você gostaria de talvez assistir os filmes comigo. Ela perguntou. Eu poderia fazer uma pitiça. Ou poderíamos pedir algo? Ela estava sussurrando agora e sua voz estava falhando. Porque a boca dele se aproximava com cada palavra sussurrada. Até que estava bem contra seus lábios mácios. Gwen. Um. Calha a boca. Ele sussurrou contra seus lábios e pressionou-os dela com desejo quente. Sensual e insistente. Um gemido abafado rompeu a garganta dela enquanto levantava os braços e pressionava seu corpo tão perto quanto podia da forma alta e poderosa dele. Rick gemia. Também. Com o deleite insano pulsando através dele como fogo. Ele se moveu. Mudando-a de posição. De forma que uma longa perna estava entre sua saia e sua boca se tornou subitamente invasiva. Faminta. Detetive. Ele ouviu uma voz. Parecia perto. E chocada. E zangada. Ele levantou a cabeça. Ainda se recuperando da boca macia de Gwen. Um. Ele murmurou virando a cabeça. Sargento detetive marquês. Uma voz profunda e zangada repetiu. Senhor. Ele saltou para trás. Quase prestando continência e tentou parecer normal. Esperava que seu paletó estivesse cobrindo a flagrante lembrança do interesse de seu corpo por Gwen. Que diabos você está fazendo? O tenente Olister perguntou respidamente. Está tudo bem. Senhor. Gwen vacilou. Ele estava. Uh. Me ajudando a soltar meu brinco do vestido. Ele piscou e fez uma careta. O que? Meu brinco. Senhor. Ela o segurava na mão. Prendeu no meu vestido. O detetive marquês estava me ajudando a soltá-lo. Acho que parecia mesmo estranha a oposição que estávamos. Ela riu com uma notável capacidade de atuar. Oh. Entendi. Olister limpou a garganta. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Sinto muito. Parecia. Assim. Quero dizer. Ele limpou a garganta novamente e fez uma careta. Pensei que você não saísse com colegas de trabalho. Ele disparou contra Marquês. Que recitava a tabuada. O que lhe deu uma recuperação notavelmente rápida. Não saio. Senhor. Marquês concordou. Nós dois gostamos de flamenco e havia uma dançarina aqui. Olister ergueu a mão e declarou. Não diga mais nada. Foi por isso que eu vim. Sozinho. Infelizmente. Acrescentou com um olhar especulativo e triste para Gwen. Ela é uma grande dançarina. Disse Gwen. E aquele guitarrista. Ele acenou com a cabeça. Marido dela. Sério. Gwen exclamou. Oh. Sim. Eles já se apresentaram em toda a Europa. Fiquei sabendo que eles estão sendo cotados para um pequeno papel num filme que será filmado aqui perto no próximo ano. Isso seria ótimo para eles. Gwen se entusiasmou. Rick olhou o relógio. É melhor irmos. Tenho um compromisso bem cedo na segunda de manhã. Acho que vou praticar meu espanhol no fim de semana. Acrescentou sicamente. Sim. Ouvi sobre isso. Olister disse calmamente. Vai dar tudo certo. Ele disse para Rick. Você vai ver. Rick ficou tocado. Obrigado. Olister encolheu os ombros. Você é um orgulho para o meu departamento. Não deixe que ele o convença a ir para a América do Sul. Ok? Rick sorriu. Não sou muito bom com lança-foguetes. Nem eu. Concordou o tenente. Ele olhou para Gwen e sorriu. Bem. Desculpe o engano. Tenha uma boa noite. Você também. Senhor. Disse Gwen. E Rick assentiu com a cabeça em concordância. Olister assentiu de volta e caminhou. Distraído. Em direção ao restaurante. Rick ajudou Gwen a entrar na caminhonete e caiu na gargalhada. E ela também. Eu já te contei que estudei teatro na faculdade. Ela perguntou. Disseram que eu prometia. Você pode fazer o filmes. Rick disse categoricamente. Ele balançou a cabeça enquanto ligava a caminhonete. Pensamento rápido. Obrigada. Ela corou um pouco. Nenhum deles mencionou que tinham ido tão longe que qualquer coisa poderia ter acontecido. Bem no meio do estacionamento. Se o tenente não tivesse aparecido. Mas era verdade. Também era verdade olhar que o tenente tinha dado a eles. Ele parecia ter mais do que um interesse comum em Gwen. Olister realmente não era o tipo de homem que colocava uma rosa na mesa de uma mulher a menos que tivesse alguma intenção. Rick estava achando que teria uma competição importante lá. Se não prestasse atenção, o tom de Olister não tinha sido de decoro indignado e sim de raiva ciumenta. Rick deixou Gwen em sua porta. Ele foi mais cauteloso desta vez. Mas a puxou para perto e deu um beijo de boa noite com paixão mal contida. Ela o segurou, beijando de volta. Amanda quente e macia a pressão de sua boca na dela. Estou sem prática. Ele murmurou enquanto recuava. Eu também. Ela disse ofegante. Os olhos cheios de estrelas encontrando os dele e a luz das lâmpadas de segurança. Acho que podemos praticar um com o outro. Ele murmurou asperamente. Gwen corou e riu nervosamente. Eu gostaria disso. Sim, eu também. Ele se inclinou novamente. Tocando sua boca levemente e obrigando-se a não perder a cabeça. Você virá junto. De manhã? Ela confirmou com a cabeça. Tenho que ir. Ele sorriu. Bom, posso precisar de apoio moral. Ela sorriu de volta. Obrigada. Bem, vejo você na segunda-feira no escritório. Sim. Rick se virou e deu um passo. Parou. Virou-se. Ela ainda estava parada lá. Sua expressão confusa. Esperando. Imóvel. Ele caminhou de volta para ela. Destranque a porta. Disse calmamente. Ela se atrapalhou com a chave na fechadura e abriu. Rick fechou a porta atrás de si. Os braços envolvendo-a no corredor escuro. Iluminado por uma única lâmpada pequena na sala de estar. Sua boca procurou a dela. Encontrou-a. Reivindicando-a. Possuindo-a com fome. Seus braços eram insistentes. Prendendo-a contra a extensão de seu corpo poderoso. Ela gemeu. Um som quase como um soluço de prazer. Rick estava sentindo algo muito similar. Que se dane. Ele sussurrou em seus lábios enquanto se inclinava e a levantava. Ainda beijando-a. E carregou-a para o sofá mácio. Eles deslizaram sobre o sofá juntos. Seu corpo cobrindo dela. Uma perna longa insinuando-se entre sua saia. Entre suas coxas macias. Suas mãos magras foram para trás do vestido. Encontrando o gancho e o zíper. Gwen não tinha sequer a presença de espírito para protestar. Ela estava se afogando em prazer. Nunca tinha sentido nada sequer parecido. As sensações que atingiam como ondulações de inacreditável prazer. Rick deslizou o vestido por seus braços. Juntamente com as minúsculas alças da combinação preta que ela usava por baixo. Expondo um pequeno sutiã preto de renda. Que mais revelava do que cobria. Ela tinha seios pequenos. Bonitos. Firmes e muito mácios. Sua mão deslizou sobre o sutiã. Saboreando a suavidade quente da pele. Excitando a pequena e dura ponta. Fazendo-a tremer com sensações novas. Gwen nunca tinha feito isso. Ele sabia disso sem que precisasse ser dito. Rick sorriu contra a sua boca. Era emocionante. E novo. Ser o primeiro homem. Ele nunca tinha sido. Não que houvesse tantas mulheres assim com quem ele quase tivera intimidade. E, nos últimos anos, ninguém. Como Gwen. Ele nunca gostou de sexo casual. Rick era tão inocente. A sua maneira. Quanto ela. Bem. Ele sabia um pouco mais do que ela. Quando colocou a boca em seu seio. Ela se ergueu em direção a seus lábios com um pequeno arquejo chocado. Ele sorriu enquanto sua boca se abria. Engolindo a ponta dura e sugando suavemente com a língua. Suas unhas se enterraram nos músculos de seus braços enquanto ele tirava paletó, gravata e camisa. Querendo muito ficar perto. Mais perto. Ela sentiu o ar em sua pele e depois a dura e quente pressão dos pelos e músculos enquanto eles se uniam. Nus da cintura para cima. A boca de Rick. Agora. Era insistente. Faminta. Exigente. Ela sentiu a mão dele deslizando para sua coxa nua e soube que logo chegariam a um ponto do qual não haveria retorno. N. Não. Ela sussurrou. Empurrando o peito dele. Rick. Rick. Ele ouviu a sua voz através de uma névoa vermelha. O sangue de desejo que apertava seus músculos com tanta força que ele mal conseguia se mover. Ela estava dizendo alguma coisa. O que? Parecia ser. Não. Ele levantou a cabeça. Olhou dentro dos grandes olhos verdes inquietos. Sentiu seu corpo tenso. Trêmulo. Eu sinto muito. Ela começou. Rick piscou uma, duas vezes. Ele respirava de forma tão alterada quanto se sentia. Bom Deus. Ele exalou. Gwen engoliu em seco. Eles estavam muito íntimos. Nenhum deles tinha qualquer coisa acima da cintura. A mão dele ainda estava em sua coxa. Ele retirou-a rapidamente e sergueu um pouco. As maçãs do rosto ruborizadas quando teve. De repente, a visão completa de seus seios bonitos, rosados e firmes com os bicos em um estado urgente de desejo. Envergonhada, ela os cobriu com as mãos enquanto ele se erguia e se sentava. Sinto muito. Ele disse. Desviando os olhos enquanto ela se atrapalhava colocando o vestido novamente. Não tive a intenção. É ser claro que não. Ela gaguejou. Nem eu. Está tudo bem. Ele riu. Seu corpo parecia que tinha sido atingido por um taco várias vezes em lugares estratégicos e doía da cabeça aos pés. Claro que está. Oh, me desculpe. Ela gemeu. Não tinha experiência. Mas tinha amigas que tinham e ela sabia o que estava errado com ele. Aqui. Só um segundo. Gwen foi à cozinha e voltou com uma cerveja gelada. A detetive Rogers vem de vez em quando e ela gosta desta marca de cerveja alíquide. Ela explicou. Eu não bebo, mas acho que as pessoas às vezes precisam. Você precisa de um pouco. Ele deu um suspiro exasperado. Gwen, sou um sargento detetive de polícia. Sim, eu sei. Não posso beber e dirigir. Ela olhou para ele. Olhou para a cerveja. Oh, Rick começou a rir. O gelo foi quebrado e lentamente ele começou a se sentir normal de novo. Ela olhou ao seu redor. O paletó, a camisa e a gravata dele. Seus próprios sapatos, o caldre e a pistola dele estavam jogados em uma pilha ao lado do sofá. Seu olhar seguiu o dela. Ele riu novamente. Bem, sim. Uh, bem. Ela olhou para a lata de cerveja. Riu e alagou. Seus óculos estavam onde a luz largara em cima da mesa. Mas não os colocaria. Não queria ver a expressão dele. Já estava bem envergonhada. Rick colocou a camisa e a gravata. Enfiou o paletó e recolocou a pistola no caldre e na cintura. Pelo menos você não se opõe à arma. Ele meditou. Ela encolheu os ombros. Eu costumo ter uma escondida na minha bolsa. Confessou. Suas sobrancelhas se arquearam. Não usar coudre no tornozelo. Ele perguntou. Ela fez uma careta. Pesa muito na minha perna. Ele balançou a cabeça. Olhava para Gwen de uma maneira diferente agora. Possessivamente. Faminto. Aproximou-se. Mas apenas tomou o rosto oval em suas mãos e procurou seus olhos. Muito perto. Ele estava sério. De agora em diante. Ele disse gentilmente. Dizemos boa noite à porta. Certo. Ele estava insinuando um relacionamento. De agora em diante. Ela disse hesitante. Ele confirmou com a cabeça e procurou seus olhos. Não há muitas mulheres soltas por aí que pertencem à era vitoriana. Que não se importam com armas de fogo e gostam de assistir dança flamenca. Gwen sorriu com puro deleite. Eu ia dizer o mesmo sobre você. Bem. Você não é uma mulher. É claro. É claro. Rick se curvou e a beijou muito suavemente. Ele levantou a cabeça e os seus grandes olhos castanhos se estreitaram. Se o Lister colocar outra rosa em sua mesa. Vou socar-lhe. Não me importo se ele atirar em mim. Seu rosto ficou radiante. Sério? Sério. Sua mandíbula se enrijeceu. Você é minha. Gwen corou. Baixou os olhos para o seu pescoço forte. Onde uma veia pulsava muito forte. Ela sentiu. Ele a abraçou. Embalando-a nos braços. Soltou um longo suspiro. Finalmente. E a soltou. Ele sorriu com tristeza. Depois que falarmos com o general. Segunda-feira. Vou levá-la para conhecer minha mãe. Vai. Você vai amá-la. E ela também vai te amar. Ele prometeu. Olhou para o relógio e fez uma careta. Tenho que ir. Pegarei você aqui às seis horas em ponto. Ok? Eu poderia dirigir até o escritório. Venho buscá-la. Ela sorriu. Seus olhos brilhavam com prazer. Ok. Ele riu. Tranquem a porta atrás de mim. Trancarei. Gostei muito do flamenco. Eu também. Conheço outro clube de dança latina no lado oeste da cidade. Iremos lá da próxima vez. Você gosta de comida mexicana? Adoro. Ele sorriu. A deles é bem quente. Não se preocupe. Não tenho paladar sensível. Como jalapenhos cruz. Acrescentou com um sorriso. Caramba. O meu tipo de garota. Ela sorriu. Eu percebi. Ele riu. Beijou o cabelo dela e saiu pela porta. Depois subiu na caminhonete. Parou e esperou até que ela estivesse em segurança em seu apartamento antes de partir. Gwen não dormiu naquela noite. Nem cochilou. Estava muito animada. Alegre e faminta. Realmente apaixonada pela primeira vez em sua vida. Rick estava sério e nervoso na segunda de manhã. Quando pegou Gwen para irem até a fronteira. Tinha esfriado novamente e ela estava vestindo um suéter e calça jeans grossa com jaqueta e botas. Ontem verão. Hoje inverno. Ela comentou. Reajustando o cinto de segurança. E suéter chas. Ele disse com carinho. Ramirez vai nos encontrar na fronteira? Sim. Ele disse. Ele e Grace. Ela ergueu as sobrancelhas. A senhora. Pendleton irá também? Não é perigoso? Nós não ultrapassaremos a fronteira. Rick a lembrou. Só iremos até ela. Oh. Ok. Rick olhou para ela. As memórias quentes da noite anterior ainda em seus olhos escuros. Ela era linda. Pensou. Bonita. Inteligente e boa com uma arma. Gwen sentiu seus olhos. Mas não os encarou. Estava nervosa. Também. Preocupada sobre como ele se sentiria quando soubesse a verdade sobre a origem dela. Ela ainda estava guardando segredos. Esperava que ele não se sentisse de forma diferente quando soubesse deles. Mas agora, o maior segredo de todos estava prestes a ser revelado a um homem que aparentemente não tinha família e parecia estar contente com sua situação. Gwen se perguntou como o general se sentiria quando fosse apresentado a um filho que ele nem sabia existir. Pararam no pequeno posto policial da fronteira. Que não era muito mais do que um prédio de tijolo ao lado da estrada. Junto a um braço transversal. Que indicava a fronteira México-Americana. Com os adequados sinais de alerta. Um homem alto. De cabelos cor de areia saiu ao encontro deles. Ele se apresentou como o agente de patrulha da fronteira no comando. Dom Belins indicou um veículo Lincoln parado a uma pequena distância. Ele fez um sinal. O carro parou e Rodrigo Ramirez saiu. Dando a volta para abrir a porta para sua cunhada. Graça Pendleton. Eles se aproximaram e as apresentações foram feitas. Graça era loura. Bonita e muito grávida. Ela riu. O general vai ficar surpreso quando me ver. Ela disse com um sorriso. Eu não mencionei a minha condição interessante. Jason e eu estamos na lua. É um menino ou uma menina? Gwen queria saber. Nós não deixamos que nos contassem. Disse. Queremos que seja uma surpresa. Então comprei tudo amarelo. Ao invés de rosa ou azul. Gwen riu. Eu gostaria que fosse uma surpresa também. Se algum dia eu tivesse um bebê. Seus olhos eram sonhadores. Adoraria ter uma família grande. Rick estava olhando para ele e seu coração estava batendo. Ele gostaria de uma família grande. Também sua família. Ele limpou a garganta. Memórias da noite passada estavam causando alguma dificuldade em lugares íntimos. Pensou em esportes até que o se acalmou um pouco. Ele deverá estar aqui muito em breve. Ramirez disse. Enquanto falava, uma caminhonete chegou pela longa estrada poerenta do outro lado da fronteira. Parou e foi liberado pelo agente da fronteira. A caminhonete parou. Duas portas se abriram. Winslow Grange, vestindo um traje camuflado da mais nova tecnologia com uma pistola automática atada ao seu quadril, vinha na frente. Ao seu lado direito estava um homem alto. De elegante aparência hispânica com grossos cabelos pretos e grandes olhos negros em uma face quadrada. Com os lábios cinzelados e um grande sorriso para a graça. Um bebê? Ele se entusiasmou. Que maravilha! Ela riu. Segurando as mãos estendidas dele. Jason e eu também achamos. Como vai você? Muito ocupado. Ele disse indicando o Grange. Estamos planejando uma festa surpresa. Ele mexeu as sobrancelhas para o agente da fronteira. Lamento não poder dizer mais. Eu também. O patrulheiro da fronteira riu. Gwen se aproximou. Os olhos curiosos e acolhedores ao mesmo tempo. Nós não nos conhecemos. Mas acho que você já ouviu falar de mim. Ela disse suavemente. Estendeu a mão. Sou Gwendoline Kassauai. Cia. Machado balançou sua mão calorosamente e depois a levou aos lábios. Ele olhou para o homem com ela. Um homem alto e jovem. Com longos cabelos negros e um rabo de cavalo e um rosto estranhamente familiar. Seu namorado. Ele perguntou. Levantando uma sobrancelha ante a reação que o jovem deu quando ele beijou a mão de Gwen. Uh. Bem. Uh. Quero dizer. Ela limpou a garganta. Este é o sargento detetive Ricardo Marquês. Departamento de Polícia de Santo Anil. O general Emilio Machado olhou para o homem mais jovem com os olhos semi-cerrados. Estreitos e sérios. Marquês. Sim. Machado estava curioso. Você parece familiar. De alguma forma. Eu te conheço. Ele estudou o general discretamente. Não. Mas a minha mãe biológica era Dolores Ortiz. Ela era de Sonora. Pareço com ela. Machado encarou-o atentamente. Ela morava em Sonora. Numa pequena aldeia chamada Dolito. Eu a conheci. Ele disse. Ela se casou com um homem chamado Jackson. Acrescentou fremente. Meu padrasto. Rick disse cicamente. Ouvi falar sobre o seu falecido padrasto. Era um homem brutal. Rick já gostava de Machado. Sim. Tenho as cicatrizes para provar. Acrescentou calmamente. Machado deu um longo suspiro. Ele olhou em volta. Este é um lugar muito incomum para se encontrar com agentes federais e sinto que estou sendo tapeado. De jeito nenhum. Respondeu Gwen. Mas temos mesmo algo a lhe dizer. Algo que pode ser perturbador. Ninguém falava. Havia faces severas e sombrias por todos os lados. Você trouxe um pelotão de fuzilamento. Machado ponderou. Olhando de um para outro. Ou você me atraiu para me prender pelo sequestro de Grace. Nenhuma das alternativas. Gwen disse calmamente. Ela respirou fundo. Esta era uma tarefa muito desagradável que lhe tinha sido dada. Nós estávamos fazendo uma verificação de rotina de seus antecedentes para nossos arquivos e nos deparamos com a sua relação com Dolores Ortiz. Ela deu à luz a um filho fora do casamento em Sonora. 31 anos atrás. Machado estava fazendo uma conta rápida em sua cabeça. Ele olhou para Rick incisivamente. Com a compreensão crescendo lentamente. O homem parecia familiar. Seria possível. Ele deu um passo mais perto e inclinou a cabeça enquanto estudava o rosto sombrio do homem mais jovem. Então ele riu friamente. Ah, agora, entendi. Vocês sabem que tenho espiões no meu país que neste exato momento estão plantando as sementes da revolução. Sabem que tem um exército e que é quase certo eu retomar o governo de barreira. Então estão procurando maneiras de se insinuar amigavelmente comigo. Me desculpem. Com minhas reservas de petróleo e gás natural. Bem como com a minha localização muito estratégica na América do Sul. Ele deu a Rick um olhar duro. Vocês produzem um candidato a meu filho e acham que vou aceitar a sua palavra de que ele é quem ele diz que é. Eu não disse droga nenhuma. Rick retrucou friamente. Há sobrancelhas de Machado Sergo era-me num disparo. Você nega a conclusão deles? Rick olhou de cara feia. Você acha que eu estou emocionado por ser taxado como o filho ilegítimo de um ditador sul-americano exilado? Machado apenas olhou para ele por um minuto. Então começou a rir. Rick gemeu o goem ao lado dele. Eu estava perfeitamente satisfeito ao pensar que meu verdadeiro pai estava em uma cova em algum lugar no México. Rick continuou. E então ela apareceu com essa história. Apontou para Gwen. Ela levantou a mão. Cagria contou para sua mãe. Lembrou-o rapidamente. Eu não tive nada a ver com isso. Tudo bem. Minha mãe me contou. Ele continuou. Sua mãe está morta. Disse Machado. Franzindo a testa. Bárbara Ferguzón. Em Jacobsville. Me adotou quando minha mãe e meu padrasto foram mortos num acidente de carro. Rick continuou. Ela é dona do café de lá. Machado não falou. Ele nunca tinha considerado a possibilidade de que Dolores tivesse engravidado. Eles haviam sido muito próximos até os pais dela os descobrirem numa noite em um galpão. Seu pai ameaçou matar Machado se o visse novamente. Ele foi trabalhar para um grande fazendeiro logo depois e se mudou para outra aldeia. Não vira Dolores novamente. Ela poderia ter ficado grávida. Eles não tinham feito nada para evitar uma criança. Mas ele só tinha 14 anos. Não poderia ser pai de um filho nessa idade. Certo? Na verdade. Nunca foi pai de outra criança. Desde então ele tinha sido persuadido a tentar. Pelo menos uma vez. A tentativa terminou em fracasso total. E sofrer a seu orgulho. Machucar a seu ego. O fizer a duvidar de sua masculinidade. Ele pensava. Desde então. Que devia ser estéreo. Mas aí estava. Se ele acreditasse na declaração. A prova de sua virilidade. Seria realmente seu filho. Ele avançou um passo. Sim. O homem tinha seus olhos. Ele tinha os dentes perfeitos de Dolores. Também. Era alto e poderosamente construído. Como Machado. Seu cabelo era longo. Preto e liso. Sem as ondas naturais que estavam em Machado. Mas Dolores tinha ao longo os cabelos negros que eram suaves. Como seda. Grossos e lisos. Você acha que eu acreditaria em sua palavra em algo tão importante assim? Mesmo com a ajuda de Grace? Perguntou Rick. Ei. Eu não vim aqui para convencê-lo de nada. Rick disse defensivamente. Ela. Indicou Gwen. Ponto. Ponto. Fez com ele. Acenou com a cabeça para Ramirez. Ponto. Ponto. Chamasse ela. Ele apontou para Grace. Ponto. 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 Para convencê-lo a nos encontrar aqui. Eu fui colocado nisso porque alguns federais acham que você irá me ouvir. Mesmo que não usou. Ele encolheu os ombros. Claro. Eles ainda não decidiram o que tenho que lhe dizer ainda. Presumo que estão trabalhando nisso e me deixarão saber quando concordarem com que dia é hoje. Machado escutou. Apertou os lábios e riu. Parece exatamente como política de governo para mim. E eu deveria saber. Fui chefe de governo uma vez. Seus olhos se estreitaram e brilharam. E serei. Mais uma vez. Eu acredito em você. Gwen concordou. Mas por hora. Machado continuou. Estudando Rick. Que evidências existem de que você realmente é meu filho. E é melhor que sejam boas. Capítulo 8. Não olhe para mim. Rick disse calmamente. Eu não vim aqui para provar nada. Gwen avançou. Tirando um papel de sua bolsa. Tínhamos certeza de que você não iria aceitar a palavra de ninguém. General. Ela disse suavemente. Então. Tomei a liberdade de fazer um teste de DNA a partir do último exame físico do sargento Marquês. Quando o sangue foi coletado. Ela deu um olhar de desculpas para Rick. Me desculpe. Rick suspirou. Aceito. O general leu os papéis. Franziu a testa. Leu um pouco mais e finalmente. Entregou-os de volta. Isso é muito convincente. Gwen assentiu. Ele olhou para Rick. Que estava afastado dos outros. De cara fechada. Com as mãos nos bolsos de sua calça. O general o estudou sob as espessas pestanas negras. Com alguma consternação. Toda sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ele tinha um filho. O homem era um oficial da lei. Ele não tinha má aparência e parecia inteligente também. Claro. Havia aquele sério problema de atitude. Eu não gosto de beisebol. Rick disse cicamente. Quando percebeu como o general olhava para ele. Machado ergueu as grossas sobrancelhas. Você não gosta de beisebol? No caso de você estar pensando em atividades entre pai e filho. Comentou Rick brincando. Eu não gosto de beisebol. Gosto de futebol. Os olhos escuros de Machado brilharam. Eu também. Viram? Gwen disse. Aproveitando a oportunidade. Porque isso estava ficando esquisito. Já tem alguma coisa em comum. Abaixem-se. Enquanto ela tentava entender o comando rápido do general. Rick respondia derrubando-a. Rodrigo colocou Grácia na limusine. Que tinha vidros à prova de balas. E Machado caiu no chão sacando sua pistola. Ao mesmo tempo em que Grange abria fogo com o rifle do exército. Que diabos! Rick exclamou enquanto erguia sua automática. Ao lado de Gwen. Para um adversário invisível. Localizando a direção dele pelas balas que atingiam o chão empoeirado a poucos metros de distância. Carver. Dei. Agora. Grange falou no Alquetalki. Segundos depois. Houve uma enorme explosão. Um grito abafado. E um minuto depois. O som de um motor descendo ligado e partindo. Uma nuvem de poeiras se tornando visível. Enquanto uma pessoa ou pessoas desconhecidas sumiam na distância. Grange sorriu. Sempre tem um plano alternativo. Comentou. Que bom! Exclamou Gwen. Sequer considerei uma emboscada. Seu pai teria considerado. Grange começou. Ela ergueu a mão e fez um movimento rápido de cabeça. Você conhece o pai dela? Rick perguntou curiosamente. Nós éramos companheiros de poker. Alguns anos atrás. Disse Grange. Um bom homem. Obrigada. Disse Gwen. E ela não estava se referindo apenas ao elogio. Grange manteria seu segredo. Ela viu em seus olhos. Rick estava espanando a grossa poeira do paletó e das calças. Droga. Acabaram de vir da lavanderia. Você devia usar algodão. Limpa melhor. Sugeriu Machado. Indicando seu próprio jeans e camisa de algodão. Quem você acha que fez aquilo? Gwen perguntou sombriamente. Fuentes. Machado cuspiu. Ele e eu separamos nossos caminhos. Ele se diverte atirando em mim e nos meus homens. O senhor das drogas. Achei que sua família estivesse morta. Gwen exclamou. A maior parte está. Este é o último dos irmãos Fuentes. O irmão estúpido. E ele está se agarrando ao poder pelas unhas. O general disse a ela. Ele me espiona para uma agência federal. Não a sua. Disse Gwen com um sorriso. Ramirez deixou Gracia no carro e voltou. Eu não acho que ela devia se arriscar vindo aqui fora a céu aberto. Ele disse. Concordo. Ela está bem. Machado perguntou com alguma preocupação. Sim. Gracia realmente tem coragem. Respondeu. Ele franziu o senho. Para qual agência Fuentes está espionando? A sua. Eu acho. Meu amigo. Machado disse ao agente da DEA. Ramirez deixou escapar um suspiro. Sabemos que há uma tolpeira em nossa agência. Alguém de nível muito alto. Nós nunca descobrimos quem é. Você deveria colocar que o revém a par disso. Gwen refletiu secamente. Eu provavelmente deveria. Ramirez concordou. Mas estamos muito ocupados com militares mexicanos que se aproximam da fronteira para proteger carregamentos de drogas. Ele olhou para o agente de patrulha da fronteira. Que estava conversando com Gracia através de uma janela quebrada. Nossos homens na fronteira estão em perigo. Sempre. Quase perdemos um há alguns meses. Um agente chamado Kirk. Ele chegou muito perto de ser morto. Deixou a agência e voltou para seus irmãos em seu rancho no Wyoming. Uma grande perda. Ele era bom em seu trabalho e tinha contatos que agora sentimos falta. Posso te arrumar todos os contatos que você precisar. Prometeu o machado. Ele olhou para a colina distante. Onde o atirador havia sido colocado. Primeiro tenho que lidar com fuentes. Eu não ouvi você dizer nada. Gwen disse com firmeza. Nem eu. E com o Ramirez. Bem, eu escutei. Rick respondeu friamente. E você ainda está sendo procurado por sequestro no meu país. Mesmo com a senhora. Pendleton se recusando a denunciá-lo. Os grandes olhos de machado se arregalaram. Você entregaria a seu próprio pai as autoridades? Os olhos de Rick se estreitaram. Leia a lei. Você tem um livro de estatutos dentro de si. O general perguntou. Rick olhou para ele. Sou policial há muito tempo. Fantástico. Tenho passado minha vida quebrando a maioria das leis que existem. E agora encontro um filho. Um estranho. Que anda de acordo com as regras. Seus olhos se estreitaram. Acho que talvez eles tenham fraudado as provas de DNA. Ele deu um olhar depreciativo para o detetive. Eu nunca usaria um terno assim. Ou deixaria meu cabelo comprido. Você parece um... Como é a expressão? Um hippie. Kiko encarou com raiva. O general o encarou de volta. O... O franco atirador. Ramirez os lembrou. Ele pode ter ido buscar reforços. Verdade. Machado se virou para Grange. Talvez você devesse requisitar uma varredura nas colinas ao redor. Grange sorriu. Já requisitei. Bom homem. Em breve teremos um governo próprio no meu país e você será o comandante das forças no meu país. Ramirez se engasgou. Gwen Coro recolheu para eles. Tentando descobrir por que diabos estavam tão perturbados. Nós devemos ir. Disse Ramirez. Indicando o carro. Prometia ao marido de Grácia que ela estaria em casa muito rapidamente. Ele poderia enviar um grupo de busca atrás de nós. Não é um homem para se ter como inimigo. Absolutamente. Grange concordou. Obrigado por tornar este encontro possível. Disse Machado. Estendendo a mão para Ramirez. Ramirez apertou-a. E depois sorriu. Não foi ideia minha. Sou parente do presidente do México. Ele achou que seria uma boa ideia. Machado ficou impressionado. Quando retomar o meu país. Talvez você possa falar com ele por mim sobre um acordo comercial. Ramirez admirava a confiança na voz do outro homem. Sim. Talvez eu possa. Cui disse. Você também. Gwen e Marques acenaram para eles. Antes de virarem de volta para Machado. Deveríamos ir também. Marques disse rigidamente. Tenho que voltar ao trabalho. Machado concordou. Ele estudava seu filho com olhos curiosos e estranhos. Talvez. Mais tarde. Possamos nos encontrar de novo. Talvez. Respondeu Rick. Em um lugar onde não temos que temer um ataque dos meus inimigos. Disse Machado. Sacudindo a cabeça. Não acho que possamos chegar a Marte ainda. Brincou Rick. Machado riu. Grange. Devemos ir. Sim. Senhor. Machado pegou mão de Gwen e beijou as costas dela com carinho. Foi um prazer conhecê-la. Senhorita. Ele disse com puro veludo em sua voz profunda. Rick pegou a mão de Gwen e puxou-a para trás. Ele encarou Machado de cara amarrada. O que deixou Gwen quase tonta de prazer. Os olhos escuros de Machado brilharam. Então é isso. Hein? Isso o que? Rick perguntou inocentemente. Ele largou a mão de Gwen e parecia desconfortável. Deixa pra lá. Manterei contato. Obrigada por ter vindo. Gwen disse ao general. Foi realmente um prazer. Ele piscou para ela. Deu um olhar divertido a Rick e entrou na caminhonete com o Grange. Eles desapareceram ao longo da fronteira. Rick ficou olhando a caminhonete com sentimentos contraditórios. Então se virou. Disse adeus ao agente da fronteira e voltou para sua caminhonete com o Gwen. Rick se manteve reservado durante os dois dias que se seguiram. Gwen não se intrometeu. Ela sabia que ele estava lidando com alguns problemas emocionais que tinha que resolver em sua própria cabeça. Enquanto isso, ela entrevistava os vizinhos da caloura assassinada. O caso para o qual havia sido designada detetive-chefe. Será que ela tinha algum amigo próximo que você conheça? Ela perguntou ao terceiro vizinho. Uma mulher idosa que parecia ter uma sala cheia de gatos. Eles estavam impecáveis. Escovados. Bem alimentados. E não havia nenhum odor. Então a senhora devia cuidar muito bem deles. Oh, você notou os gatos? A mulher perguntou com um sorriso que a fez parecer anos mais jovem. Eu sou o Baba. Gwen piscou. Como, Baba? Eu tenho quatro vizinhos com gatos e tivemos um problema com o desaparecimento de animais por aqui. Então, eles deixam seus gatos comigo enquanto estão no trabalho e eu os alimento. É uma pequena e agradável ajuda para mim. Já que sou deficiente. E os proprietários têm a segurança emocional. Uma vez que não precisam se preocupar com o sumiço de seus filhos peludos. Gwen riu. Impressionante. Obrigada. Eu amo animais. Gostaria de poder me dar ao luxo de manter um gato. Mas não posso. Esta é a melhor saída. Gwen observou vários frascos de comprimidos na mesa perto da cadeira reclinável da senhora idosa. Ao pagar por todos eles com o meu cheque do seguro social. Disse a Gwen. Não sobra muito para as contas e a comida. Gwen fez uma careta. Isso não está certo. A mulher suspirou. A economia está terrível. Espero que algo aconteça para finalmente mudar as coisas. Ela olhou para a Gwen sobre os óculos. Eu não espero ainda estar por aqui. Mas, se existem alienígenas e se eles quiserem alguém para fazer experiências. Ela levantou a mão. Estou pronta para ir. Para algum planeta. Belo e verde com muitas árvores. Campos e nenhum ser humano ganancioso destruindo tudo por um lucro rápido. Você e eu ficaríamos juntas. Gwen disse com um sorriso. A mulher acenou com a cabeça. Agora, de volta à minha vizinha. Eu, de fato, mantenho uma vigilância no complexo de apartamentos. Principalmente para tentar me proteger. Não posso lutar contra um intruso e não possuo uma arma. Então me certifico de saber quem é daqui e quem não é. Seus olhos se estreitaram. Havia um homem jovem sujo com cabelos oleosos. Que vinha para ver a garota da faculdade. Ela estava tentando ser legal. Você poderia dizer pela sua expressão. Mas nunca o deixava entrar. Uma vez. A última vez que ele veio. A polícia foi ao seu apartamento e ficou por vários minutos. O coração de Gwen saltou. Se houvesse tido a presença da polícia. Haveria um relatório. Com os detalhes da conversa. Ela colocou aquilo no aplicativo de seu telefone. Fazendo anotações virtuais. Essa coisa é boa. A senhora idosa disse. Um dos meus amigos dono de gato tem um desses. Ele pode navegar na net com ele. Comprar mantimentos. Livros. Todos os tipos de coisas. Nunca achei que tivesse essas coisas no mundo moderno. Acho que vivo no passado. Gwen fez uma nota mental para se certificar que esta simpática senhora tivesse um telefone e vários cartões telefônicos no Natal. Vindos de uma fonte anônima. Isso iria revolucionar a vida dela. Sim. Eles são muito bons. Disse Gwen. Ela sorriu. Obrigada por falar comigo. Você foi de grande ajuda. Foi um prazer. Sei que vocês jovens não tem muito tempo livre. Mas se tiver um tempinho. Pode vir me ver e lhe contarei sobre o FB na década de 70. Gwen olhou para ela. Eu era uma agente federal. A mulher disse a ela. Uma das primeiras mulheres na agência. Eu adoraria ouvir algumas histórias sobre aqueles dias. Gwen disse. E eu vou arrumar um tempo. O rosto enrungado se iluminou. Obrigada. Não. Eu é que agradeço. Gosto dos pioneiros. Ela respondeu. Ela contou a Rick sobre a idosa. Sim. Eu velho endorcei. Ele anuiu com a cabeça. Sorrindo. Ela é uma espécie de lenda no trabalho de campo do FB. Garon Grier vai vê-la de tempos em tempos. Ele era o SAC. O agente especial no comando. No escritório de campo de San Antonio agora. Ela se envolveu num tiroteio com uma gangue de supostos sequestradores na rodovia interestadual 410. Atingiu dois deles antes que atirassem nela. Quase fatalmente. E escapassem. Mas ela conseguiu uma descrição do carro. Assim como o número da placa. E conseguiu passar pelo rádio antes que desmaiasse. Eles foram pegos a 16 quilômetros dali. Naquele tempo. O rádio ficava no carro e não no cinto. Era mais difícil trabalhar na aplicação da lei. Suponho que sim. A senhora. Dorsey foi muito útil no nosso caso da caloura da faculdade. Por falar nisso. Realmente tivemos uma unidade de patrulha respondendo ao chamado da moça. Estou rastreando o oficial que preencheu o relatório. Espero que possamos pegar o cara. Ele respondeu. A unidade de casos arquivados o quer desesperadamente. Acham que ele está conectado ao antigo caso em que estão trabalhando. Ela disse. Um dos detetives era relacionado com a vítima em questão. Triste. Sim. Ela aproximou-se da mesa. Você está bem? Rick fez uma careta. Não. Ele disse com um leve sorriso. Por que você não vem assistir os filmes do Crepúsculo comigo esta noite? Podemos pedir uma pitiça. Ele inclinou a cabeça e o sorriso aumentou. Isso parece uma ótima ideia. Ela sorriu. Fico feliz que pense assim. Eu gosto de cogumelos. Queijo e pepperoni. Ele ergueu as sobrancelhas. Andou verificando o meu perfil? Não. Por que? Esse é o meu sabor favorito. Ela sorriu. Radiante. Outra coisa em comum. Acho que vamos encontrar mais. Sim. Rick não gostava de filmes no estilo chamado de chic flick. Mas foi pego pelo filme quase de imediato. Ele mal percebeu quando a entregadora de pizza chegou. E apenas levantava a mão para o prato e a xícara de café sem tirar os olhos da tela. Gwen estava encantada. Era seu filme favorito. Ela tirou os sapatos num chute e se enrolou ao lado dele no sofá para assisti-lo novamente. Bebericando o café e mastigando a pizza num silêncio agradável. Era incrível. Pensou. Quão confortável se sentiam. Mesmo nesta fase inicial do relacionamento. Ele olhou para ela. Enquanto o vampiro estava mostrando suas habilidades para heroína na tela. Você estava certa. E isso é muito bom. Assim como os livros. Amo todos eles. Acho que vou ter que comprá-los. Não é sempre que se encontra tantas pessoas agradáveis em uma história. Ela tomou um gole de café. Sabe? Eu não tinha pensado nisso dessa maneira. Mas você está certo. Até mesmo os vampiros são simpáticos. Estranho. Não é? Monstros simpáticos. Mas eles não são realmente monstros. São apenas pessoas incompreendidas com um modo de vida alternativo. Ele começou a rir. Mas pizza. Ela perguntou. Acho que comeria mais uma fatia. Eu também. Gwende um pulo e foi buscá-la. Depois que terminou de comer. Ela se aconchegou contra ele. Enquanto a heroína era apresentada à família de seu namorado. O jogo de beisebol na chuva. A chegada dos vampiros mais perigosos. A luta da heroína com a morte. E finalmente. Sua aparição no baile de formatura com o namorado. Isso foi uma montanha russa. Ele comentou. Tem mais. Mais dois. Quer ver o próximo? Rick se virou para ela. Seus olhos escuros no rosto radiante dela. Ele franziu os lábios. Sim. Quero. Mas não agora. Ele a puxou para o seu colo. Estou sofrendo de carência afetiva. Você acha que poderia me ajudar? Poderia. Ela sussurrou. Enquanto sua boca descia sobre a dela. Cada beijo se tornava mais forte. Mais urgente. Enquanto eles se acostumavam com a sensação e o gosto um do outro. O prazer crescia e tornava-se mais difícil voltar atrás. Rick realmente gemeu quando se viu deitado sobre ela com metade de suas roupas fora do caminho. Exatamente como antes. Ele enterrou o rosto em seu pescoço quente e freneticamente pulsante. Estou morrendo. Ele gemeu. Eu também. Ela sussurrou de volta. Tremendo. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam atormentados. Como você se sente a respeito de casamento? Ela piscou. Rick percebeu que ele. O homem menos impulsivo da terra. Estava fazendo algo totalmente fora do habitual. Mas ele já estava louco por Gwen. O tenente estava espreita. Até Machado tinha lhe dado olhares compridos. Não queria que ela acabasse com algum outro homem enquanto ele esperava o momento certo para fazer alguma coisa. E, além disso, ele era tradicional. Assim como ela e havia essa incrível, quase inacreditável compatibilidade física. Ele suspirou. Olha, nós nos damos muito bem. Somos incrivelmente compatíveis fisicamente. Temos trabalhos similares. Perspectivas de vida. Filosofias. E somos do mesmo nível social. Por que não atravessamos a fronteira e nos casamos? Agora, depois disso, acrescentou com um olhar eloquente. Podemos fazer o que nós dois estamos morrendo de vontade de fazer sem sentimentos de culpa. Os lábios de Gwen se abriram. Ela deveria ter contestado aquela comparação de nível social imediatamente. Mas seu corpo estava em chamas e tudo o que conseguia pensar era em alívio. Ela o amava. Ele ao menos gostava dela. Ambos queriam filhos. Funcionaria. Ela iria fazer funcionar. Sim. Ela deixou escapar. Rick se forçou a levantar e retirou o celular. Acessou uma lista de nomes e pressionou um botão. Alô, Ramirez? Desculpe por ligar tão tarde. Você pode me arranjar uma linha direta com o general? Eu preciso de sua ajuda em um. Ele olhou para Gwen. Ponto, 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 assunto pessoal. Ramirez suspirou. Tudo bem. Mas você me deve uma. Sim, devo. Houve uma pausa. Outra pausa. Rick gesticulou para Gwen para um lápis e papel. Ele escreveu um número. Obrigado. Disse a Ramirez e desligou. Ele ligou para o número. Sim, é o seu. Ele hesitou, ponto, 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 seu filho. O que você acha de acompanhar uma noiva em um casamento mexicano? Oh, em cerca de 30 minutos. Houve uma explosão de espanhol do outro lado da linha. Rick respondeu na mesma língua. Protestando que ele não fizera nada imoral. E que estava tentando se certificar que tudo fosse feito corretamente e que aquilo significava um casamento adequado. O general pareceu se acalmar. Outra hesitação. Rick sorriu. Obrigado. Ele disse e desligou. Virou-se para a Gwen e franziu os lábios. Você tem um vestido branco. Se tem um vestido branco. Ela exclamou e correu para o quarto para colocá-lo. Ela deixou o cabelo solto. O vestido era justo. Com mangas bufantes e tinha um chale coberto de contas. Ela parecia jovem e muito inocente. E incrivelmente sexy. O corpo de Rick reagiu a ela visivelmente. Ele limpou a garganta. Não preste atenção nisso. Ele disse sicamente. Oh, tudo bem. Ela riu enquanto se juntava a ele e fitava seus olhos escuros. Você tem certeza? Perguntou. Exitante. Ele moldurou seu rosto nas mãos e beijou-a com ternura. Não sei porquê. Mas nunca estive tão seguro de algo. Com medo. Ela balançou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de sonhos. Oh, não. Não mesmo. Ele sorriu. Eu também. Nós poderemos compartilhar munições também. Então será lucrativo casar. Gwen caiu na gargalhada. Vou me certificar de dizer isso ao meu pai quando lhe explicar por que não o convidei para a cerimônia. Rick fez uma careta. Terei que fazer o mesmo com a minha mãe. Mas não temos tempo para reuni-los. Estamos fugindo. Seu pai vai ter que ser a testemunha. Ela disse. Meu pai. Ele sorriu. Vamos. O general estava esperando por eles na fronteira. Eles seguiram por uma longa estrada empoeirada até uma pequena aldeia e pararam em frente a uma igreja de missão com um sino novo brilhante. Eu doei o sino. O general informou-os com orgulho. Eles são boas pessoas e o sacerdote é um ótimo jovem. Dos Estados Unidos. Ele hesitou. Olhando de um para o outro. Não pensei em perguntar qual denominação religiosa. Católica. Os dois falaram ao mesmo tempo. Olharam um para o outro e então começaram a rir. Não tínhamos discutido isso antes. Disse Rick. Bem. Isso será bom. Disse o general com um grande sorriso. Venha. O padre está esperando. Vocês dois estão certos disso. Gwen olhou para Rick com o coração nos olhos. Muito. 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 Acrescentou Rick. Seus olhos escuros brilhando. Então vamos em frente. O general levou Gwen pelo corredor da igreja. A vila inteira veio para assistir. Incluindo um número de crianças pequenas que pareciam achar o cabelo loiro da moça fascinante. O padre sorriu com benevolência. Leu o serviço de casamento. Então chegaram a parte das alianças. Rick ficou branco. Oh não. O general o cutucou. Aqui. Lembrei de tudo. Ele lhe entregou um pequeno círculo de ouro que parecia ideal para a mão de Gwen. Um pouco antiga. Pertenceu a minha abuela. Acrescentou. Minha avó. Ele sorriu. Ela queria que ficasse na família. A linda. Gwen sussurrou. Obrigada. O general assentiu. Rick pegou o pequeno círculo de ouro e deslizou suavemente pelo dedo de Gwen. Onde teve um ajuste perfeito. O padre os declarou marido e mulher e Rick se curvou para beijá-la. E eles estavam casados. Nenhum deles se lembrava muito sobre o resto da noite. De volta ao apartamento de Gwen. Houve uma reemoção febril de algodão e renda. Seguido de uma sessão extremamente longa na cama que deixou ambos cobertos de suor. Acabados de prazer e totalmente exaustos. Nem aquela exaustão os deteve. Tão logo voltaram a respirar normalmente. Se aproximaram e começaram tudo de novo. Sabe. Nunca me ocorreu que o casamento poderia ser tão divertido. Comentou Rick quando eles finalmente ficaram sonolentos. Gwen. Aconchegada a ele. Cálida e satisfeita. Riu suavemente. Eu. Também. Sempre pensei nisso como algo um pouco mais formal. Você sabe. Pelas crianças e... Ela parou. Ele se virou e olhou para seu rosto culpado. Ei. Você quer ter filhos? Eu quero filhos. Qual é o problema? Ela relaxou. Você faz parecer tão simples. É simples. Duas pessoas se apaixonam. Se casam e têm uma família. Seus olhos estavam em chamas com seus sentimentos. Vamos envelhecer juntos. Mas não imediatamente. Talvez nunca acrescentou preocupado. Quando minha mãe descobrir que me casei sem nem mesmo lhe contar. Meu pai ficará furioso também. Ela respondeu. Mas ele não poderia ter vindo mesmo se eu tivesse tido tempo para convidá-lo. Está ocupado com assuntos militares agora. Ele está na ativa. Oh, sim. Ela disse e havia outra preocupação. Ainda tinha que contar a Rick quem seu pai era e tudo sobre a família em que ele tinha entrado. Aquilo poderia ser uma fonte de discórdia. Por essa razão ela não estava disposta a encarar o fato aquela noite. Gwen se aconchegou mais e colocou os braços em volta dele. Para um cara que nunca cedeu ao desejo. Você é muito bom. Ele riu. Elogio devolvido. Ele a abraçou. Dizem que vem naturalmente. Acho que foi isso. Claro. Havia todos aqueles livros que li. Apenas para fins educacionais. Ela sorriu. Eu li alguns desses também. Rick se inclinou e roçou sua boca suavemente sobre a dela. Estou contente por termos esperado. Ele disse sério. Buscando seus olhos. Eu sei que estamos fora de sintonia com o mundo. Mas não me importo. Era o certo para nós. Sim. Era. Obrigada por ter controle suficiente. Acrescentou. Nós não poderíamos ter contado comigo para isso. Eu estava pegando fogo. Eu também. Mas estava pensando no depois. Gerações mais tarde. Quando contarmos aos nossos netos e bisnetos sobre como era quando nos apaixonamos e casamos. Fechou os olhos. É uma lembrança de ouro. Não há legalização de algo que já tinha acontecido. Gwen pressionou a boca no ombro quente e musculoso dele com um sorriso. E a melhor coisa é que você já é o meu melhor amigo. E você é a minha também. Ele beijou seus cabelos. Vá dormir. Vamos levantar amanhã e enfrentar as consequências. O que? Eu só estava pensando. Ele refletiu que o tenente vai espumar pela boca quando contarmos a ele. O que? Ela exclamou. É só um palpite. Rick achava que o tenente estava interessado em Gwen. Talvez sim. Talvez não. Mas ele estava esperando fogos de artifício no dia seguinte. Capítulo 9. Fogos de artifício era, no mínimo, um eufemismo. Vocês estão casados? O tenente Olister exclamou. Gwen se moveu um pouco mais para perto de Rick. Sim. Desculpe. Nós o teríamos convidado. Mas não queríamos um grande casamento. Por isso fugimos. Ela lhe disse. Esticando a verdade. Fugiram. Olister se recostou na cadeira com um suspiro irritado. Ele olhou feio para Marquês. Bem. Certamente foi rápido. Nós soubemos como nos sentíamos imediatamente. Rick respondeu com um sorriso para sua esposa. Não havia sentido ter um longo noivado. Ela sorriu de volta. Absolutamente. Bem. Parabéns. Disse Olister depois de um minuto. Ele se levantou. Sorriu e apertou as mãos de ambos. Como sua mãe encarou isso? Ele perguntou a Rick. Rick fez uma careta. Ainda não lhe contei. Por que vocês dois não tiram o dia de folga e chamam de lua de mel? Sugeriu Olister. Gaio Rogers pode substituir você. Disse a Rick. Eu não quero barbar atrás de mim com uma bazuca. Porque ouviu a notícia de outra pessoa. Boa ideia. Disse Rick. Obrigado. O prazer é todo meu. Um presente de casamento. Pequeno. Acrescentou. Você tem que estar de volta ao trabalho amanhã. E quando perderemos você? Ele perguntou a Gwen. Ela não tinha certeza do que ele queria dizer. E então percebeu que ainda pertencia a uma agência federal. Não tenho certeza. Vou ter que falar com meu chefe e ele terá que discutir com o capitão daqui. Olister anuiu com a cabeça. Você se saiu muito bem. Ficarei triste por perder você. Ela sorriu. Eu ficarei triste por partir. Talvez tenha que fazer alguns pequenos ajustes na minha carreira. Acrescentou com um olhar preocupado para Rick. Eu realmente não quero manter um emprego que me envia pelo mundo a cada duas semanas. Agora não. Olister franziu os lábios. Sempre podemos aproveitar outro detetive. Ele apontou. Você poderia pedir transferência agora mesmo. Temos todos os tipos de oficinas e cursos de formação. Ela sorriu. Está falando sério. Claro. A segurou a ela. Espere um minuto. Você abriria mão de trabalhar para os federais. Por mim? Rick perguntou. Como se não pudesse acreditar. Abriria. Ela disse solenemente. Estou cansada de viver carregando uma mala. E realmente gosto de Santo Neo. Ela não acrescentou que também estava muito cansada do cenário social de degrau seus cios. Sendo obrigada a ser anfitriã para as festas de seu pai. Nunca era agradável. Não gostava de multidões ou festas. Para ser justa, tampouco seu pai gostava. Mas ele, certamente, estaria no centro do redemoinho social de Washington muito em breve. Ela temia ter de contar a Rick sobre isso. Puxa, disse Rick. E não pôde resistir a dar um sorriso encantador. Ela riu. E agora vem a parte realmente difícil. Temos que dar a notícia à sua mãe. Ela vai me matar. Ele gemeu. Não. Levaremos um vaso de flores. Gwendice com firmeza. Ela é jardineira. Eu sei que ela não se importaria com o suborno que pudesse plantar. Todos eles riram. E de fato, Bárbara não ficou brava. Ela começou a chorar. Abraçou-os e divagou por vários minutos sobre como ficava deprimida porque as mulheres nunca pareciam ver Rick como um parceiro em potencial. Apenas como um ombro para chorar. Estou tão feliz. Também estou muito feliz. Gwendice entusiasmada. Mas ainda trouxe um suborno. Um suborno. Bárbara perguntou, enxugando as lágrimas. Gwen foi para a varanda e voltou carregando uma enorme planta em um vaso. É uma chefleira. Bárbara exclamou. Eu queria uma há anos. Mas nunca a encontrava do tamanho certo. É perfeita. Eu achei que você pudesse plantá-la. Disse Gwen. Oh, não. Vou deixá-la aqui dentro. Vou colocar luzes em torno dela. Fertilizá-la aí. Ela hesitou. Vocês dois não precisaram se casar? Eles gemeram. Ela é tão vitoriana quanto nós. Rick disse a sua mãe com um sorriso caloroso. Isso é maravilhoso. Bem-vindo à Idade da Pedra. Minha querida. Ela disse a Gwen e a abraçou com força. Onde vocês irão viver? Em Santo Nio? Perguntou Bárbara. Resignada. Gwen e Rick tinham discutido isso. A casa do velho Andréus está à venda. Bem no centro de Jacobesville. Rick disse. Ao lado dos Griers. Na verdade, eu fiz uma oferta esta manhã. Oh. Bárbara começou a chorar novamente. Eu pensei que vocês gostariam de viver onde seus empregos ficam. A explicação sobre o trabalho de Gwen poderia ficar para mais tarde. Rick decidiu. Nós queremos viver perto de você. Rick respondeu. Porque quando as crianças chegarem. Gwen acrescentou com um sorriso. Você irá querer poder vê-las. Bárbara sentiu sua testa. Talvez eu esteja febril. Vocês querem ter filhos? Oh. Sim. Gwen respondeu. Sorrindo. Muitas crianças. Rick acrescentou. Eu posso comprar uma loja de brinquedos. Bárbara murmurou para si mesma. Mas primeiro preciso estocar sementes orgânicas. Para que eu possa fazer coisas saudáveis para o bebê. Nós casamos ontem. Kika apontou. Certo. E estamos em novembro. Ela foi à procura de um calendário. E nove meses a partir de agora será época de colheita. Ela falou de volta. Rick e Gwen balançaram a cabeça. Eles ficaram para o jantar. Um momento delicioso e, em seguida, acomodaram-se para assistir ao noticiário. Gwen, sentando-se contente ao lado do marido, não fazia nenhuma ideia do que estava prestes a acontecer. A apresentadora sorriu quando uma imagem de um general de quatro estrelas, muito bem conhecido do público, foi espalhada na tela. Em meio a rumores de que ele estava se aposentando ou se demitindo do serviço. Acabamos de saber que o general Davi Kassouai, ex-comandante do ZEON no Iraque, foi nomeado diretor da Agência Central de Inteligência. O general Kassouai, um ex-comandante de operações especiais, mandou tropas americanas para o Iraque nos últimos dois anos. Os rumores diziam que ele se aposentaria do serviço militar. Mas parece que ele estava apenas considerando um novo emprego. Bárbara olhou para Gwen. Mas que coincidência. Esse é o seu sobrenome. A apresentadora foi acrescentando. O filho único do general Kassouai, Larry, morreu em uma operação secreta no Oriente Médio há apenas alguns meses. Desejamos ao general Kassouai muita sorte em sua nova posição. Agora, outras notícias. Rick estava olhando para Gwen como se lhe tivesse crescido chifres. O nome do seu irmão era Larry. Não era. Ele perguntou. Aquele que foi morto em ação? Bárbara estava olhando fixamente. Rick também. Gwen respirou o fundo. Ele é meu pai. Confessou. Rick não estava lidando com isso muito bem. Seu pai é o novo chefe da CIA. Bem, mais ou menos. Ela disse. Assentindo com a cabeça preocupadamente. Rick sabia sobre a sociedade de Washington através de pessoas do seu departamento que tinham que lidar com socialites em degraus seus seus. E ele estava certo de que não havia generais pobres no exército. E o chefe da CIA certamente não ficava na fila do vale-refeição. Em que tipo de lugar você vive? Quando vai para casa? Rick perguntou muito baixinho. Gwen suspirou. Temos uma grande casa em Marilande. Em vários hectares de terra. Meu pai gosta de cavalos. Ele cria. Bem, puro sangue. Ela estava quase chorando àquela altura. E dirige um. Ela engoliu em seco. Jaguar. Rick levantou e se afastou com um suspiro exasperado. Por que você não me contou? Porque eu tinha medo que você fizesse exatamente o que está fazendo agora. Gwen gimeu. Julgando-me pelas companhias que tenho. Eu odeio festas. Odeio recepções. Odeio ser anfitriã. Estou perfeitamente feliz trabalhando em um emprego federal. Um trabalho de polícia. Qualquer tipo de emprego que não me obriga a colocar um vestido de noite e parecer rica. Rica. Rick passou os dedos pelos cabelos. Eu não sou rica. Ressaltou. Mas seu pai é. Ela fez uma careta. Ele nasceu numa das famílias fundadoras. Foi para Harvard. E depois para West Point. Ela disse. Mas ele é apenas uma pessoa normal. Não é presunçoso. Claro. Rick. Ela se levantou e foi até ele. Ponto ponto ponto. Eu não sou a minha família. Não tenho dinheiro. Eu trabalho para me manter. Pelo amor de Deus. Este terninho tem um ano. Ele se virou. Seu rosto estava rígido. Meu terno tem três anos. Ele disse cicamente. Eu dirijo uma caminhonete. Mal posso pagar entradas para o teatro. Gwen deu-lhe um olhar cansado. Você vai se acostumar a isso. Ela prometeu a ele. Só vai demorar um pouco. Você teve transtornos demais nas últimas semanas. Ele suspirou pesadamente. Nós deveríamos ter esperado para casar. Ele desabafou. Não. Ela respondeu. Se tivéssemos esperado e você descobrisse. Nunca teria se casado comigo. Antes que Rick pudesse abrir a boca e destruir seu futuro. Bárbara se levantou e ficou entre eles. Ela está certa. Disse ao seu filho. Você precisa parar antes que diga algo que vai se arrepender. Deixe Gwen ir para casa hoje à noite. E você dorme aqui. As coisas parecerão melhor amanhã. Ela pegou o seu celular e descou um número. Esperou até que a chamada fosse atendida. Cash, Gwen Casauai vai voltar para Santo Niu essa noite e eu não quero que ela dirija até lá sozinha. Você tem alguém que possa levá-la? Não. Gwen protestou. Bárbara levantou a mão. Ela sorriu. Achei que teria. Obrigada. Devo-lhe uma bela torta de maçã. Ela desligou. Um dos homens de Cash mora em Santo Niu e está a caminho de casa. Ele vai passar por aqui e lhe dar uma carona. Ele não vai se importar e é muito simpático. Seu nome é Carton Ames. Ele cuidará bem de você. Rick estava amaldiçoando-se por não ter deixado Gwen dirigir seu próprio carro até ali em vez de ter insistido que ela viesse com ele. Não gostava da ideia dela voltar com outro homem. Eles eram casados. Pelo menos temporariamente. Vá para casa e não se preocupe. Disse Bárbara. Abraçando-a. Vai dar tudo certo. Gwen conseguiu dar um sorriso. Ela olhou para Rick. Mas ele não quis encontrar seus olhos. Ela deu um longo suspiro. Vestiu o casaco e pegou sua bolsa. Saiu para a varanda da frente com Bárbara. Que fechou a porta atrás delas. Ele ainda está chateado sobre o encontro com seu pai. Bárbara disse suavemente. Ele vai superar isso. Você só precisa de uma boa noite de sono e não se preocupar. Ele vai se recuperar. Estou tão feliz por Rick ter se casado com você. Ela abraçou a mulher mais jovem de novo. Vocês serão muito felizes juntos. Assim que lhe superar o choque. Espero que você esteja certa. Eu deveria ter contando a ele. Estava com medo. Você já falou com seu pai? Ela negou com a cabeça. Tenho que fazer isso esta noite. Ela fez uma careta. Ele não vai ficar feliz. Também. Será que ele tem preconceitos? Bárbara disse preocupada pela primeira vez. Gwen riu. Céus. Não. Papai não vê cor. Raça ou religião. Ele é muito liberal. Não. Ele vai se chatear por eu não ter lhe contado antes. Tudo bem então. Você vai se acertar com ele. E com Rick. Oh. Aí está Carlton. Ela acenou enquanto um carro de polícia fora de serviço parava no alpendre. Um homem jovem e bonito saiu do carro e sorriu. Fiquei sabendo que terei companhia para a viagem. Ele perguntou. Sim. Esta é a minha nova nora. Gwen. Bárbara apresentou. Esse é Carlton. Ela acrescentou com um sorriso. Ela está sem o seu carro e tem que voltar para Santo Nio para buscá-lo. Obrigada por lhe dar uma carona. Devo segui-la de volta. Então ele ofereceu. Gwen balançou a cabeça. Eu tenho coisas para arrumar no meu apartamento. Mas agradeço. Por nada. Vamos. Gwen olhou para a varanda. Mas a porta ainda estava fechada. Viu Bárbara estremecer. Ela conseguiu dar um sorriso. Até mais. Então. Ela disse. Tenha uma boa noite. Você também. Querida. Bárbara disse. Ela forçou um sorriso. Boa noite. Ela observou-os sair. Em seguida. Entrou em casa e fechou a porta. Rick. Ele estava no telefone. Ela se perguntou com quem poderia estar falando a esta hora da noite. Talvez fosse trabalho. Ele desligou e entrou na sala. Parecendo mais inacessível do que ela já tinha visto. Vou dar uma saída. Não demoro muito. Ela estava muito chateada. Disse suavemente. Gwen não tem culpa do pai dela ser quem é tanto quanto você. Ele parecia devastado. Eu sei disso. Mas ela deveria ter me contado. Acho que ela tinha medo. Está muito apaixonada. Você sabe. Ele corou e desviou o olhar. Não vou demorar muito. Bárbara o viu sair. Sentindo uma nova distância e amargura entre eles. Algo que nunca tinha sentido antes. Esperava que eles pudessem resolver as coisas. Ela gostava muito de Gwen. Rick estacionou em frente ao barco. Entri. Trancou a caminhonete e entrou. Já era tarde e havia apenas um par de cowboys sentados em uma mesa. Um homem na parte de trás fez sinal para Rick. E caminhou pelo corredor para se sentar em frente a ele. O homem mais velho lhe dirigiu um sorriso divertido. Devo ficar lisonjeado por você ter me chamado quando precisou de solidariedade. Porque não conversou com sua mãe. Rick suspirou. Não é realmente algo que uma mulher iria entender. Ele murmurou. O general Machado franziu os lábios. Não. Talvez não. Ele fez sinal para o garçom. Que veio mais uma vez. Sorrindo. Café para o meu jovem amigo. Por favor. É pra já. As sobrancelhas de Rick se arquearam pela rapidez do homem. Ele quer ajudar a libertar meu país. Machado disse a Rick com um sorriso. Tenho a habilidade de inspirar revoluções. Percebi. Rick disse sicamente. O general Emílio Machado recostou-se contra a cadeira. Estudando o jovem que parecia tanto com ele mesmo. Sabe. Nós realmente parecemos um com o outro. Um pouco. O garçom voltou com o café. Colocando uma caneca na frente de Rick. Juntamente com pequenos recipientes de creme. Açúcar e uma colher. Alguma coisa para o senhor? Perguntou ao general com respeito. Não. Isso é tudo. Obrigado. É um prazer. Se precisar de alguma coisa. É só chamar. Chamarei. O garçom correu para longe. Machado observou Rick dar um gole no café quente. Recém-casado e jabrigado. Ela mentiu para mim. Bem. Ela mentiu por omissão. Corrigiu friamente. Sobre o que? Acontece que seu pai é o novo chefe da CIA. Ah. Sim. O general Kassauai. Ele e Grange são amigos. Rick se lembrou de uma conversa estranha que Guen e Grange tinham compartilhado no primeiro encontro com Machado na fronteira. Ficou intrigado no momento. Agora sabia que ela tinha advertido o Grange para não entregar sua identidade. Isso o deixou ainda mais triste. Ele é rico. Rick disse sicamente. E você não é. Machado entendeu o problema. Isso importa muito. Se você gosta da mulher. E se fosse sua mãe que fosse rica. E o pai dela que fosse pobre. Ele se remexeu. Inquieto. Eu não sei. Mas é claro que você sabe. Você não se importaria. Rick bebeu mais café. Ele estava perdendo o argumento. Machado brincou com sua própria xícara. Eu era um milionário. No meu país. Confidenciou. Tinha tudo que um homem poderia desejar. Até um rois rois e um helicóptero particular. Talvez eu tivesse muito. E Deus se ressentiu pelo fato de eu gastar mais dinheiro comigo do que com os aldeões pobres que estavam sendo desalojados e assassinados por meus aceclas subalternos. Enquanto trabalhava para trazer empresas de petróleo estrangeiras. O petróleo e o gás natural são muito valiosos. E os aldeões os consideravam um incômodo que interferia na pesca. Ele sorriu. Eles não têm interesse em uma grande riqueza. Vivem um dia de cada vez. Calmamente. Sem relógios. Sem supermercados. Sem shoppings. Talvez eles tenham a ideia certa. E o resto do mundo tenha ficado louco com essa doença chamada civilização. Rick sorriu de volta. Seria uma vida menos agitada. Sim. É verdade. Os olhos escuros dele estavam pensativos. Eu fui descuidado. Nunca serei descuidado novamente. E o homem que usurpou o meu lugar e fez o meu povo sofrer vai pagar um preço muito alto por sua arrogância e ganância. Eu lhe prometo. O olhar em seu rosto deu calafrios em Rick. Nós ouvimos o que ele fez com os cidadãos. Rick concordou. Isso é culpa minha. Eu deveria ter escutado. Uma amiga minha. Uma arqueóloga. Tentou me avisar sobre o que as pessoas estavam fazendo com as tribos nativas. Pensei que ela estivesse exagerando. Tentando reprimir os interesses estrangeiros em nome da preservação dos tesouros arqueológicos. Uma arqueóloga. Machado Hill. Há muitas atualmente. Sim. Ela lecionava em uma pequena faculdade nos Estados Unidos. Estava visitando o meu país. Quando tropeçou em uma descoberta tão surpreendente que ela hesitou em anunciar. Antes de ter tempo de comprovar sua alegação com provas. Seu rosto se enrijeceu. Havia boatos de que a colocaram na prisão. Tremo só de pensar no que poderia ter sido feito a ela. Isso vai ficar na minha alma para sempre. Se ela for machucada. Talvez ela tenha escapado. Disse Rick. Tentando encontrar algo reconfortante para dizer. Os boatos e fofocas estão geralmente muito longe da verdade. Você acha? Os olhos escuros de Machado estavam tristes. Mas esperançosos. Tudo é possível. Machado suspirou. Acredito. O garçom veio correndo. Parecendo preocupado. É o general. Há um carro da polícia vindo para cá. Ele disse. Agitado. Machado olhou para Rick. Eu não estou envolvido em nenhuma tentativa de sequestrar ou prender você. Ele disse cicamente. É um carro local. Machado perguntou. Sim. É um carro de polícia de Jacobisville. Machado pesou suas opções. Enquanto ele estava tentando decidir se escapava pela porta de trás. Um homem alto e imponente num uniforme de polícia. Com grandes olhos escuros e longo cabelo e um rabo de cavalo entrou pela porta. Olhou em volta e viu Rick com o general. Rick relaxou. Está tudo bem. Ele disse. Esse é Cash Greer. Você o conhece? Sim. Ele é o nosso chefe de polícia. É um homem bom. Costumava ser um assassino do governo. Ou é o que dizem? Rick refletiu. Machado riu baixinho. Cash foi até sua mesa. Ele não estava sorrindo. Temo ter más notícias. Você está aqui para me prender? Machado perguntou secamente. Cash olhou para ele. Você infringiu a lei? Ele perguntou curiosamente. Era óbvio que não reconheceu o famoso freguês do bar. Ultimamente não. Machado mentiu. Cash olhava para Rick. Que estava ficando tenso. Gwen. Ele explodiu. Cash fez uma careta. Temo que sim. Houve um acidente. Rick estava fora da mesa num flash. Ela está muito machucada. Ele perguntou com o rosto pálido. Ela está bem? Eles a transportaram junto com Amas para o hospital de Jacobsville. E disse calmamente. Ames está muito mal. A senhorita Cassoway tem pelo menos uma costela quebrada. Rick já estava do lado de fora do bar. Correndo para sua caminhonete. Espere. Eu vou com você. Machado falou atrás dele. Parou apenas tempo suficiente para pagar o garçom. Que inclinou-se respeitosamente. Cash. Confuso com os dois homens. Voltou para o carro patrulha e seguiu a caminhonete no caminho para o hospital. Para seu crédito. Ele não retirou seu talão de multa quando estacionou atrás de Rick na entrada de emergência. Minha esposa. Gwen Cassoay. Rick disse a funcionária no balcão. Eles a trouxeram para cá. A atendente o observou. Oh. É você detetive Marquês. Ela disse sorrindo. Sim. E ela é sua esposa. Parabéns. Sim. Ela está no raio X agora. Doc. Coltrane está cuidando dela. Cooper olhou. Rick perguntou. Porque os Coltrane eram casados e ambos eram médicos. Lou. Veio a resposta. Obrigado. Você pode sentar bem ali. A atendente disse suavemente. E eu falarei a alguém para pedir a doutora. Coltrane que venha vê-lo. Ok. Rick queria pular atrás do balcão. Mas achou melhor não. Ele rangeu os dentes. Ok. Levará só um segundo. A atendente pegou o telefone. Vai dar tudo certo. Disse Machado para seu filho com um sorriso caloroso. Ela tem muita coragem para alguém tão jovem. Rick estava abalado até as solas de seus pés. Nunca deveria ter reagido daquele jeito. Ele a transtornara. Mas. Ela não estava dirigindo. E Ames era um dos melhores motoristas de Cache. Ele se virou para o chefe de polícia. Ames bateu o carro. Como? Isso é o que eu gostaria de saber. Disse Cache cicamente. Há outras marcas na estrada. Como se um carro tivesse batido neles. Eu tenho homens rastreando nesse exato momento. Se precisar de ajuda. Posso fornecer um rastreador melhor até que os seus. Machado ofereceu calmamente. Cache mediu o homem de cima a baixo. Ele franziu os lábios. Você parece familiar. Há poucas fotos minhas. Machado respondeu. Sim. Mas já nos conhecemos. Não me lembro de onde. Talvez eu acabe lembrando. Machado levantou uma sobrancelha. Seria tão bom se sua memória falhasse pelas próximas horas. Meu filho pode precisar de companhia. Seu filho. Os olhos escuros de Cache se estreitaram no homem mais velho. Machado. O homem mais velho acenou com a cabeça e sorriu. Gwentinho uma foto sua? Eu tive que dar a notícia à mãe de Rick sobre a sua conexão com ele. Ah. Sim. Foi deste modo que ele ficou sabendo. Engenhoso. A expressão do general ficou sombria. Espero que ele e o oficial fiquem bem. Eu também. Disse Cache. Não posso deixar de ficar preocupado com esse outro carro. Machado chegou um passo mais perto. O grupo de fuentes tem muitos motivos para interferir nos meus planos. Eles estão sendo pagos pelo meu sucessor para me espionar. Existe também um nível muito elevado de touperas na ideia. Eu não sei quem é. Acrescentou. Mas estou cuidando disso. Droga. Cache murmurou. Sim. As coisas estão bastante complicadas. Eu não tive a intenção de envolver os garotos na minha guerra. Acrescentou. Com um olhar triste para Rick. Que andava de um lado para o outro. Nenhum pai teria. Às vezes. O destino intervém. O pai dela devia ser avisado. Sim. Respondeu Machado. Devia. Ele pediu licença e falou com Rick. O pai dela. Rick gemeu. Como vou encontrá-lo? Machado sorriu. Acho que posso resolver esse problema. Ele pegou o seu celular descartável. Um dos muitos. E descou um número. Grande. Sim. Gwen foi ferida em um acidente automobilístico. Preciso que você ligue para o pai dela e o avise. Não sabemos detalhes ainda. Ela tem pelo menos uma costela quebrada. O resto não sei. Mas ele deveria vir. Houve uma pausa. Sim. Obrigado. Ela está no hospital de Jacobesville. Sim. Tudo bem. Ele desligou o telefone. Grange e o pai dela são amigos. Ele vai avisá-lo. Rick desviou os olhos. Que maneira infernal de conhecer o sogro. Ele murmurou. Eu concordo. Disse Machado. Ele colocou um braço afetuoso em torno do pescoço de seu filho. Mas você vai passar por isso. Venha. Sente-se e pare de andar. Antes que faça um buraco no chão. Rick se permitiu ser levado a uma cadeira. Era bom ter um pai. A doutora Louise Coltrane entrou na sala com seu jaleco branco. Sorrindo. Ela foi apresentada para o marido de Gwen e o sogro com alguma surpresa. Porque ninguém sabia do casamento. Parabéns. Disse a Rick. Ela vai ficar bem. Acrescentou rapidamente. Ela tem uma costela quebrada. Mas as outras lesões são principalmente contusões. O oficial Ames tem um ferimento na cabeça. Disse a Cache. Seu prognóstico vai ser mais complicado. Ele será levado de helicóptero para Santo Nil. Para o centro Marshall. Ele está resistindo. Você tem como avisar sua família? Cache negou com a cabeça. Que eu saiba. Ele não tem ninguém. Apenas eu. Acrescentou com um sorriso triste. Então. Sou o único a ser avisado. Ela sentiu com a cabeça. Vou mantê-lo informado. Detetive Marquês. Você pode ver sua esposa agora. Vou levá-lo até ela. Onde diabos está minha filha? Rick sentiu um arrepio descer a espinha. Aquela voz. Profunda e fria. Com autoridade. Congelou todos na sala de espera. Rick se virou para encarar o rosto. Quem acompanhava e compreendeu de imediato. Quanto este homem havia progredido. Para se tornar um general de quatro estrelas. Ele estava de uniforme completo. Cada botão polido. Com seu chapéu no ângulo perfeito. Seu rosto forte. Quase eriçado de antagonismo. Os olhos negros brilhando. E quem é o responsável por colocá-la no hospital? Acrescentou em um tom que era apenas um pouco menos intimidante. Enquanto Rick estava pensando numa resposta. Bárbara entrou pela porta. Preocupada e inquieta pelo telefonema dele. Ela parou ao lado do militar que estava causando confusão na sala de espera. Meu Deus. Estou vendo que alguém tomou sopa de lâmina de barbear esta manhã. Exclamou com hostilidade pura. Agora se acalme e pare de gritar com as pessoas. Isto é um hospital. Não uma instalação militar. Capítulo 10. O general Kassauai se virou e olhou para a esbelta loira que olhava. furiosamente para ele. Quem diabos é você? Ele perguntou. Autoritário. A mulher que mandará te prender. Se você não se acalmar. Ela respondeu. Rick. Como ela está? Perguntou. Estendendo os braços. Rick se aproximou e abraçou apertado. Costela quebrada. Ele disse. E algumas contusões. Ela vai ficar bem. Quem é você? O general Kassauai exigiu saber. Rick se virou. Sou o marido de Gwen. Sargento detetive Rick Marquez. Ele disse friamente. Não recuando um centímetro. O marido dela? Sim. E ele é meu filho. Acrescentou Bárbara. E meu filho também. O general Machado disse. Juntando-se a eles. Ele sorriu para Bárbara. Que sorriu de volta. Vocês dois são casados? Kassauai perguntou. Bárbara riu. Não. Ele é muito jovem para mim. Ela disse. Machado lhe dirigiu um olhar divertido. Eu gosto de mulheres mais velhas. Admitiu. Ela apenas balançou a cabeça. Quero ver minha filha. Kassauai disse. E a Lou Coltrane. Claro. Venha por aqui. Você também. Rick. Kassauai ficou surpreso por ela o chamar pelo primeiro nome. Nós todos nos conhecemos por aqui. Lou disse a ele. Sou uma recém-chegada. Por assim dizer. Mas meu marido é daqui. Ele conhece Rick desde que Bárbara o adotou. Entendo. Gwen estava fortemente sedada. Mas seus olhos se abriram e ela se iluminou quando viu seu marido e seu pai em pé na sala de recuperação. Papai. Rick. Rick foi para um lado segurar sua mão. O pai para o outro. Eu sinto tanto. Ela começou. Não seja absurda. Rick beijou sua testa. Eu fui um idiota. Me desculpe. Nunca deveria ter te deixado partir com o Amis. Amis. Como ele está? Ela perguntou. O outro carro veio do nada. Nem sequer o vimos. Até nos atingir. Havia três homens nele. Você reconheceu algum deles? Não. Gwen respondeu. Mas poderia ter sido fuentes. O último dos irmãos vivo. Os barões da droga. Por Deus. Eu vou caçá-los como ratos. Caçalá disse friamente. Meu pai fará isso primeiro que você. Rick respondeu com frieza. Exatamente quem é o seu pai? Caçalá perguntou de repente. Ele parece muito familiar. General Emilio Machado. Rick disse. E com uma ponta de orgulho que se refletiu no levantar de seu queixo. Caçalá franziu os lábios. O chefe de grange. Sim. Nós sabemos sobre a operação que está para acontecer. Não podemos nos envolver. É claro. Claro. Rick respondeu com os olhos brilhantes. Mas estamos torcendo pelos mocinhos. Veio o comentário divertido. Rick deu uma risada. Então você está casada. Disse Caçalá. Ele balançou a cabeça. Sua mãe teria adorado vê-la se casar. Ele fez uma careta. Eu também. Sinto muito. Ela disse. Mas eu não tinha contado a Rick quem você era. Ela mordeu o lábio. E o que isso tem a ver? O homem mais velho perguntou. Intrigado. Sou um detetive da cidade. Rick disse sarcasticamente. Uso um terno de três anos e dirijo uma caminhonete. Diabos. Eu dirijo uma caminhonete também. Disse o general. Encolhendo os ombros. E daí? Rick já gostava do homem. Ele sorriu. Viu? Gwen perguntou a seu marido. Eu disse que ele não era o que você pensava. Snobe. O general disse. Olhando para Rick de cara feia. Não escolho meus amigos pelas suas contas bancárias. Desculpe. Rick disse. Eu não conhecia. Vai chegar lá. Filho. Parabéns pela nomeação. Rick disse. O general deu de ombros. Não sei quanto tempo vou durar. Não beijo traseiros. Se é que me entende. E falo o que penso. Não é muito popular falar o que você pensa. Às vezes. Acho que a honestidade nunca sai de moda. E tem valor. Rick respondeu. Os olhos do general brilharam. Você escolheu bem. Ele disse a sua filha. Gwen apenas sorriu. Do lado de fora. Na sala de espera. Cachrier estava falando ao telefone com alguém em Santo Nio. Enquanto o general folheava uma revista. Bárbara caminhava. Preocupada. O pai de Gwen era um caso difícil. Ela esperava que ele e Rick aprendessem a conviver. Cachrier fechou o flip de seu telefone ameaçadoramente. Eles encontraram um carro abandonado a alguns quilômetros depois de Comanche e Wells. Ele disse. Não podemos afirmar o que foi que atingiu um Amis. Mas ele tem tinta preta no paralama. E o carro de Amis é preto. Fizemos uma busca nos dados da polícia sobre o veículo. O carro é roubado. Fuentes. Machado disse calmamente. Seus olhos escuros se estreitaram. Já estou farto dele. Acho que ele se envolverá num acidente similar em breve. Eu não ouvi você dizer isso. Cachrier disse. Eu disse alguma coisa. Machado perguntou. Ora. Eu estava simplesmente anunciando uma previsão. Ameaças e atos terroristas. Ele disse. Balançando um dedo em direção a Machado. E estou convenientemente esquecendo a sua ligação com o sequestro do Spendleton por aproximadamente até a próxima hora. Depois disso. Ele acrescentou com os lábios franzidos. As coisas poderiam ficar interessantes por aqui. Machado sorriu. Vou estar bem longe até lá. Meu filho precisava de mim. Cachie sorriu. Eu tenho uma filha. Ele disse. Ela vai fazer três anos. Cabelos ruivos. Olhos verdes em um temperamento pior que o meu. Gostaria de ter conhecido meu filho quando ele era pequeno. Machado disse com tristeza. Eu não sabia sobre ele. Dolores levou seu segredo para o túmulo. Uma pena. Foi bom para mim que você não soubesse. Bárbara disse suavemente. Quando a dotei. Ele me deu uma razão para viver. Ela se levantou. Você acredita que as coisas acontecem por uma razão? Perguntou filosoficamente. Sim. Acredito. Machado respondeu com um sorriso. Talvez o destino tenha colocado a mão em tudo isso. Bem. Eu suponho. Ela começou. Tenho que voltar para casa. O general Kassawa estava dizendo enquanto saía com Rick. Mas foi um prazer conhecer você. Filho. Ele apertou a mão de Rick. Eu digo o mesmo. Rick disse a ele. Vou cuidar melhor de sua filha de agora em diante. E não serei tão inflexível da próxima vez que ela aprontar uma surpresa para cima de mim. Acrescentou com uma risada. Sei que não será. Lembre-se do que faço para viver agora. Ele disse ao homem mais jovem com um sorriso. Posso te encontrar em qualquer lugar. A qualquer hora. Sim, senhor. Rick respondeu. O general se virou para Machado. E é melhor você sair correndo do México. O mais rápido possível. Ele disse em tom confidencial. As coisas vão esquentar em sonora. Uma tempestade está chegando. Você não vai querer o ficar no caminho. Machado acenou com a cabeça. Obrigado. Oh. Eu tenho segundas intenções. Kassawa lhe assegurou. Quero aquele rato fora de barreira. Antes que ele transforme o seu país no maior centro mundial de distribuição de cocaína. Eu também. Machado respondeu calmamente. Eu prometo a você. Os dias dele de poder em breve chegarão ao fim. Gostaria de poder ajudar. Kassawa lhe disse. Mas acho que você tem bastante pessoal da inteligência e mercenários para fazer o trabalho. Incluindo um amigo seu. Machado respondeu. Sorrindo. Um amigo muito bom. Ele fará o trabalho. Ele apertou a mão de machado. Então se virou para a Bárbara. Você tem uma boca mordaz. Ela olhou para ele de cara feia. E você tem uma língua afiada. Ele sorriu. Gosto de pimenta. Ela mudou de posição. Eu também. Ela é uma ótima cozinheira. Rick disse. Deslizando o braço em volta dos ombros dela. É a proprietária do café local daqui. E cozinha a maior parte do que é servido nele. Sério? Eu mesmo sou uma espécie de chefe? Kassawa respondeu. Planto minhas próprias verduras e peço a uma gentil senhora da localidade para vir me ajudar a enlatá-las todo verão. Bárbara se aproximou. Eu também faço enlatados. Gosto de secar ervas também. Agora eu tenho meu próprio jardim de ervas. Disse o general. Mas ele não está indo tão bem quanto eu gostaria. Você tem um compostor? Bárbara perguntou. As sobrancelhas dele se levantaram. Um o quê? Uma compostor. Para resíduos orgânicos da cozinha. Ela passou a explicar como ele funcionava e o que se fazia com ele. Uma companheira de jardinagem. Kassawa disse com um sorriso radiante. Que surpresa. Tão poucas mulheres cuidam de jardins nesses últimos dias. Oh! Nós temos várias em Jacobsville que plantam jardins. Bárbara disse. Você tem que vir nos visitar no próximo verão. Posso te mostrar como cultivar pés de milho de 3 metros de altura. Mesmo em meio a seca. Acrescentou. Kassawa se aproximou um passo. Ele era enorme. Bárbara pensou. Alto e de boa aparência com a complexão de um tanque. Ele tinha cabelos pretos grossos. Olhos negros e uma pele bronzeada. Uma bela boca. Kassawa estava pensando a mesma coisa sobre Bárbara. Ela era alta. Esbelta e muito bonita. Eu poderia fazer uma visita antes disso. Ele disse em um tom baixo e profundo. Tem algum hotel por aqui? Sim. Mas eu tenho uma grande casa vitoriana. Rick e Gwen podem ficar lá também. Teremos uma reunião de família. Ela corou um pouco. Riu. E depois olhou para Machado. O convite também inclui você. Acrescentou. Se tiver terminado a sua revolução até lá. Ela disse melancolicamente. Acho que essa é uma boa possibilidade. E vou aceitar o convite. Machado disse. Ele beijou a mão dela e fez uma reverência. Obrigado por cuidar tão bem do meu filho. Ela sorriu. Ele tem sido a alegria da minha vida. Eu não tinha ninguém até Rick precisar de um lar. Eu só tenho uma filha. O general Kassauai disse com tristeza. Perdi meu filho no início deste ano por causa de um D. E minha esposa morreu há alguns anos. Sinto muito. Bárbara disse com genuína simpatia. Eu sofri um aborto do único filho que já tive. Deve ser terrível perder um que já era crescido. Pior do que a morte. Kassauai concordou. Ele limpou a garganta e desviou os olhos. Deu um longo suspiro. Bem, meu ajudante está fazendo a dança das formigas. Então acho melhor irmos embora. Ele disse. Apontando para um jovem oficial na entrada. A dança das formigas. Bárbara perguntou. Ele fica se mexendo pra lá e pra cá daquele jeito quando está com pressa para fazer alguma coisa. Como se tivesse formigas subindo nas pernas. É um bom homem. Mas um pouco impaciente. Ele encolheu os ombros. Como eu. Ele combina comigo. Kassauai apertou a mão de Rick. Tenho ouvido coisas boas sobre você através de grange. Seu chefe de polícia ali. Ele apontou a cabeça em direção a Kashi. Que estava falando no telefone outra vez. Fala muito bem de você. Rick sorriu. Bom saber. Eu amo meu trabalho. Gosto de pensar que sou bom nele. Cuide da minha garotinha. Você sabe que vou cuidar. Ele parou em frente a Bárbara e olhou para ela com silenciosa admiração. E eu te vejo mais tarde. Ela sorriu amplamente. Ok. Kassauai acenou para os outros e caminhou em direção ao jovem. Que agora estava gesticulando freneticamente. Kashi se juntou a eles um minuto depois. Desculpe. Não estava tentando ser rude. Tem um homem trabalhando no caso da batida. E estava verificando. Houve um incidente na fronteira. Perto de Del Rio. Acrescentou. Três homens saltaram sobre um agente da fronteira. O golpearam e atravessaram em direção ao México. Achamos que eram os mesmos homens que tiraram a mesa da estrada. Ótimo. Rick murmurou. Simplesmente maravilhoso. Agora vamos ter que trabalhar para tentar extraditá-los de volta aos Estados Unidos. Isso irá levar um ano. Mesmo se conseguimos obter uma identificação positiva de quem eles são. Machado franziu os lábios. Eu não me preocuparia com isso. Estes homens são fáceis de encontrar por um bom rastreador. E igualmente fáceis de lidar. Eu não ouvi isso. Kashi disse. Machado riu. Claro que não. Eu estava. Novamente. Fazendo uma previsão. Obrigado por ter vindo comigo. Rick disse a Machado. E pelo ombro mais cedo. Machado deu em seu filho um abraço de urso. Eu sempre estarei por perto. Sempre que você precisar de mim. Ele procurou o rosto do homem mais jovem. Tenho muito orgulho de ter um homem igual a você como meu filho. Rick engoliu em seco. Tenho orgulho de ter um homem igual a você como meu pai. Os olhos de Machado ficaram suspeitosamente brilhantes. Ele riu de repente. Nós dois estaremos aos prantos num minuto. Tenho que ir. Grange está me esperando no estacionamento. Não posso dizer nada oficialmente. Kashi disse ao general. Mas, particularmente, lhe desejo boa sorte. Machado apertou a mão dele. Obrigado, meu amigo. Espero que o seu patrulheiro esteja bem. Eu também. Disse Kashi. Rick acompanhou Machado até a porta. Do lado de fora. Winslow Grange estava sentado ao volante da caminhonete de Machado. À sua espera. Machado se voltou para o seu filho. Quando chegar a hora. Ficarei feliz em deixá-lo se tornar minha ligação com as autoridades norte-americanas. E isso irá acontecer. Ele acrescentou solenemente. O meu país tem muitos recursos que irão atrair interesses estrangeiros. Prefiro lidar com repúblicas ou democracias. Em vez de estados totalitários. Uma sábia decisão. Rick disse. E quando a hora chegar. Eu estarei aqui. Machado sorriu. Que vai esconder os mijos. Ele disse. Usando o tom familiar que só era aplicado a família e amigos íntimos. Isso fez com que Rick se sentisse aquecido por dentro. Que seu pai já sentisse afeição por ele. Ele acenou enquanto os dois homens na caminhonete partiam. Rick esperava que seu pai não fosse morto na tentativa de retomar barreira. Mas, também, Machado era um general e ganhar o título de forma justa em muitas batalhas. Ele ficaria bem. Rick tinha certeza disso. Gwen foi para casa dois dias depois. Ela usava uma cinta em volta da costela e estremecia toda vez que se movia. O tenente havia lhe concedido uma licença por doença. Mas ela estava impaciente para voltar ao trabalho. Rick teve de fazer ameaças para mantê-la na cama. Em repouso absoluto na casa de Bárbara. E eu sou um fardo para sua pobre mãe. Gwen protestou. Ela tem um negócio para administrar e aqui está ela. Me trazendo comida em bandejas. Ela não se importa. Rick assegurou. Claro que ela não se importa. Bárbara disse enquanto trazia sopa e biscoitos criam craquer. Ela está trabalhando no planejamento de um fantástico jantar de ação de graças daqui a duas semanas. Vou convidar seu pai. Disse a Gwen e depois corou um pouco. Acho que isso seria bom. Eu não sei. Ela hesitou. Olhando ao seu redor. Ele é o chefe da CIA e está acostumado a cristal e porcelana fina. Papai não usa os talheres e pratos conforme manda a etiqueta em casa. Gwen disse sicamente. Ele gosta de pratos brancos de cerâmica simples. Grossas canecas de café da Starbucks e pratos simples para comer. Ele não é uma pessoa de modos extravagantes. Embora seja capaz de se misturar na alta sociedade quando tem que fazê-lo. Papai pensará nisso como um alívio bem-vindo da loucura que é degraus seus cios. Do qual estou feliz por estar fora. Ela acrescentou decididamente. Nunca gostei de ter que ser anfitriã de festas. Gosto de trabalhar na aplicação da lei. Eu também. Rick disse. Sorrindo calorosamente para sua esposa. Só lamento o que aconteceu com você Ames. Sim. Ouviram algo a respeito de Ames? Cachrier disse que ele recuperou a consciência esta manhã. Bárbara disse com um sorriso. Está tudo voltando a ele. Ele se lembrou de como os homens eram. Ames teve uma visão melhor deles do que você. Ela disse a mulher mais jovem. Ele reconheceu Fuentes. O próprio Fuentes. Gwen ficou chocada. Porque ele mesmo faria o trabalho sujo. Fuentes sabe que você está casada comigo e que eu sou filho do general Machado. Rick disse sombriamente. Acho que estava tentando atingir o general de uma forma indireta. Deve ter pensado que era eu dirigindo. Não teria como ele saber que você estava com Ames. Sim. Bárbara disse preocupada. E ele pode tentar novamente. Você não pode ir a lugar nenhum sozinho a partir de agora. Pelo menos até Fuentes ser preso. Ele não será. Rick disse friamente. Dezenas de policiais têm tentado prendê-lo. Ninguém obteve sucesso. Ele tem um esconderijo nas montanhas e guardas em cada ponto de controle. Um agente secreto morreu tentando se infiltrar no acampamento dele há algumas semanas. Eu adoraria vê-lo atrás das grades. Tentar colocá-lo lá é que é o problema. Bem. Seu pai não está muito feliz com ele no momento. Bárbara comentou. E o general tem meios e recursos aos quais não temos acesso. Gwen concordou. Verdade. Disse Rick. Acho que é bem capaz de ouvirmos algumas boas notícias sobre Fuentes e seu bano em breve. Bárbara disse. Mas, por enquanto, meu foco principal é colocar a sua esposa novamente de pé. Ela disse a seu filho. Boa comida e um pouco de mime sempre resolvem o problema. Você é uma boa mãe. Disse Rick. Uma mãe muito boa e estou tão feliz que você será minha também. Gwen disse com um sorriso caloroso. Ela se mexeu na cama e gemeu. Hora dos remédios. Bárbara disse. E saiu para buscá-los. Rick se curvou e beijou Gwen suavemente entre os olhos. Trate de melhorar. Ele sussurrou. Tenho planos eróticos para você num momento futuro. Muito em breve. Ela riu. Estremecendo. E ergueu a boca para tocar a dele. Você não é o único com planos. Maldita costela. Hora ruim. E é a culpa de Fuentes. Rick murmurou. Enquanto roçava ternamente a boca de Gwen com a dele. Mas nós temos eternidade. Sim. Ela sussurrou. Radiante. Para sempre. O dia de ação de graças veio rapidamente. E de todas as coisas. Com neve. Rick e Gwen saíram para o quintal da casa de Bárbara e riam à medida que ela se empilhava nos galhos sem folhas das árvores ao redor da cerca. Neve. Ela exclamou. Eu não sabia que nevava no Texas. Ei. Nevou na África do Sul duas vezes em agosto. Ele ressaltou. O clima está maluco. Gwen sorriu e o abraçou. Ainda estremecendo um pouco. Porque sua costela estava sensível. No entanto. Ela estava se curando rapidamente. Logo estaria inteira de novo e pronta para mais aventuras amorosas com seu novo marido. É o seu pai vindo ali? Ele perguntou a Gwen. Ah. É. Ele disse que não perderia um jantar caseiro de ação de graças por nada nesse mundo. Ele sabe cozinhar. Mas odeia fazer isso nos feriados. E come fora a maior parte do tempo. Papai está muito animado. E não só em relação a comida. Ela acrescentou com um sorriso o travesso. Acho que ele gosta da sua mãe. E não é que eles combinam. Ele meditou. Sim. Combinam. Ambos estão sozinhos e tem aproximadamente a mesma idade. Papai é um cara e tanto. Mas ele é chefe de uma agência federal. Ele mora em Washington de Graus Celsius. E ela tem um restaurante aqui. Rick pontuou. Se eles realmente quiserem. Encontrarão um jeito. Acho que sim. Ele se virou para ela. Em meio a cortina branca de flocos de neve. E a puxou suavemente para o seu peito. A melhor coisa que já fiz na vida foi casar com você. Ele disse sombriamente. Posso não dizer muito isso. Mas eu te amo demais. Ela aprendeu a respiração ante a ternura em sua voz profunda. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. Ele se curvou e atraiu a boca de Gwen sobre a dele. Provocando o lábio superior com a língua. Afastando os lábios dela para que os dele pudessem cobri-los com ardor. Ele esqueceu tudo no calor explosivo do desejo. Seus braços se fecharam em volta dela. Envolvendo-a com tanta força que ela gemeu. Ele ouviu aquilo e se afastou imediatamente. Desculpe. Rick disse rapidamente. Eu esqueci. Ela riu ofegante. Está tudo bem. Eu me esqueci também. Mais uma semana ou duas e vou estar em boa forma. Ele levantou uma sobrancelha e olhou para o corpo elegante curvilíneo dela em um jeans e um suéter apertado. Pois eu digo que você está em boa forma. Ele murmurou cicamente. Oh, você. Ela o socou levemente no peito. Formosa, sexy e doce. Eu sou um homem de sorte. Ela se ergueu e o beijou de volta. Nós dois somos sortudos. Ele suspirou. Acho que deveríamos voltar lá pra dentro e nos oferecermos para descascar batatas. Acho que sim. Ele a beijou novamente. Sorrindo. Daqui a um minuto. Ela suspirou. Sim. Um minuto. Ou dois. Ou três. Dez minutos depois. Eles entraram. Bárbara lhes deu um olhar divertido e entregou a Rick uma panela enorme e cheia de batatas e uma faca. Ele suspirou e começou a trabalhar. O general veio com uma comitiva. Mas eles ficaram hospedados no hotel local em Jacobsville. O general Kassawa acabou deixando que seu assistente e um ajudante mudassem para a casa de Bárbara com ele. Com a permissão dela. É claro. E ele tinha uma mala cheia de equipamentos eletrônicos que precisava encontrar um espaço vital também. Eu tenho que manter contato com todo mundo no meu departamento. Monitorar a rede. Responder as solicitações. Informar as pessoas certas no departamento de segurança sobre minhas atividades. Disse o general. Recitando suas funções. É um trabalho maravilhoso. Mas toma a maior parte do meu tempo. É por isso que tenho sido negligente no quesito e-mail. Ele acrescentou com um sorriso para Gwen. Na minha opinião você está se saindo muito bem. Considerando o pouco tempo livre que tem. Papai. Ela lhe disse. Obrigado. Ele experimentou a farofa. Fechando os olhos enquanto a saboreava e ao caldo de miel doce de peru. Isso está maravilhoso. Bárbara. Obrigada. Ela respondeu com um grande sorriso. Adoro cozinhar. Eu também. Gwen acrescentou. Bárbara está me ensinando a fazer as coisas corretamente. Ela aprende rápido. Também. Bárbara respondeu sorrindo para sua nora. Seu pão de milho é maravilhoso. E não ensinei isso a ela. É sua própria receita. Ela é muito talentosa. Obrigada. E o tal de Fuentes que atingiu aquele carro que você estava. Caçói perguntou a Gwen. De repente. Que estranho. Ela respondeu. Em tom de gozação. Fuentes parece ter desaparecido. Ninguém o viu desde o acidente. Muito estranho. Comentou o general. Não é? E o rapaz que estava dirigindo com você? Ele acrescentou. Enquanto mergulhava o garfo na salada de batata. Saiu do hospital e já voltou ao trabalho. Gwen disse calorosamente. Ele vai ficar bem. Graças a Deus. Fico feliz por isso. Ele olhou para Rick do outro lado da mesa. Pelo que entendi. Seu pai deixou o México. Rick sorriu. Sim. Eu ouvi algo sobre isso. Então as coisas vão esquentar em barreira muito em breve. Eu diria. O general acrescentou. Rick concordou. Muito em breve. Chega de falar sobre revolução. Bárbara disse com firmeza. Ela se levantou com um grande sorriso. Eu tenho uma surpresa. Ela foi até a cozinha e voltou com uma torta enorme de creme de coco. Ela colocou na mesa. Isso é creme de coco. Bárbara assentiu. Ouvi dizer que é a favorita de alguém. Minha. O general Kassawa disse. Obrigado. O prazer é todo meu. Ela cortou em fatias e colocou uma num pratinho para ele. Se você ainda tiver espaço depois de todo aquele piru e farofa. Eu arrumo um espaço. Ele disse com tanto fervor que todos riram. O general ficou por dois dias. Rick. Gwen e Bárbaro o levaram para dar uma volta em Jacobsville. E o apresentou às pessoas. Ele se adaptou como se tivesse nascido lá. Kassawa voltaria para o Natal. Ele garantiu. Ele teria que desaparecer num passe de mágica para fugir de todas aquelas festas de feriado em Washington. De grau seu se us. Rick teve notícias de seu pai. Também. Os mercenários tinham desembarcado num país aliado de Machado. Perto da fronteira de barreira. E estavam se concentrando para um ataque. Machado disse a Rick para não se preocupar. Que estava acerto da vitória. Mas só por via das dúvidas. Queria que Rick soubesse que o ponto alto de sua vida até aquele momento tinha sido conhecer o seu próprio filho. Rick ficará desarmado com aquela declaração. Ele contara a Gwen mais tarde que aquilo significara mais para ele do que tudo. Bem, tudo. Exceto se casar com ela. Claro. Eles se mudaram de volta para o apartamento dela. Porque era mais perto de seus empregos. Deixando de Rick vago no momento. Gwen foi para casa mais cedo uma sexta à noite. E quando Rick entrou pela porta. A encontrou de pé perto do sofá vestindo um conjunto de lingerie que fez seu coração bater como um tambor. Eu estava aqui experimentando meu conjuntinho novo e aí está você. Em casa mais cedo. Que timing perfeito. Ela ronronou. E se moveu em direção a ele com o cabelo longo e mácio em volta dos ombros. Seus braços se erguendo para envolvê-lo com ardor. Ele mal fechou a porta a tempo. Antes que acabassem num emaranhado febril no tapete. Capítulo 11 Suas costelas. Rick falou. Ofegante. Estão bem. Gwen sussurrou. Se erguendo com o ritmo lento e firme. Seus olhos reviravam com a onda avassaladora de prazer que acompanhava os movimentos. Oh, meu Deus. Ela gemeu. Tremendo. Só fica melhor. E melhor. Ele falou entre os dentes. Sim. Um gritinho estridente escapou de sua garganta apertada. Ela abriu os olhos amplamente enquanto Rick começava a tremer e o observou. O corpo dele ondulava em meio ao éstase. Ele fechou os olhos e gemeu impotente. Enquanto arqueava e se rendia ao prazer. Gwen observou colocar seu próprio corpo em chamas. Ela se movia involuntariamente. Levantando. Levantando. Contraindo-se à medida que o sentia o prazer crescer e crescer e crescer. Como um vulcão lançando pedras e chamas antes que explodisse. De repente. E mandasse chuva de fogo para o céu. Ela estava como o vulcão. E quando suas explosões. Sentindo seu corpo queimar e arder e se consumir nas infinitas chamas da paixão. Gwen não conseguia parar de se mover. Mesmo quando o ápice foi atingido e começou a cair do torre do pico. Descendo nas ardentes cinzas. Não. Ela falou com a voz sufocada. Não. É cedo demais. S-H-H-H-H-H. Ele sussurrou em seu ouvido. Eu não vou parar até que me peça. Rick roçou sua boca com a dele e voltou a se mover em um ritmo lento e profundo. Que muito rapidamente a trouxe de um pico para outro ainda maior. Ele levantou a cabeça e olhou para seus lindos seios rosado. Com os bicos enrijecidos e empurrava enquanto Gwen se erguia para ele. Sua barriga lisa alcançando a dele para tentá-lo a repousar sobre ela. Pressioná-la no tapete mácio enquanto o ritmo crescia repentinamente rápido. Firme e urgente. Agora. 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 Ela gemeu impotente. Tremendo enquanto o prazer começava a crescer além de qualquer coisa que havia experimentado antes nos braços dele. Oh. Por favor. Agora. Rick investiu com força e a sentiu ondular em torno dele. Uma vibração de movimento que o fez cambalear para fora do limite. No espaço. Ele gritou. Seu corpo se contraindo enquanto tentava chegar ainda mais perto. Eles estremeceram e estremeceram juntos. Até o prazer finalmente começar a se infiltrar em níveis controláveis. Rick desabou sobre ela. Seu corpo pesado. Rígido e quente. E Gwen segurou enquanto começavam a respirar normalmente outra vez. Isso foi incrível. Ela sussurrou na garganta dele. Pensei que já tínhamos encontrado o limite. Ele sussurrou de volta. Mas. Aparentemente. Não. Ele riu fracamente. Rick levantou a cabeça. Sua costela. Disse de repente. Ela está bem. Gwen assegurou. Eu não teria sentido mesmo se não estivesse bem. Acrescentou com um vistoso rubor. Ela procurou os olhos escuros dele. Você é simplesmente fantástico. Ele sorriu. Você também é. Ele ergueu uma sobrancelha. Espero que esteja planejando tornar um hábito me encontrar na porta com uma lingerer rosa transparente. Porque tenho que te dizer. Eu realmente gosto disso. Ela riu suavemente. Foi sem querer. Eu a estava experimentando e ouvi sua chave na porta. O resto é história. Ele a beijou suavemente. História mesmo. Rick começou a se retirar e ela fez uma careta. Desculpe. Ele disse. E se moveu mais suavemente. Fizemos isso um pouquinho rude demais. Não. Não fizemos. Ela negou. Sorrindo mesmo com desconforto. Ele a levou para o quarto e enfiou a ambos na cama. Deixando as roupas onde haviam sido espalhadas. Nós não jantamos. Ela protestou. Nós tivemos a sobremesa. O jantar pode esperar. Ele a puxou para os seus braços e apagou a luz. E dormiram até de manhã. O dia de Natal veio com uma enorme refeição. Toda a família. Exceto pelo general Machado. E música natalina em volta da árvore de Natal na sala de estar da casa de Bárbara. Rick e Gwen haviam feito uma oferta pela casa. A vizinha e a família que a estava vendendo aceitou. Eles assinariam os papéis no mês seguinte. Era um momento excitante. Bárbara e o general Gênica Sawai se davam bem de vez em quando. Mas com pequenas e inesperadas explosões em algumas horas. O general era muito teimoso. Ao que parecia. E ele tinha ideias muito definidas sobre certos métodos de cozimento. Considerando que ele apenas começara a ser um chefe cinco anos atrás. E Bárbara vinha fazendo isso há anos. Eles estavam propensos a se confrontar. E se confrontavam. Quanto mais discutiam receitas. Mais alto as discussões se tornavam. Gwen havia renunciado o seu cargo federal. Com a benção de seu pai. E agora estava trabalhando em tempo integral como detetive no esquadrão de Rick. No DP de São Antônio. Seus inexperientes esforços resultaram em acusações de assassinato contra Miquel Nagan. O homem detido. Mas não condenado pelas acusações de agressão concernentes a uma universitária. Ele também era o suspeito de outra investigação sobre um caso antigo similar. Em que as acusações estavam pendentes. Do Nagan havia sido visto no apartamento da vítima mais recente. Antes de sua morte. Em São Antônio. Confrontado com evidências irrefutáveis de sua culpa. Uma impressão digital parcial e fluidos compatíveis de DNA conclusivos encontrados no corpo da vítima. Ele confessou. Um defensor público tentou argumentar que os direitos do acusado não haviam sido lidos. Mas o próprio prisioneiro assegurara a seu advogado que eles foram lidos. E que ele mantinha sua confissão. O homem começara a chorar. Ele não tinha a intenção de ferir nenhuma delas. Mas elas eram tão bonitas e nunca conseguira convencer uma garota a sair com ele. Ele matara aquela outra garota. Também. Porque tinha caçoado e rido dele. Esta garota que tinha acabado de matar. Ela fora gentil. Do Nagan não se importava se fosse para a prisão. Ele disse a Gwen. Não queria machucar mais ninguém. Ela o entregara ao escritório do promotor com um sorriso triste. Um assassino com consciência. Que incomum. Mas isso não trazia as mulheres mortas de volta. Por outro lado. A equipe de casos arquivados estava com um sentimento de satisfação. Deviam a Gwen um belo jantar. Eles lhe disseram. E o entregariam a qualquer hora que ela pedisse. Ela também falou com os pais das mulheres mortas. E lhes deu algum consolo. No fato de que o assassino seria levado à justiça. E, muito provavelmente, sem um julgamento longo e doloroso. Que só traria de volta lembranças horríveis das tragédias. O patrulheiro de Santo Nio. Simos. Que tinha ido a tocaia com Rick Gwen. Fora demitido da força repentinamente. Sem explicação. Ninguém no departamento sabia o que tinha acontecido. O patrulheiro Ames em Jacobesville estava felizmente de volta ao trabalho e sem sequelas aparentes. Em barreira. Havia rumores de uma invasão. Estava em todos os noticiários. O general Kassauai. Quando questionado sobre a veracidade desses rumores. Apenas sorriu. Gwen entregou a Rick um presente embrulhado e esperou pacientemente que ele o abrisse. Ele olhou lá dentro e depois de volta para ela com admiração. Como você sabia. Ela sorriu e acenou com a cabeça para a Bárbara. Que riu. Obrigado. Ele disse. Tirando um DVD de uma importante partida de futebol dos Estados Unidos contra o México que tinha perdido por causa do trabalho. Eu gostei de verdade. Eu sei que você viu os resultados. Mas foi um grande jogo. Gwen disse. Aqui. Abra o seu. Ele disse. E lhe entregou um pequeno presente. Ela o abriu. Era uma caixa de joalheria. Gwen levantou a tampa e lá estava um pequeno e lindo anel de diamante. Rico retirou e o deslizou no dedo dela. Eu achei que você deveria ter um. Não é o maior que tem por aí. Mas é dado com todo o meu coração. Ele beijou o anel. Ela começou a chorar e o abraçou apertado. Eu não me importaria se fosse um anel de charuto. Ela disse. Eu sei. É por isso que eu queria que você o tivesse. Que homem doce. Ela murmurou. Ele suspirou. Que homem feliz. Ele acrescentou. Beijando-lhe o cabelo. Gwen olhou para ele com olhos cheios de amor. Sabe. Ela disse. Olhando rapidamente para sua mãe e o general Kassauai. Que estavam olhando para os livros de receitas que haviam dado um ao outro. Acho que este é o melhor natal da minha vida. Eu sei que é o melhor da minha. Ele respondeu. E é apenas o primeiro de muitos. Sim. Ela disse. Sorrindo de orelha a orelha enquanto tocava a bochecha dele com as pontas dos dedos. O primeiro de muitos. Feliz Natal. Ele a beijou. Feliz Natal. O repentino zumbido do celular de ricos interrompeu. Ele enfiou a mão no bolso com uma careta. Provavelmente era um caso e ele teria que ir para Santo Nioh no dia de Natal. Ele olhou o número. Era um tipo estranho de número. Alô? Ele disse. Feliz Navidade. Uma voz profunda cantou. Feliz Navidade. Feliz Navidade. Alguma coisa. Alguma coisa. Y. Felicidade. Você esqueceu a letra. Rick riu. Encantado. Que vergonha. É Feliz Navidade. Próspero Anho Y. Felicidade. Ele acrescentou presunçosamente. Sim. Uma vergonha. Mas estou muito ocupado e minha mente está em outras coisas. Feliz Natal. Meu filho. Feliz Natal pra você. Papai. Ele disse. Reluzente. Porque seu pai arranjara tempo no meio de uma revolução para lhe desejar boas festas. As coisas estão indo bem aqui. Talvez em breve você e sua adorável esposa virão me visitar. E vou enviar um avião para buscar vocês. Isso seria ótimo. Rick disse. Ele babuciou o papai paraguém. Que sorriu. Enquanto isso. Seja um bom menino e papai noel irá te enviar algo muito bom num futuro próximo. Eu não te dei nada. Rick disse com tristeza. Houve uma risada profunda. Você deu. A esperança de netos. Isso é um presente sem medida. Vou fazer o meu melhor. Rick respondeu. Em tom brincalhão. Houve uma interrupção. Sim. Já estou indo aí. Desculpe. Eu tenho que ir. Me deseje sorte. Sabe que desejo. E feliz natal. Meu filho. Feliz natal. Ele desligou. Isso foi uma surpresa muito agradável. Disse Rick. Gwen sorriu. Sim. Não é uma receita simples. O general estava resmungando. Ninguém consegue fazê-la direito. É uma receita estúpida. Qualha toda vez. Não é estúpida. E sim. Dá pra ser feita. Bárbara murmurou de volta. Eu estou te dizendo. É impossível. Eu sei. Eu tentei. Oh. Pelo amor de Deus. Vem aqui e vou te mostrar. Não é difícil. Isso é o que você pensa. Parem de resmungar. É natal. O general fez uma careta. Tudo bem. Merda. Gênio. Ele suspirou. Droga. Muito melhor. Ela disse com um sorriso. Eu não vou ser corrigido por uma cozinheira. Ele a informou. E só pro caso de você não ter notado. Eu sou o chefe da CIA. Nesta casa, você é um chefe aprendiz. Agora, pare de resmungar e vamos lá. Este é um dos molhos mais fáceis do mundo. E você não vai coalhá-lo se apenas prestar atenção. O general ainda estava resmungando quando seguiu Bárbara para a cozinha. Houve um barulho alto de panelas e frigideiras. E da geladeira sendo aberta. Vozes murmuravam. Rick puxou Gwen para os seus braços e a beijou alvidamente. Eu te amo. Eu também te amo. Viu? Eu te disse. Está coalhando. Não está coalhando. Está reduzindo. Maldição. Você colocou a manteiga cedo demais. O general estava furioso. Eu não coloquei. Rick revirou os olhos. Acha que poderia fazer algo sobre o seu pai? Se você fizer algo sobre sua mãe. Ela retornou com um sorriso. Eu não vou aumentar a temperatura. Esse livro está errado. O general disparou. Rick olhou para Gwen. Gwen olhou para Rick. Na cozinha, as vozes estavam cada vez mais altas. Sem uma palavra. Eles foram para a porta da frente. Abriram e correram para o seu carro. Rick estava rindo. Eles não vão nem sentir nossa falta. Ele disse. Enquanto ligava o veículo. E talvez, se ficarem sozinhos, façam as pazes. Você acha? Ela provocou. Ele dirigiu até a casa que estavam comprando. Desligou o motor e olhou para ela. Nós vamos ser muito felizes aqui. Gwen disse. Suspirando. Vou fazer um jardim e sua mãe pode me ensinar a fazer enlatados. Sim. Ele a puxou para mais perto. Se ela e seu pai não se matarem. Acrescentou. Eles vão ter que aprender a conviver. Ah. O telefone tocou. Rick abriu. Alô? Vocês poderiam voltar para casa um minuto? Bárbara perguntou. Claro. Se for seguro. Ele brincou. Do que vocês precisam? Bem. Nós poderíamos ter um pouco de ajuda na cozinha. Fazendo molho. Tirando molho holandês do cabelo. E das cortinas. E dos armários. E das paredes. Mamãe. Ele exclamou. O que aconteceu? Ele achou que eu estava fazendo tudo errado. E eu achei que ele estava fazendo tudo errado. E. Bem. Nós meio que. Uh. Jogamos a panela para cima. Você está bem? Na verdade. Sabe. Eu acho que ele estava certo. Fica muito bom com menos sal. Entendo. Ele está procurando uma outra frigideira. Então vocês poderiam se apressar? Ela sussurrou. E depois desligou. O que está acontecendo? Gwen perguntou. Ele sorriu enquanto ligava o carro. Guerra dos mundos parte e temos que ajudar a limpar a carnificina na cozinha. Como é que é? Eles jogaram molho holandês por toda a cozinha. Pelo menos estão se falando? Ela ressaltou. Ele apenas balançou a cabeça. O general e sua mãe poderiam eventualmente concordar com uma trégua. Mas Rick tinha a sensação de que seria um longo inverno. Ele puxou Gwen para mais perto e beijou o topo de sua cabeça. Ele poderia lidar com qualquer coisa. Pensou enquanto a tivesse. Gwen suspirou e fechou os olhos. Panela que muitos mexem. A comida estraga. Ela se perguntou em voz alta. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele concordou. Vamos lá conferir. Fechado. Eles dirigiram para casa pelas ruas coloridas. Com luzinhos vermelhas. Azuis. Amarelas e verdes. E guirlandas de azevinho e abeto. No meio da praça da cidade estava uma enorme árvore de Natal cheia de enfeites. Com presentes de madeira pintada debaixo dela. Um dia, Rick disse. Vamos trazer nossos filhos aqui quando acenderem a árvore. Gwen sorriu. Sim. Ela disse. E isso era uma promessa. Um dia, a árvore foi ficando cada vez menor no espelho retrovisor conforme eles desciam a longa estrada que conduzia a casa de Bárbara. Aquele era. Rick pensou. Realmente o melhor Natal de sua vida. Ele olhou para Gwen e viu nos olhos dela que ela estava pensando a mesma coisa. Duas pessoas solitárias que encontraram uma na outra a resposta de um sonho. Fim.